Bom dia, galera da Arena, áudio e vídeo ok aí no canal da Arena. Sei que pelo meu canal tá beleza. Bom dia, galera da Arena. Fala, Freitas. Bom dia. Fala, Maurício. Pô, mas já, Antônio? Já deu o Darth Vader já? Tchau. 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 Vamos lá, galera. Bom dia. Tchau. O áudio tá meia boca aí, né? Já tô sabendo já que tá Tim Maia. Mas vamos lá, pra gente não perder aqui a abertura, vamos assim mesmo, quando o mercado acalmar, eu tento reiniciar. Eu falo, Eduardo, não. Eu falo, Eduardo, não. Índice. abriu um pouquinho pra baixo, abriu um pouquinho pra baixo, puxou pra cima, ameaçou dar uma arrancada pra cima, mas não foi. Valeu games, mudei aqui a data agora que eu vi que tava dia 8, mas eu corrigi aqui. Obrigado. Obrigado. Leilão esticou bastante. A gente pode esperar o rompimento desse candle atual e não o rompimento do anterior. O índice, o problema de operar o rompimento aqui do índice do primeiro candle é o stop muito longo, mas a gente já viu ontem que a volatilidade do índice tá muito alta, tá? Então não sei se é bom operar com o stop curto hoje não. Ontem mesmo eu tomei um monte de violino e vi as operações indo nos gains total, gains totais, depois de ter estopado, né? Então não tem jeito, vamos partir pro stop longo hoje. Fala, Dolfo, fala sim, Tia, beleza? Fala, Renato, é, não, eu alterei, eu alterei já. Obrigado aí pelo alerta. Fala, não, é, é, eu vou, vamos deixar passar a abertura. Se der, quando der umas 9h30, se o mercado der uma sossegada, eu reseto aqui pra normalizar o áudio. Então, por enquanto, não tem muito o que fazer, o índice não consegue pegar direção, o dólar vai consolidando a alta, hein? O dólar vai consolidando a alta. Deixou o lute em maia hoje, aproveita, hein? Aproveita que é de graça. Fala, Nerson, é, não, eu já tô ciente já do áudio, só não quero reiniciar agora logo na abertura do mercado, daqui a pouco a gente ajusta. Deixa, deixa, deixa o mercado passar pelo menos esses primeiros minutos aí, primeiros 15, 20 minutos, se o mercado estiver acelerado, não, e a gente vai manter, vai com som ruim mesmo até onde dar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala, Hélio. Cara, esse papo de vez em quando rola. Quanto vou deixar de margem na corretora? Sinceramente, deixaria 3 mil reais por contrato, por produto. Porque se você precisar de uma operação, se você quiser, precisar não, precisar não é a palavra correta. Mas se você quiser transformar uma operação em swing trade, você vai ter margem, não vai ter dor de cabeça. Eu digo escolher, não precisar, porque às vezes a pessoa está no prejuízo ou resolve virar swing. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Vender índice, vender no 610 e comprar dólar. Vou comprar rompimento mesmo. Pode tentar comprar pescar um pouquinho mais embaixo aqui no 81,5, tá? Mas 82,5, 81,5 é a entrada no dólar. O stop do dólar vai ficar aqui embaixo no 68,5. Não tem jeito, é stop longo mesmo. Pegou o dólar. O índice, o stop curto fica aqui no 815, 820. Agora, ontem, a gente não se deu muito bem com os stops curtos, tá? O stop longo foi melhor. O dilema. Eu vou tentar o stop... Eu vou... Eu vou no stop longo. Vou no stop longo. Falei a manhã inteira. A manhã inteira não, mas estou desde a Invertura falando da questão da volatilidade. Vamos para o stop longo. Ainda não está tão longo. Ontem estava mais longo ainda. Ontem está falando de quase 500 pontos de stop. Vamos lá. O dólar acabou ficando mais longo, né? Então, o dólar pegou aqui a nossa entrada no 81,5. Pode botar uma parcial curta aqui no topo de ontem? Até pode. Mas eu vou te falar, o topo de ontem rompido é mais um sinal de força. Então, eu vou tentar dar uma esticada nesse trade aqui. Ainda está bem cedo. Dá para pegar um preço médio aqui embaixo? Olha, o teste do ajuste também pode ser um bom ponto para a compra, tá? Se o dólar vier bater aqui embaixo, para quem não entrou, dá para montar a posição. E para quem já está dentro, dá para fazer, aumentar um pouquinho mais para melhorar o preço de entrada. Fazer o famoso preço médio. Eu acho que vou fazer a parcial curta mesmo. Vamos fazer a primeira parcial mais curta aqui no 87. E o gain, eu vou deixar um pouquinho mais longe. Lá no 401. A gente pode até fazer o stop móvel, tá? Mas não... Não sei se vai ser negócio agora na largada, não. E vamos lá. Vamos ver se esse índice pega aqui a venda. A venda é para tentar pegar o 390 e depois aqui o 230. Fala, Marilena. Beleza? A verdade, Marilena, ontem o Juba teve aquele problema na internet. Mas a gente depois estava conversando lá, o time e tal. E ele está revendo lá a questão... Aquele probleminha lá que ele teve no final do ano passado. Está querendo voltar. Então a gente falou, pô, Juba, então já aproveita aí. Já dá um tempo, já dá uma desacelerada para não voltar, né? De forma preventiva. E aí a gente ficou combinado assim. Ele vai... Essa semana ele vai ficar off. Tem carnaval semana que vem. Lembrando que não vai ter pregão segunda, nem terça e quarta, só a partir de uma hora. Então ele já vai ficar off esses dias para voltar depois do carnaval já mandando bala. Então, basta assim. Está tudo bem. É uma questão muito mais preventiva do que outra coisa, tá, pessoal? Então não precisam ficar preocupados. É mais uma cautela do que... Do que alguma coisa assim realmente para preocupar, tá? É, porque vai... É, Richard, não tem jeito, né? Estresse e tal. Esse tipo de coisa vai acumulando, né? Então... Tem que desacelerar. Tem jeito, tem que desacelerar. Então tá, a gente está vendido aí no R$119,610. Parcial R$119,390. Final R$119,230. Stop no R$119,910. Depois a gente pode encurtar o stop do índice. Lembrando, eu optei por deixar o stop mais longo para evitar o violino, tá? Para evitar o violino do índice. Dolita, a gente pegou aqui no pullback no R$119,5, mas esse pullback está começando a virar reversão, tá? Quem está fora do dólar, o teste do ajuste e teste da média de R$9, é boa entrada. Se o dólar vier aqui embaixo, eu vou montar, vou aumentar minha mão aqui, vou fazer um médiozinho, ou o setup da raiva, né? na região aqui do... 72,5, 73, tá? Fala, M&M, fala, Eduardo. Bom dia, fala, Adria. É, não, João. E assim, exatamente, o que o Fabiano falou, o Giba, ele é muito acelerado, então, cara, ele pega um monte de coisa para fazer quando dá um afoguinho, tipo assim, ah, beleza, a gente, por exemplo, fez esse rearranjo aí da arena. Então, cada um vai ficar com menos tempo para transmitir na arena. Pô, ele pegou mais coisa para fazer, entendeu? Eu também, não posso falar nada, mas é diferente, ele está lá na frente, eu estou ainda no início, ainda tenho muito para trabalhar para chegar no nível do Giba. Então... Ele, em vez de desacelerar, ele arrumou mais coisa para fazer. Aí, tem que dar uma desacelerada, tem que tirar o pé. Essa situação também de não poder sair de casa, essa quarentena também é estressante. O Giba é sempre um cara muito sociável, de sair com a galera para conversar, para almoçar, então, ele sente falta de estar no escritório. Isso estressa também, né? Ficar em casa estressa também. Então, enfim, a gente sugeriu para ele tirar essa semana de folga, ele topou, e aí, semana que vem, ele volta. Semana que vem, depois é o carnaval, né? Falei que beleza. Mas está tudo bem, galera. Como eu falei, ele está tranquilo, é muito mais uma questão de prevenir antes que a coisa piore, né? Então, tá. A gente está rolando aí nossa... Tomando um calor na venda do índice, mas, por enquanto, normal. Está ali dentro de uma zona de congestão. Doleta bateu, o VWAP virou para cima, está na briga. Está sem muita vontade. Daqui a pouco, a gente encurta esse stop do dólar, mas, por enquanto, tem que deixar ele rolar um pouquinho mais frouxo mesmo, tá? Fala, Andressa. Fala, Bruno. Bom dia. Fala, Reginaldo. Tão, mas é o que a gente estava falando aqui mais cedo. Tanto o índice quanto o dólar, desde ontem, dessa semana, né? Estão muito voláteis, tá? O stop... Eu geralmente evito o dólar com o stop acima de 10 pontos, mas com a volatilidade que ele tem apresentado esses dias, não tem jeito. Eu tenho que aumentar um pouco mais o índice idem. Ontem, a gente foi operar com o stop de 200 e poucos, 300 pontos. Tomou um monte de violino. O stop está na faixa de 500 pontos. Ou seja, quem deixou o stop mais folgado ontem ganhou dinheiro. Quem botou o stop curto perdeu. Então, hoje, a gente já está entrando já com essa mente voltada para um dia de volatilidade mais alta. e a gente já está entrando. dólar deixando mais um pavio mais um que andou de indefinição mas por enquanto sustenta acima da média de 9 sustenta acima do ajuste sustenta acima da VWAP os sinais ainda são bastante positivos o que atrapalha aqui é o que andou de indefinição em si e a banda de Bollinger superior o topo de ontem é um ponto de barreira é onde eu estou fazendo a parcial mas uma vez rompido pode dar mais da chão pro da pista pro dólar andar, entendeu? no um minuto em qual, Rubem? no dólar ou no índice? fala, Thiago, cara, eu estou com um problemazinho no áudio ontem eu não conseguia tentei acessar o pessoal da TI e não conseguia na verdade eu não conseguia a tempo quando eu consegui falar com eles eu entrei em reunião eu tive que parar mas hoje à tarde o pessoal vai mexer na minha máquina espero que resolva o pessoal tem falado muito em driver vamos ver a gente precisa atualizar em driver de som mas eu ainda acho que pode ser questão de firewall tomara que seja driver que aí é mais fácil amanhã já deve estar tudo resolvido stop no índice boa, Jane ligado por ter avisado só espero que não seja violino espero que realmente o índice vire pra cima e a gente cate uma compra aí então o índice está estopado dá pra operar índice? é dá, dá pra operar índice agora o que a gente vai fazer aqui o rompimento daqui do 900 950 é um pivô de alta então a gente vira pra compra agora de novo a gente está falando de stops bem longos ainda mais longos a gente vai falar do rompimento aqui do 950 a gente vai botar o stop aqui são 390 pontos de stop dá pra operar com a gestão? essa hora eu não acho muito negócio não mas se o índice não conseguir romper essa máxima aqui do 950 aí não tem jeito teste do ajuste teste da média de 9 dá pra comprar? com o candle certo dá fizer um martelo um haramique que não vai fazer só se for de baixa dólar começando a perder um pouco de força mas ainda está segurando acima das médias acima do ajuste não gostei muito desse candle não mas enquanto não perder a média de 9 nada pra preocupar acende um alerta mas ainda não ainda não zeraria essa mão do dólar não faz uma daqui a pouco a gente eu receto aqui pra ver se a gente consegue melhorar a questão do áudio fala Robert média exponencial de 9 períodos essa linha azul clara eu recusar eu recusar É, vamos ver, Henrique. Mas está querendo romper para baixo, né? Obrigado. Obrigado. Ah, índice, índice. Ainda deixamos o stop longo, hein? Ainda deixamos o stop longo. E olha o que o índice faz com a gente. Na moral, parece que ficou marcando mesmo, né, galera? Assim, eu sei que não é, tá? Sei que não é. Mas tem hora que é inevitável pensar. Cara, não é possível ter alguém olhando aqui a sala e vai nos pontos que a gente está marcando. Aí manda a galera, vamos lá, vamos estopar os caras e depois a gente volta para a queda. Não é possível, é muita coincidência, né? Ontem, então, foi a manhã inteira, sim, né? Foi a manhã inteira, sim. Pegava o nosso stop e virava. Olha isso. Se romper essa mínima, então, aqui, eu não sei o que eu faço. Acho que eu paro de operar o índice agora. É, exatamente. Por isso que, assim, eu não acredito nisso, tá, pessoal? Mas você vê muita gente falando assim, não, o mercado sabe onde você bota o stop, o mercado sabe onde é a maior... Esquece isso, isso é lenda. Mas, assim, quando você passa por uma situação dessa, é inevitável você pensar nisso. Tem como. Parece, parece que, cara, foi impossível. Eu botei o stop mais longo. Tinha um stop curtinho, tinha um stop longo. Fui no longo. O cara foi lá, pegou o meu stop e desceu. Não é possível. Cara, é possível, é possível, sim. O mercado não está te olhando. Esquece isso. Você não é nada para o mercado. Mas que parece, parece, né? É, Moisés, tem que fazer tudo o contrário, é verdade. Ou melhor, ou então fazer uma barbaridade, né? Que é operar sem stop. Operar sem stop aí vai ser feliz. Imagina, né, Renê? Tanta sala aí com um monte de gente, né? Setup da raiva, é verdade, o M&M. Não, aonde eu estou disposto a fazer o setup da raiva? No dólar. No índice, não. No índice, não. Mas agora, se o dólar vier aqui embaixo, eu aumento da mão. Mais ou menos isso, Renê. Mais ou menos isso. Eu creio nas bruxas, mas eu não acredito que eles bruxem meus top, mas que de vez em quando parece que vai, vai, né? O Cup & Handle no dólar? Cara, não está perfeito, não, mas sim, dá para considerar. O Cup & Handle legal, ele tem um fundo um pouquinho mais arredondado. E aqui ele também tem um fundo em V, né? Mas dá para considerar a estrutura em si, o conceito em si, dá para aproveitar. Mesmo não sendo a figura bonitinha. Fala, Clis, sabe um cara que aconteceu isso? Foi aquele cara que quebrou ao vivo lá com, sei lá, 50 milhões, 5 milhões. Mas o cara foi fazendo médio, 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 médio. Cara, o cara marcou o topo do mercado. Acho que ele estava vendido. Ele foi fazendo médio para cima, médio para cima. E quando ele foi zerado e que a conta dele parou, quando a corretora bloqueou ele, o mercado derreteu todo. Não sei se chegou no ponto dele, tá? Não sei se salvaria ele. Mas, de qualquer forma, foi algo bem assim. Ele foi apostando contra o mercado. Quando acabou o fôlego dele, quando o martingueu secou a fonte, o mercado foi na direção. Ele parou e foi estopado de vez. E aí o mercado foi na direção dele. Fala, Paulo. Não, no índice, por enquanto, não. O índice, eu estou pensando seriamente em fazer o setup de congestão agora. Ainda não... Olha lá, cara. E o pior que eu vender, o índice vai virar para cima. Índice, por enquanto, não. Dólar, a gente ainda segue. O dólar batendo no ajuste, eu compro no 73, tá? Mas tem que tocar o ajuste. Se não, não. Eu não antecipo, não. O dólar tocando o ajuste aqui no 71,5, 71, eu compro no 73. Se ele furar o ajuste, se ele me estopar, estopou. Aí é game over para pensar em vendas. Se ele bater para baixo, não me estopar e virar para cima, compra no 73. Fazer um louco. Cara, é... Está meio esquisito, um pouco forçado, mas... Uma estrutura de baixa aqui mais provável é o engolfo de baixa. Se esse candle atual, agora 20 segundos para fechar. Se ele fechar abaixo do 640, ele confirma esse engolfo de baixa. E se ele fechar abaixo do 574, eu já considero o topo duplo. Eu acho que são figuras baixistas mais próximas do que o homem com a abessa onda. Ah, José, não. Entendi que a gente está curupira legal, né? Fala lá, Jota. Fala, Rafael. É, não. Ontem foi comigo também, cara. Ontem, Rafael, foi exatamente isso que aconteceu comigo também. No índice de manhã. Os meus três stops foram exatamente isso. Bateu no meu stop, o mercado virou, foi no gain. As duas, das três operações que a gente topou, duas, foram no gain total depois. Fala, Maria. Fala, Nelson. Cara, eu não sei. Estou com algum problema no computador. Eu vou tentar resolver isso hoje. Enfim. Coisa de TI. Fala, 016. Cara, vou te falar. Se o dólar romper esse 87, sai de cima, né? Porque o dólar vai foguetar. Agora, se ele não romper, aí eu não tenho tanta certeza se ele sustenta essa alta, não. Ele já está aqui brigando com a VWAP, já está perdendo a VWAP. Agora está brigando com a média de 9. Não está sendo aquela batida que eu estava imaginando. De bater e virar para cima rápido. Ele está vindo devagarzinho e está perdendo força. Isso é ruim, tá? Fala, Jorge. Não, não. É Covid, não. É TI mesmo. Vamos ver. Amanhã. Espero que a galera da... Que a turma do TI consiga resolver. Amanhã a gente consiga exorcizar esse time mais de vez. E pior que vai e volta do nada. Eu reinici, mas não quer dizer que vai resolver também. 5,50? Essa faixa aqui do 5,50 a 6,00 é uma faixa importante. Você vê que tem um monte de sombra aqui no índice nessa região. Fala, 0,16 o que? O dólar, né? É isso que eu estou preocupado com o dólar. Porque não está sendo aquela corrigida no ajuste. Mais é para uma perda de força. Vamos ver. Bom, eu vou fazer o setup da raiva aqui. O cenário realmente não está o mais favorável. O cenário não está o mais favorável. Eu vou fazer mais umzinho só. Não vai mais dois para ficar número par. Os top continuam no mesmo lugar, no 68,5, tá? Depois, se pegar o aumento. Quem já estava com a mão preparada já pegou, tá? Eu vou falar, Marcos, esperar pode ser uma boa. Aí você pode fazer o seguinte. Não fazer essa entrada no 73 e deixar para pegar só o rompimento. Aí você entraria junto com a gente aqui de novo no 81,5. Também pode ser uma boa. Realmente, esse bando de sombra superior aqui no dólar definitivamente não é algo muito agradável, não. Bom, aumentei aqui o tamanho do stop. Vamos lá. Vamos ver se esse dólar vira para cima aí. Se ele fechar abaixo do ajuste, a coisa fica feia. O índice. O índice também está para baixo. Também não, né? O dólar ainda está na briga. Mas o índice já virou para baixo. Já perdeu o ajuste, confirmou. Já perdeu o médio de 9, perdeu o BWAP. Só ele não pega a tendência, né? O topo duplo vai disparar aqui na faixa do 570. É onde dispara o topo duplo. O engolfo de baixa dispara aqui no 640. É, eu não estou a fim de operar índice agora, não. O índice está sem direção nenhuma. O dólar, pelo menos a gente pegou essa... Eu estou juntando um trade de rompimento de primeira barra com um trade de ajuste. Essa batida no ajuste com a virada para cima. Vamos ver, 24 segundos para fechar. Se fechar assim, o dólar fica lindo. Vamos ver, 24 segundos para fechar. Vamos ver, 24 segundos para fechar. O dólar começou animado, mas está briguento. Fechou muito bem esse último candle, tá? Aquele candle que fez o toque no ajuste, fechou bonito. Deixou um martelão, mas esse candle agora aqui está da briga danada. O ideal é que já virasse para cima, né? Mas quem dera o mercado, fizesse tudo o que a gente quisesse, né? Valeu, Lincoln. Obrigado pelo like. Fala, Rubinho. Tem que ajustar aqui os take profits, né? Deixa eu ajustar logo. Aqui é o seguinte, quem opera com... Eu sempre boto os dois para poder ir marcando o ponto de saída e tal. Quem opera com mais de dois contratos, tem a possibilidade de fazer um balanceamento na saída. Por exemplo, aqui, em vez de fazer meio a meio, poderia fazer três saídas com três contratos na parcial e um só na final. Quem opera com três contratos, poderia fazer dois em um. Dá para você brincar, balanceamento. Você pode fazer duas parciais e uma final. Poderia colocar mais uma intermediária aqui no 95. Então, esse tipo de situação, você pode ir escalonando a sua saída. Isso é uma estratégia muito utilizada pelo Livermore. Escalonar a entrada e escalonar a saída. Principalmente porque ele operava muito grande em mercados pouco líquidos. Então, só o volume que ele fazia, ele já fazia a maré subir, entendeu? Então, esse é o tipo de preocupação quem opera mico, por exemplo. Ah, eu opero pesado mico. Cara, então você tem que entrar realmente de forma bem cautelosa. Você tem que fazer o escalonamento da entrada, tem que fazer o escalonamento da saída. Porque senão você mesmo mexe o mercado. Olha, índice para mim está impossível. Ele já confirmou, ele disparou, melhor dizendo, o topo duplo. Então, o sinal é de queda. Dá para tentar vender aqui? Dá para tentar vender. Dá para vender no 600. Dá para tentar vender aqui no toque da média de 9. O stop tem que ser longo, não tem jeito. O dólar está brigando aqui. Está dando um respiro para a gente aí. O dolar está brigando aqui. está dando um respiro para a gente aí. Boa, Marcos, isso aí. Eu gosto muito dessa estratégia, fazer a parcial com 1 para 1 e as demais com 2 ou 3 para 1. Eu gosto de usar ponto gráfico de apoio, eu gosto de fazer as saídas onde eu vejo uma resistência ou algum padrão gráfico que me dê uma sinalização de esgotamento do movimento. Mas, cara, fazer ponto matemático também funciona muito. E a vantagem de você usar ponto matemático é que você pode transformar isso num robô, num algoritmo e, cara, deixa operar só automático. Você não precisa nem ficar na frente do computador o tempo inteiro, né? Fala, Jota. Faz parte, né? Tem uma hora que o negócio dá ruim. Fala, Ana. Sim, poderia. Você poderia sim. Eu poderia fazer a primeira parcial aqui no 82 ou no 81 e sair um pouco mais cedo. Eu não quero fazer isso. Aí vai ser uma diferença de estratégia. Na física, eu provavelmente faria isso, tá? Eu já teria tirado pelo menos um contratinho aqui, um pouco acima do ponto de entrada inicial, aqui no 78 ou no 80. Por que eu não faço isso aqui ao vivo? Porque acredito que muita gente tem entrado justamente no 73. E os pontos, a princípio, são os mesmos da saída, os mesmos da entrada. Então, eu não queria bagunçar essa marcação. Mas sim, provavelmente na física, eu teria feito uma primeira parcial aqui no 80, 79 e 80 seria um... Ah, 80 e 81, eu como prefiro algo mais longo, eu buscaria provavelmente 80 e 81 como uma primeira parcial. Fala, Henrique, exatamente. No índice, agora, eu sinceramente não vou meter minha mão, não. Fala, Eliana, bom dia. Fala, Leandro. Cara, não é nem conexão, problema não. Eu acho que é o eDrive. Eu suspeito que seja a questão de antivírus ou firewall. Mas é isso, André, eu faria isso, eu concordo com você, tá? Boa dólar. Ufa. Demorou, mas foi, hein? Então, ó, pode diminuir aqui. Ih, vai dar aqui em total. Vamos nem precisar mexer no stop. Ó, já pode subir stop aqui para o 83. Ou até... Vamos subir mais, né? Vamos subir aqui para o 88. Pronto. Não deixaram... Deixar voltar. Não deixaram voltar muito, não. Já é muito, né? Então, sobe o stop por 88,5. Quem quiser fazer stop móvel, dá para fazer também, tá? Aí é aquela história. Deixa rolar o candle, espera o fechamento. Sobe mais um pouco, espera o fechamento. Vai subindo conforme o fechamento dos candles forem andar. Fala, Rubem. Ah, não, cara. Vou falar índice, não vou esperar agora, não. Vou esperar passar a abertura do avista aí para tentar fazer alguma coisa no índice. Fala, Thaís, beleza? Boa. Não, é... Vou te falar, Thaís. Eu estava pensando em vocês, cara. Eu vou... Provavelmente, no final do mês ou em março, eu vou começar a mexer no meu site. Aí eu entro em contato com vocês. Aí eu mando o direct para vocês lá no Telegram. Mas é isso aí, vai trabalhar, cara. Isso aqui é... Você tem que pensar o trade como uma coisa extra. Até onde é que vire o principal. Ah. Ah, Diogo, bom dia. Fala, Eduardo. Fala, Bete. Que lindo. Ué, Elton. Que lindo mesmo. Vai estar vindo para o game total. Eu agora, como está chegando a abertura do avista, eu vou optar por fazer... Por realizar mesmo, tá? Eu não vou fazer... Eu não vou fazer stop móvel agora, não. A próxima entrada no dólar, eu até faço... Eu até faço pelo stop móvel. Mas essa agora, se bater no game total, eu vou sair. Que chatice. Ó, por stop móvel, eu sei que está cedo, tá? O certo do stop móvel é você esperar esse que andou de agora fechante de me mover. Mas eu não vou esperar, não. Eu vou subir para os 93. 93. E quem quiser aproveitar, caso alguém tenha aumentado a mão, pode também fazer o seguinte. Faz só um contrato, tira só um contrato e carrega mais um para frente. Mas foi o que eu expliquei para a Ana mais cedo. Como eu não sei... Enfim, como o meu método é de marcação, é de... Eu estou operando aqui duas mãos separadas. Então, por isso que eu não quero quebrar a saída. Não. Boa, Guilherme. Maria, por enquanto eu não vou operar índice, não, tá? Mas eu estou pensando em venda. Quando eu for operar, se continuar nesse cenário, é venda por enquanto. Enquanto eu não mudar o cenário do índice, é catar a venda. Boa, Gilmar. Saímos. Saímos no 93. Então, bota no bolso. Vamos esperar a próxima. E aí, já são 15 para as 10. Eu vou mudar a tela para o avista. Vamos operar 15 minutos agora. O stop móvel no 15 minutos é lindo, tá? Ontem, então, quem fez stop móvel no dólar no 15, quem fez da primeira até o final, botou 100 pontos no bolso. Fala, Anelisa, vamos ver agora. Deixa eu mudar a minha tela. E aí, a gente vai começar a operar dólar em índice no 15 minutos. Eu já ontem fiz aquela peneira, separei algumas coisas. A verdade é que ontem eu não achei nada para operar hoje, tá? Mas eu vi um monte de papel bom para a gente ficar de olho. Tá? Fala, William. Cara, o Kim está em gravação dessa semana. E o Giba, a gente deu uma folga para o Giba. O Giba estava muito estressado. Não, brincadeira. Não, mas a gente fez um esquema de revezamento. O Giba e o Kim vão ficar fora essa semana. Eles voltam semana que vem. Fala, Pri. Bom dia. Eduardo, show de bola. Obrigado, cara. Já pode desligar o HB. Vai dormir, vai trabalhar, sei lá. Vai fazer outra coisa. Fala, Valéria. Aqui é Thiago Alvarenga. A voz está distorcida mesmo. Vou tentar melhorar isso. Fala, Jefferson. Jefferson, você está no meu canal pessoal. A Ana é outro. Boa, Elmo. Show de bola. Então, encheu a mão, hein? Pegou o Dor lá embaixo. Surfou uma onda muito boa, hein? Boa, Marcelo. Vamos dar um trabalhão, resetar aqui. Fala, Flávio. Eu vou comentar... Eu vou comentar... Vamos fazer o seguinte. A gente pode comentar... Eu vou comentar os que eu já selecionei agora na abertura. Aí, 10h30, 11h, a gente faz day trade. E aí, depois, daí pra frente, a gente comenta os que vocês pediram. Tá muito? Ó, o pessoal que está pelo meu canal... Falou que a voz lá está ok. Lá está boa. Então, deixa eu fazer o seguinte. Fala, Nelson. Não, eu não consigo. O Nelson deu a sugestão de aumentar a velocidade da transmissão... Pra poder ajustar o som. É uma boa. Como só na Arena está ruim... Eu vou reiniciar só a Arena. Dá umas pipocadas, né, Jota? Beleza, Eduardo. Valeu. Boa, Eliana. Já bateu o vinheta, né? Então, tá. Deixa eu... Já que uns estão tudo certo, outros estão mais ou menos... Vamos lá. Deixa eu dar um... Bom, vamos tocar a vida aqui. Na hora que o mercado der uma parada, a gente... Eu reinicio a sala. Deixa eu só fazer um esquema aqui, rapidinho. Tá. Já que o mercado der uma parada... É uma parada, a gente está... E aí... E aí... E aí... Olha pessoal, vou fazer o seguinte, são 10 para as 10, a gente não vai operar a vista agora e eu também não vou operar o índice do dólar agora, faltam 10 minutos para o mercado abrir. Então vou aproveitar agora para reiniciar as salas, então não saiam daí, fiquem aí, aproveita para beber uma água, eu vou só reiniciar os canais, o canal vai ser o mesmo, vocês vão ficar no mesmo link, no mesmo lugar, eu vou só reinicializar os softwares de transmissão para ver se a gente normaliza a voz. Então aproveita aí a pausa, vai ao banheiro, vai beber água, na volta espero que já está tudo normal, beleza? Então não saiam daí, aproveita para dar like. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O Marta, você está ocupado aí? Se eu sair do zoom, você consegue me recolocar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, o áudio continua a mesma coisa? Melhorou ou não? Eu vou voltar a compartilhar aqui a tela também. Pessoal que está na arena, zoou ou não zoou? Melhorou? Tem mais ainda? Para uns está ok, para outros está igual. Bom, vamos fazer o seguinte. Pessoal lá do meu canal, melhorou? Está igual? Normal, né? Então tá. Para alguns está bom, para outros não. Então, é... É... Tem um negócio que a gente não consegue mexer. Tem um negócio que a gente não consegue mexer. Então, quem quiser ir lá pelo meu canal... Boa, deu, Cid. É... Então, o link está aí. Botei no chat o link. Então, quem quiser ir para o meu canal, vai lá. Tchau. Tchau. Beleza. Alguns falaram que o botão F5 resolve, outros falam que o botão F1,25 de velocidade resolve. Então, vamos lá. Fala, Luciano. Mas, é que, às vezes, mesmo no meu canal está ruim. só que no meu canal, como eu transmito pelo OBS, eu consigo reiniciar o OBS, o Zoom eu não consigo o Zoom eu parei ali, eu reiniciei o áudio vamos dizer assim, troquei o microfone, mas pelo visto não resolveu então tá vamos lá então galera que tá na arena, manda um F5 ou bota na velocidade 1,5 ou em 25 e vamos tocar o barco, tá? e quem tem sempre a possibilidade de ir pro meu canal, que o áudio tá meio melhor então vamos IBOV, esse IBOV né, tá uma novela a gente ontem teve um fechamento num que andou de indefinição junto da média de 21 e na faixa ali do 119 com 120 a sinalização ainda ainda é autista, tá? ainda é autista, mas com menos pressão, né? vai sendo uma alta um pouco mais suavizada problema nenhum só tem que ficar preparado pra eventuais correções Alexandre, pra dividir um pelo outro é o CTRL mais I CTRL I, né? que é indexação depois eu falo de long and short mais tarde mais pra frente na sala lá por volta de meio de e-mail eu falo de long and short eu explico direitinho fica por aí fala Marta, tá dando uns piques no meu áudio? engraçado que em tese aqui a transmissão tá boa ele não tá me sinalizando perda de áudio não geralmente ele sinaliza quando eu dou esses tipos de perda mas vamos lá eu vou tentar falar um pouco mais devagar pra poder em eventuais pipocadas do áudio não ter não ter perda de conteúdo, né? então beleza a dica aí pra quem tá com áudio lento com voz de Tim Maia é aumentar a velocidade pra 1.25 então vamos aí tá dando pra entender Marta? show de bola o problema é é o conteúdo é se o conteúdo tá chegando bem é isso que importa então vamos lá turma então IBOV é isso tá abrindo agora média de 21 tá por aqui a sinalização ainda é real índice índice a gente tem aqui agora olhando por 15 minutos a sinalização ainda é de queda a sinalização ainda é de queda eu não gosto muito da figura de ombro, cabeça ombro de continuação mas é o que eu vejo aqui é o ombro cabeça tá fazendo o segundo ombro a tendência começando uma tendência de baixa a gente pode expandir um pouco mais a figura pra cá e olhar aqui também é possível de qualquer forma ambas servem pra sinalizar a tendência de queda no índice beleza então batida na média de 9 batida na VWAP e tá vindo pra queda dá pra vender índice agora? dá pra vender índice agora dá pra vender índice agora valeu Marcelo até amanhã fala Andressa vamos lá Adriane cara ninguém passou já perguntaram um monte aqui na arena se alguém tá usando a planilha do Giba pra calcular o justo do índice se alguém tiver aí podia passar ah pessoal uma coisa que eu já ia esquecendo hoje a tarde por volta de duas horas e assim que fechar depois de fechar a sala por volta das duas eu vou participar de uma live com o pessoal do BMC News geralmente a galera gosta de perder papel então vocês quiserem estar no Instagram estiverem de bobeira dá uma conferida lá só seguir o meu insta ou da BMC ou os dois me segue lá segue a BMC e aí vocês vão poder pedir vão poder pedir análise também por lá fala Roberto caixa de som muito próxima cara na verdade eu nem uso caixa de som deve estar dando algum deixa eu ver se o zoom tá pegando o áudio do desktop ou alguma coisa parecida ah eu já sei que pode ser deve ser a câmera do Note que deve estar captando deixa eu ver aqui nessa de mexer no áudio pode ter aberto a câmera do microfone do não não tá certinho fala Rocha é vamos lá então vamos que vamos quem tiver comprando o áudio dá um F5 aí que resolve ou vai pro meu canal então índice é pra baixo tá eu vou deixar uma eu vou deixar uma venda aqui boletada vai que ele o índice faz muito repique né os 350 a venda um stop no 670 a parcial vai ser aqui na faixa dos 230 e dali pra baixo doleta doleta é tendência de alta inequívoca né a gente teve uma abertura aqui um pouco mais de lado né mas deu aquela corrigida fez o teste do ajuste explodiu a gente pegou essa primeira pernada não pegamos a segunda o dólar não é muito de corrigir tá então o que que a gente pode fazer no dólar ou esperar um pullback aqui na região do 400 que vai dar uma excelente entrada que a gente pegando ali no 400 o nosso stop mais curto é um 390 então uma entrada no 400 fica lindo stop de 10 pontinhos show de bola dá pra pegar o rompimento cara com a tendência que o dólar pegou ontem se repetir a dose uma entrada no 413 413,5 também é uma boa entrada mas o stop obviamente fica bem mais longo a gente tá falando um stop de 23 pontos então assim não vai ser pra todo mundo então pullback é um excelente ponto de entrada rompimento é um bom ponto é um ponto mas eu já não acho tão bom primeiro pelo stop muito longo segundo pela distância em relação a média de 9 VWAP o ajuste já ficou pra trás esquece o ajuste então assim e a Bollinger a própria banda de Bollinger já tá indo pro segundo fechamento fora então eu vou evitar compra no rompimento eu vou buscar uma compra no pullback então pra mim a entrada vai ser no 99,5 ou no 400 Ronaldo informando aí que o justo tá batendo 119,590 tá pra quem perguntou o justo então tá vamos lá vamos lá eu já separei alguns papéis pra olhar então eu vou fazer o seguinte eu vou olhar a minha lista a minha lista hoje tá grande mas não tem muita operação aliás tem duas ou três que talvez engatem aí aí lá pra 10,5 11 horas eu paro pra olhar day trade e aí depois disso a gente olha pedidos beleza eu vou botar aqui eu vou começar de Cirela e B3 que foram os papéis que a gente tinha marcado ontem depois a gente vai seguir com JBS Bova Uzin Magalu Ambev Ambev fechou feia pra caramba ontem BRDT que a gente pode olhar finalmente aliás fizeram uma limpa na lista de restrição CSN tá liberada com a IPO da mineração né justo agora 119 508 e meio é gol BRF GGBR igual uma virada bonita pra cima vamos ver se vai sustentar escrevi errado né uau Cielo por incrível que pareça mas pra quem gosta de papel mais volátil Cielo pode dar uma uma alegria aí BRAP que a gente tá tomando um calor aí mas pode ser que vai vir a nosso favor aliás BRAP tem que ser a primeira né a gente já tá posicionado nela não sei nem porque não tá aqui CCR Mills Santander Sabesp Taurus SLC RUN WIS Realbor Realbor é o mais que eu tô de olho hein a gente já tinha assinalizado Realbor semana passada e ela ainda continua interessante Domo pra quem gosta de Centaveira Miquenta também Tecnisa Outro Mico Arezzo e Amazon acho que tem mais uma peraí não foi só isso que eu separei ah é BMG 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 B4 então essas foram que eu separei ontem a gente vai olhar elas para pra vender trade e depois pega os pedidos beleza beleza ah doleta doleta rompendo pra cima mesmo hein não vai ter jeito a gente vai ter que pagar pra cima esse dólar aí acabei não repassando a agenda do dia né deixa eu fazer a agenda deixa eu fazer a agenda aqui do do dia passar a agenda com vocês rapidinho antes da abertura antes de começar a analisar blá 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 olha relatório jolts de dezembro nos Estados Unidos não sei o que que é isso meio dia pegou a venda do índice hein estoques do petróleo derivados às seis e meia agenda tá leve tem nada hoje beleza pegou a venda do índice então tá pegou a venda aqui deixa eu colocar parcial vai ser aqui no 220 final no 910 então o índice é isso dólar dá uma dor no coração tem que comprar esse dólar no 13 e não adianta colocar os top no 5 a gente vai tomar violino eu vou ficar de fora do dólar infelizmente galera não consigo vai furar minha gestão de risco entrar só por entrar não adianta eu até acredito que o dólar vai subir mais eu até acredito que o que o ponto de compra é bom mas a minha gestão de risco não permite é com a dor no coração que eu não compro esse dólar tá e recomendo também que não faça a menos que você esteja preparado para eventualmente tomar um stop de 23 25 pontos tá assim pô mas isso tudo é isso tudo por isso que eu não vou entrar porque esse dólar só vai me dizer que tá errado eu vou te falar o stop no 89 ainda é um stop curto tá porque esse dólar só vai virar para queda quando eu perder 87 então o stop mesmo um stop bem feito aqui é no 86 85 e meio então assim não dá eu prefiro deixar o dólar ou montar uma nova estrutura de alta que me permita um gerenciamento de risco decente do que entrar com um stop meia boca tomar um violino que nem ontem tá então eu vou ficar fora agora é a hora de ficar fora do dólar o jota pegou um contratinho no 12 e meio cara só é que eu falei só tem que ver um stop para não ficar num stop muito curto e acabar deixando saindo de uma oportunidade boa porque o stop está muito curto prio apanhando é prio deu uma descolada né então pode ser que o pessoal esteja aproveitando aí para realizar lucros os lucros de ontem então ó a entrada a venda ainda é boa aqui no 350 tá parcial no 220 no índice tá pessoal final no 910 118 910 o stop lá em cima folgado mesmo no 670 folgado entre aspas né o stop tá caro mas não tá nada folgado tá até um stop justo tá até um stop justo na verdade é essa fala Ed é vou te falar para mim a entrada boa foi aqui no 99 no 400 aquela que a gente fez obviamente foi excelente quem eu quis fazer botar o lucro no bolso comentei com vocês né poderia ter feito o stop móvel já na largada preferi botar o lucro no bolso porque eu estava imaginando um pouco mais de volatilidade no dólar não imaginei que ele fosse engrenar tendência direto paciência paciência mas não posso reclamar já botei dinheiro no bolso não vou reclamar não vou ser ingrato boa noia então cara essa estratégia para mim dos top móveis no 15 minutos no dólar é muito boa definitivamente para o dólar dos meus setups é o melhor que tem agora não é todo dia que o dólar engrena essa tendência né na maior parte das vezes sim mas quando não engrena é chato mas o Neogrid derretendo eita Neogrid ainda bem que a gente já pulou fora ontem né infelizmente topou mas felizmente topou né Brape Brape a gente está com uma venda nela ainda estamos tomando um calor mas o fechamento de ontem deixou um candle baixista o canal ainda é um canal de baixa a estrutura ainda é uma estrutura de baixa então a princípio ainda é uma correção dentro do cenário baixista tá olha eu gosto de traçar a linha bem próximo dos pesos teve esses dois poderia traçar por aqui poderia mas aí ficaria muito longe dos preços a maior parte dos preços ainda está bem alinhada com a tendência de baixa a gente está no limite bateu no canal de baixa candle de baixa uma estela cadente hoje acabou de abrir ainda tem muita água para rolar mas o ideal é que a gente tenha um fechamento abaixo do 62 e 63 um fechamento acima é um sinal de alta não mas começa a desconfigurar a nossa venda por enquanto não vejo muito o que fazer acho besteira encurtar o stop agora ainda mais depois da sombra longa de ontem então quem está na venda de brape mantém não faz nada é talvez encurtar os gains tá talvez mas ainda não estou pensando aqui em jogar a final na verdade não é a final né encurtar vou jogar uma parcial aqui no 61 e 40 e a final no 57 e 27 então a gente faria esse movimento aqui só trocar na final das contas é só trocar essa ordem para cá mas eu ainda não vou fazer isso vou esperar Cirela é vamos ver tudo para ir bem fala Marcelo cara na verdade o stop móvel que eu faço é um stop móvel manual eu vou eu boto o candle na barra de 15 minutos candle de 15 minutos e aí cada candle fechado eu coloco o stop do dólar e do índice dois ticks abaixo da mínima no caso de compra ou dois ticks acima da máxima no caso de venda e assim vai até a hora que no dólar então isso funciona muito mas muito bem mesmo tá só você olhar aqui bate o olho que você vai ver quantas vezes o dólar testou a mínima anterior antes de virar tendência você vai ver que ele pega aqui quem pegou esse rompimento aqui ontem por exemplo ele deu deu 44 pontos antes de topar tá isso considerando a saída no stop né então hoje por exemplo hoje logo na largada testou né a gente teve esse teste aqui da mínima onde a gente montou a posição aqui no ajuste então aqui quem pegou com a gente no 80 até agora não teve renovação de máximas de mínimas aliás então ainda tá no ainda tá no trade o que pegou aqui no 80 já tá aí também já tá com 45 46 pontos por enquanto na verdade não tá né porque o stop tá aqui ó o stop de quem tá na operação ainda tá aqui com 25 tá a mínima desse candle aqui foi no 6,5 então o stop tá no 5,5 Marcel depende fazer uma operação só no índice com o stop 250 pontos pra quem tá começando é um bom começo de treinamento é igual o cara que vai fazer vai treinar pra maratona você vai treinar uma maratona como é que você começa correndo você começa correndo em volta do quarteirão você começa correndo com aquele tênis velho isso vai te levar até o final da maratona não mas esse é o primeiro passo no treinamento é o primeiro passo pra algo maior então pra começo tá ótimo agora a questão dos top 250 pontos é complicado ou você vai ter que realmente encurtar o seu tempo gráfico vai ter que operar dois minutos um minuto pra tentar um scalping porque só você ver as barras no índice estão com as sombras muito longas então 250 pontos vai te tirar muito cedo já que então é um recomeço Marcel exatamente igual o cara que voltou de uma lesão quem voltou da lesão já sai correndo o cara já sai um pouquinho mais na frente porque ele já tem a técnica já tem alguma malícia mas ele tem que voltar devagar né cara então assim é viável é viável mas tenha em mente que é um recomeço não vai achar que você vai sair voando que vai dominar o mercado que não vai com o contrato não vai fazer dinheiro Marcelo o negócio do 3 pra 1 é o seguinte 3 pra 1 é um filtro isso é uma questão que gera muita dúvida tá pessoal olha bota stop móvel já era pra ter encurtado antes na verdade é porque eu me distraí aqui já era pra ter colocado o stop aqui no 200 eu acabei me distraindo ele passou do 200 então meu stop tá no break even mas voltando a questão do 3 pra 1 o que é o 3 pra 1 3 pra 1 ele é um filtro o que acontece a pessoa fala assim ah não se eu tiver um risco de 3 pra 1 eu vou ser bem sucedido vai mas aí o cara começa a botar uns alvos gigantescos e fala assim ah não agora eu tenho 3 pra 1 porque o meu lucro é de mil pontos meu stop é de 300 pontos só que graficamente falando não tem tendência ou nada no gráfico ou nos fundamentos indicam que aquele vai bater o alvo que o cara tá sugerindo ele simplesmente chutou um alvo alto pra poder caber no 3 pra 1 tem que ter cuidado pra não cair nessa armadilha ó saímos do índice bota no bolso e esperar vamos esperar esperar a próxima dá pra vender índice de novo? vou te falar eu acho que até dá dá pra fazer vender de novo no 350 fazer a mesma coisa dólar não olha pra trás não deixa a gente entrar vale né vale também eu achei que tava com uma carinha de venda mesmo vou fazer mais alguns aqui e paro pros day trades logo eu não vou deixar o day trade pra 11 horas não vou fazer o day trade mais cedo é não o 3 pra 1 é um filtro é o que eu fiz aqui por exemplo eu faço isso muito no swing trade quando eu monto com vocês eu vejo pô se isso aqui tá bonito aí eu marco que a entrada é aqui o alvo é aqui o stop é aqui eu não sei se é 3 pra 1 ou não aí eu vou botar fazer a conta aí eu vejo pô mas esse alvo aqui tá me dando um 2,5 pra 1 tá me dando um 2 pra 1 aí eu não faço mesmo tendo uma entrada mesmo com tendenciais com tudo porque o filtro do 3 pra 1 não me permite montar eu não pego a via entrada pô 3 pra 1 tem até uma ferramenta aqui ó esse aqui 3 pra 1 ah pela ferramenta do 3 pra 1 meu alvo tem que ser no 32,26 pô mas aqui graficamente falando meu alvo tá aqui ó no 30,25 eu não acho que Cirela vai ter força pra romper o topo anterior então adianta eu fazer essa operação e jogar um alvo hipotético no 32,26 não entendeu o 3 pra 1 é um filtro ele não é um balizador de meta ele é um filtro pra ver se aquela operação é válida ou não por gestão de risco fala Edu cara stop imóvel no dólar o último candle o stop ficou aqui no a mínima tá no 6,5 então stop no 5,5 faltam 7 minutos ainda pra fechar o candle é isso tem que bancar não adianta encurtar aqui se encurtar aqui pro 23 provavelmente ele vai te tirar e vai seguir em frente vamos lá Cirela Cirela tá bonita fechou bonita ontem a gente teve aí um fechamento na máxima barra chamada dia longo quando você tem uma barra maior do que as demais na média e hoje vai sinalizando um pullback projeta um volume fraco o volume projetado não tá aparecendo ou o projetado já é assim deixa eu só dar um double check aqui é o volume projetado de Cirela tá muito fraco então a sinalização de Cirela é de compra pra mim tá conseguindo deixar pra trás uma tendência de baixa já fez uma figura de fundo já rompeu média de 21 já fez o pivô pullback então pra mim 28 e 24 28 e 49 são pontos de entradas bons stop na casa aqui do 27 e 10 26 e 90 mais folgado mais curto agora aí é aquela história eu faria a parcial aqui na faixa do 29 e 56 por quê? porque é um topo importante onde deu briga e bem próximo do topo anterior que é um ponto de destaque se ele consegue romper o 30 e 22 ele pode ir mais à frente mas aí eu já tô pensando de médio pra longo prazo pra curto prazo dificilmente ele vai superar esse 30 e 22 rápido tá então no visual pela experiência eu já consigo ver que isso aqui tá longe de um 3 pra 1 a gente até fez aqui a ferramenta do 3 pra 1 vocês viram né o 3 pra 1 seria lá no 32 e pouco então eu não vou chamar o call de serela mas pra mim o ponto de compra é bom o stop é bom o que tá faltando é gain tá faltando é ter um espaço pra andar quem tiver de olho no médio prazo pode estar jogando semanal se quiser também não tá ruim não fez aqui estrutura de fundo rompeu corrigiu rompeu corrigiu a média de 21 no semanal não é tão importante mas a gente tem aqui uma morning star fechando a semana acima do 28 e 50 melhor ainda acima dos 29 e 65 a sinalização de alta fica ainda mais concreta pra médio prazo serela tá até mais bonita do que pra curto mas pra curto prazo eu não vou dar esse call não justamente porque o filtro do 3 pra 1 não me permite tá com cara mesmo Pedro eu pior que eu fico olhando o dólar subir eu fico assim eu tenho certeza que eu vou me arrepender de não ter comprado aqui nesse rompimento do do 13 mas mas não adianta gestão de risco gestão de risco vou perder um trade fantástico em função da gestão de risco paciência não tem o que fazer esse é o tipo de coisa que a gente tem que gerenciar né sim Rodrigo é mercado não vou dizer que tá entrando em euforia de novo não mas tá em mercado de alto não adianta apeitar o mercado fala Eduardo eu também queria entrar nesse dólar aí mas tem como eu não quis bancar os top de 23 pontos e aí sim aí olha o dilema de quem tá dentro o stop vai melhorar mas vai melhorar um pouquinho até pode mexer se quiser pode botar o stop no 12 uma caraca já tá no 32 são 20 pontos pra você deixar na pedra aí se o mercado voltar né aí dá vontade falar vou botar o stop no 22 que é pra não entregar muito aí ele toma no 22 e volta a subir cruel né tá no 22 tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dólar, questão de gestão de risco Novas entradas por enquanto não Ou tem que ter muito peito para bancar 20 e poucos pontos de stop B3, B3 está nem se vai ou não vai Eu estava doido para comprar a B3, mas a B3 não quer que eu compre ela B3, deixa um monte de renda de indefinição Hoje vem testando a mínima mais recentes Vem buscar a média de 21 E vindo para cá Arma lateralização Quando eu estava de olho ontem Eu estava na expectativa De um novo fechamento acima do 63 E isso seria um sinal Interessante para ficar de olho Para compras Mas ele está vindo para o lado reverso Só esquece, não tem compra nenhuma Vamos lá Vamos ver as Vamos catar aí Três dentes mais negociadas Eu até imagino que não vai fugir muito Da nossa lista tradicional Petrobras, Bradesco, Itaú Magazine Luiza E a varejo já não tem aparecido mais muito Os frigoríficos têm aparecido, né? JBS Marfrig Marfrig menos, mas JBS Vamos lá Eu vou fazer um campinho de destaque aqui JBS vai ser a primeira quando a gente sair Vou botar uma corzinha de destaque Então tá As dez mais por enquanto CSN Que está liberada CSN Petro Mas CSN Ontem para swing trade Eu não gostei Dei trade Pode ser que tenha alguma coisa JBS Eu vou botar JBS no final Porque a gente já começa o swing trade com ela Já que ela é a primeira da lista, tá? Pede JBS Marfrig Como eu já tinha antecipado Pactual Beleza, hein? Bradesco Pactual BBBC BBBC BEPAC B3 B3 é ruim Dei trade pra caramba Mas CVC YouTube Prio CVC YouTube E Prio Vamos lá Começar pela CSN Tem tanto tempo Que a gente não olha Fala, Alessandra Duratex Daqui a pouco eu aumento a lista Ali de swing trade Fala, Patrick Liberou, Patrick Liberou Na verdade É É porque a gente está restrito Com a doula IP Do CSN Mineração Que é a Semin, né? Então essa Semin A gente não pode olhar A lista eu já atualizei Não atualizei Lá no meu canal Está atualizado Ainda tem aquele rodapé Porque pelo Zoom Eu não descobri Como é que faz Eu vou botar o rodapé Mas lá no No meu canal Pelo YouTube No rodapé Estão as restrições Santos Suzano Light Com gás AGLX É AgroGalax Se eu não me engano É Alphaville Não sei o que das quantas É CSN Mineração Questwing Bemob Jales Mosaico Wine Brás E Compass Apesar Apesar Que essa compra Saiu ontem De Restrição Depois eu vou confirmar Fala Game Você refez a venda? Está variando Dá para refazer a venda sim Bota parcial no bolso 220 Ou Faz o seguinte É Parcial no bolso 220 E final aqui 910 E em curto stop Para o 200 Não deixa correr Tão frouxo não E vai refazendo O ruim é assim Gastar mais dinheiro Com taxa Mas você vai botando Dinheiro no bolso Falar isso Cara Eu tenho a VWAP No diário A mensal Eu não sei Onde é que está passando Eu não consigo Assim Na minha Na minha Visão De mercado Eu acredito Assim Pelo que eu vejo Os players De curto praz Em day trade Escalping Eles respondem melhor As estímulos do dia Uma vez que Eles não tem Preocupação em carregar A posição Para outros dias Então Eu prefiro Os indicadores Mais rápidos Para o day trade Então Olhar Tipo Uma média De 200 Ou um VWAP Mensal Na minha Visão Não faz muito sentido Não quer dizer Que não funcione Tá São coisas Independentes Uma coisa É o que Eu vejo O que Eu faço Outra coisa É o que Funciona Se pra você Pô Eu já uso O VWAP Mensal Tem dois anos Funciona bem Pra caramba Você deveria testar Pô Aí eu até Penso aqui Vou testar também Né Porque nem Enfim Pode ser uma nova Visão aqui Que me abra Uma nova janela Pra enxergar o mercado De forma diferente Mas Eu vejo Que quem Tá focado No intraday Quando muito Ele tá olhando Notícias De última hora E o movimento De quem tá Nesse giro Mais curto Não tá tão Preocupado E tem que ir Fazendo giro Mais longo Então tá CSN Eu tô pensando Até em boletar Essa venda Aqui de novo Eu acabei Não boletando Não refazendo Acho que Vou refazer É Deixa bater Pra cima A gente vende Na queda Pra baixo Bom CSN CSN ontem Bateu Pico De manhã Veio corrigindo Hoje Já parece Que vai fazer A mesma coisa Bateu O pico Superou Aliás A máxima De ontem Já devolveu Tá Pera aí É Tá na briga Tá na briga Não Testou média De nove Já virou Pra cima De novo Muita volatilidade Volatilidade É bom Por um lado Mas Te deixa Um risco Maior Pelo outro Você vai ter Que usar Estops Mais longos Pra bancar Uma operação Em CSN Então por enquanto Não vejo muito O que fazer No papel Pra day trade Pra swing trade Também não Já vou dando spoiler Mas Por enquanto Nada pra fazer Em CSN Petri É verdade 16 Cada recuada Nessa dos 5 minutos No dólar É uma oportunidade De compra E o pé Que assim O dólar Vai dando Um sinal de fraqueza Mas não cai Estrela cadente Estrela cadente Mal feita Vamos ver Como é que vai ser O próximo No candle Petri No 15 A gente tem aqui Uma lateralização Caiu bem No final da tarde De ontem A tarde No final No meio Pro final Deu mais uma derretida Fez um martelinho Virou pra cima E agora vai lateralizando Não vejo muita coisa Pra fazer em Petri não Pelo menos Essa manhã Tá sendo aí O mercado Aguardando Tá aguardando Alguma coisa Eu não vi os balanços De hoje Pode ser alguma coisa Em relação ao balanço Mas eu não vi Fala Antônio Beleza Obrigado Obrigado pelo like Fala Clóvis Cara o Giba Vai ficar off Essa semana Ele volta Depois do carnaval Ele vai ficar Ele provavelmente Vai fazer só A turma do OGT Mesmo Tá Mas é O canal dele O canal aberto Ele vai ficar fora Dow Jones Ih não Só daqui a uma hora Henrique Só 11h30 Que abre o Dow Jones E Porto Belo 4% de alta Só um segundo Pessoal Marfrig 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 virou pra cima Muita volatilidade Também Olha Marfrig Pode dar uma comprinha Marfrig A gente pode ter uma compra Quando ele vier bater Essa região aqui Do 14 Já bateu Né Mas Essa região Do 14 49 1450 É uma boa região De compra Tem a VWAP A VWAP Esquece a VWAP Aqui em papel Tá A VWAP Mais importante Em índice dólar Mas a média de 9 Que mesmo em papel Ainda ajuda bastante Marfrig Pode ter uma compra Nesse teste Da casa Do 14 50 O stop Fica aqui No 14 36 E pra cima O teto Tá livre Pra cima A gente pode pegar Uma projeção De FIBO Agora Qual é o meu medo Esse padrão Tá repetitivo Nos últimos Três dias Olha só Parece Copia e cola Ctrl C Ctrl V Tirando aqui Jogo de sete erros Tirando aqui Que o pavio Foi mais longo Na barra verde E que o pavio Foi mais longo Na barra vermelha Tá igualzinho Batida pra cima Na abertura Devolve Cai Fica de lado Batida pra cima Na abertura Devolve Cai mais um pouco Mas não renovou Ficou de lado Batida pra cima Na abertura Devolveu um pouco Então assim É A estrutura em si Tem uma estrutura Estrutura de compra Tem Tem uma estrutura De compra sim Mas dado O padrão recente Dos últimos três dias Que o papel fez Praticamente a mesma coisa Será que vale a pena A gente Meter a cara Nisso aí Eu não sei não Talvez pra swing E trade Seja mais interessante Mas pra day trade Nos últimos três dias O papel fez Praticamente a mesma coisa Se não tiver Se não tiver nada Melhor pra operar Eu até A gente Faça compra aí Mas Eu vou te falar Que esse padrão Aí me assustou Entrar Comprar Pra passar A tarde Pra passar A raiva A tarde toda Eu não sei se vale a pena Não Fala Davi Beleza Sumido Pedro Botou Uma Uma Merreca De Via Varejo Na carteira Via Varejo Tá começando A virar pra cima Valeu Pra vocês Ontem Via Varejo Tava Uma comprinha Pintando Bradesco Bradesco Aqui ficou feio Aquele gap De alta Não sustentou Desculpa Aquele gap De alta Não sustentou Hoje Abriu Um gapzinho De baixa E tá indo Tá O cenário Pra Bradesco Tá bem Baixista Tá Cai Lateraliza Cai Lateraliza Não chega a ser Um padrão Tão Feio Que no de De Marfrig Mas ele Que dá um Pancadão Corrige de lado Pancadão Corrigiu Uma merreca De lado Aqui a tarde Se bem que ontem A tarde Foi ao contrário Ele começou Amanhã Lateral E derreteu De tarde Então aqui Pra mim É venda Venda em Bradesco Eu agora Esperaria um pullback Pra vender Esperaria pra fazer Uma venda Na casa Do 2524 Eu vou botar Um alerta Aqui Porque dependendo De como ele vier Nessa faixa A gente faz A venda ou não Tá Não O que que eu tô fazendo É uma alarme Caramba Então deixa um alarme Aí no Bradesco Bradesco vindo Aqui na região Do 25 e 25 25 e 24 A gente Pode já Armar uma venda Impactual Para day trade Pode ser uma boa Impactual No swing Subiu muito forte Então deixa um espaço Bom pra corrigir Pessoal Às vezes Que tá chegando Aí agora Pessoal Que é mais de novo Não tá muito Ligado nos termos De Análise técnica Em si E os padrões De Kindle Que a gente vai falando Hoje eu vou começar A publicar Uma série De Kindles Tá Explicando Um a um E hoje vai ser O mais básico Vai ser o 2G Vou começar Obviamente Não obviamente Mas vou começar Com os Kindles básicos 2G Kindle de alta Kindle de baixa Marobuzu Que são os Kindles básicos Para todos os demais Padrões Então Fica ligado aí Eu tô pensando Em publicar Duas vezes por semana Terça e quinta Ou terça e quarta Ou bota assim Terça e quinta A gente faz Na quarta Deixa o livro Geralmente toda semana Eu também dou Indicação de livro Mas enfim Quem não Quem tá querendo Se aprofundar mais Na questão de Kindles Ou quer Conhecer Não conhece Me segue no Insta Que hoje Já vai a primeira publicação E mandem likes Né galera Mandem likes Temos aí Mil e setecentas pessoas Não batemos nem mil likes Galera Dá uma força aí Então vamos lá Pactual Pactual armou Pivô de baixa Tem ombro Cabeça Essa ombro aqui Não tá de livro Não Mas não tá tão mal feito assim Mas bonito Não tá Mas tá indo Também Tem o rompimento Do cento e dois E o oitenta e sete Que é pivô de baixa E a próxima parada É a região Do cento e dez E oitenta e dois Então A gente tem aí Uma sinalização Bem Bem ruim Bem ruim não Bem de baixa Não é ruim Vender Vender Pra quem tá Vendido Queda é bom De qualquer forma Vender Nesse patamar Que tá muito esticado Eu esperaria um pullback Na região Do cento e dois E oitenta e sete Cento e dois E oitenta e noventa Pra tentar uma venda No Tentar uma venda Impactual Botar um alarmezinho Também Mas esse aqui Eu não tô levando fé Que ele vai voltar Isso tudo não Pra deixar mais fácil De voltar B3 Olha aí Adolê tá querendo Corrigir Será que é a nossa chance Olha O índice Eu vou deixar uma venda Boletada no índice Aqui no Trezentos e cinquenta Tá Teste da média de nove Teste de VWAP Deixe uma venda No trezentos e cinquenta Deixe uma parcial No cento e vinte O stop do índice Vai ser aqui No seiscentos e setenta Se o índice Fechar pra cima Do quatrocentos e setenta Quinhentos Aí esquece Venda Comprar Eu não vou Mas aí A venda fica suspensa Tá Tá Vamos ver Pedro Eu gostei muito De Santander Pra venda Swing Trade Cara Eu acho que eu botei Na lista aqui Não botei Não botei Eu vou botar Depois na lista Pra gente analisar Eu dei uma olhada Eu bati o olho Eu falei Cara Essa ideia é uma vendinha Talvez eu não tenha colocado Por causa do Da amplitude Do movimento Mas quem sabe Pra um day trade Fala Adriano Boa Por causa de vinte reais Economiza No chope Depois Abraço Cara Até amanhã Não O que eu já vi De gente Que ficou faltando Cinco reais Pra bater meta E devolve cinquenta Devolve cem Devolve duzentos Cara Era tudo da hora Então Às vezes Foi lá Fez um trade Ficou no zero a zero Fez outro Ficou no zero a zero Fez outro Estopou Tá perto de bater meta Para Para Que a próxima O próximo Eu possa Devolver Olha O índice Não chegou A fechar Acima do 500 Mas agora Trabalha Acima do 500 Eu por enquanto Vou deixar Essa venda Aqui pendurada Por enquanto Eu vou deixar Mas se ele der Uma rasgada Mais pra cima E cancela Porque perde sentido Doleta Vamos ver Até onde Esse dólar Corrige Pra mim O 400 Era o ponto Bom Uma correção No 400 Ficava lindo Pra gente entrar Venda Scalping Cara Eu não sou Scalper Não sei Não sei Te responder No dólar Eu até vejo Uma venda Scalper Mais interessante Assim Um tiro curto Na venda Aqui Pra pegar média No índice Não Deve dar Pedro Deve dar Uma compra Em Via Varejo Via Varejo Tava bom Pra comprar Bonita Pra subir B3 B3 Tem tendência De baixa No intraday Tá testando Banda de Bollinger Já perdeu VWAP Já perdeu Média de 9 B3 Eu fiquei Namorando a B3 Pra comprar Dia da semana Passada Mas ontem Eu fiquei decepcionado Ela realmente Não mostrou Força E A gente até Viu ela ali Na abertura Do swing Já deu pra ver Que B3 Não vai dar Muito caldo Não Bom De qualquer forma Pra day trade Pra day trade Não vejo operação Nem venda Não dá Sinal de reversão Pra comprar Nada pra fazer CVC CVC Não Todo mundo já faz Eu já fiz isso Também Quando eu era Trader Não chegava a ser Bem Porque assim Como eu não Trabalhava com meta Diária Não era Exatamente O caso Mas as vezes Era o caso Assim Eu gostava Muito De fazer Durante uma época O que eu gostava De fazer Eu gostava Pra swing trade Eu botava parcial No 7% Matemático Qualquer trade Subiu 7% Era parcial Várias Mas tipo Sei lá Eu não contei Mas pelo menos Umas 3 vezes Aconteceu De bater Ali 6 6,5% Eu não fazia parcial Devolver tudo E estopar No 0 a 0 Porque aí também Já mexia pro break even Só um segundo Pessoal E aí Vamos lá CVC CVC abriu com gap De baixa Tá na briga Tá na briga Tá segurando Segurou na bowling Segurou na VWAP diária Fez um martelo Tá tentando Um repique Não vejo compra Pode te falar Pra um tiro curto O problema é que A sombra do stop Do stop Não A sombra do martelo Ficou muito longa Então isso aí Deixa o stop Da operação Acabar um pouco Mais longo Mas pra um tiro contra Tem bem Isso até valia a pena Tentar pegar aqui Um álbum aqui No 01948 01950 Até valia uma comprinha De CVC O problema é Bancar o stop Aqui no 093 Agora Uma vez que ele Bata na média Se ele superar Aí desconfigura Não tem muito o que fazer Se ele bater E virar pra baixo Se deixar Um doji lá Pedir Ou uma estela cadente É venda Venda clara Na minha opinião Tá Fala Davi O suporte Do onde mesmo Moise Moise eu não posso Falar de mosaico Tá na minha lista De restritos Infelizmente Isso aí eu vou ficar devendo Acompanho o burburinho O papel que subiu Quase 100% No IPO Isso aí é mais um sinal Da flipagem Da euforia De Em cima dos IPOs O Rateio muito alto Comprar dólar agora Ainda não Game Eu quero ver Até onde esse dólar vai O dólar pode ainda Ceder um pouco mais Até o 405 Aí a gente compra melhor Se ele perdeu 400 Aí ele passa a preocupar É Pedro Eu estou de olho em Neogrid Também Deixa cair É igual o Pets Pets caiu Bateu fundo de congestão Depois explodiu Fala 16 Cara A verdade é que Não tem como distinguir Não tem como distinguir Enquanto a tendência Essa é uma pergunta Muito interessante O 016 perguntou Quais são os sinais Que eu uso Para distinguir Um pullback De uma reversão A verdade é que Toda reversão Começa como um pullback A gente só vai saber Que é uma reversão Quando o pullback falha Quando ele não retoma A tendência original Ele continua caindo Nesse caso aqui do dólar Então quando eu vou entender Que é uma reversão Quando ele perder A média de 9 Esse para mim É um sinal crítico Para falar Opa Não é mais um pullback E sim uma reversão Antes tem como saber Tem alguns indícios Que você pode usar Por exemplo Quando você está No volume Você pode comparar Uma queda com volume Mais forte É um indício forte De tendência De reversão de tendência E não só Pullback Amplitude dos Candles Geralmente Candles de reversão São candles maiores Candles de correção São candles menores São indícios Mas Não tem como Ter certeza antes O Neogrid Já começou a virar Fala Riva Cara Por enquanto Não Eu vou acreditar Em compra No índice acima de 500 Abaixo não Então Guilherme Eu uso 9 períodos Em 15 minutos 15 e 5 Prefiro no 15 Tá Fala Ed Ah eu sei Em 2007 Eu passei por isso 2007 Foi 2007 Foi 2007 No IPO da BMF Porque eu entrei No final da onda Teve o IPO Da Bolsa Do Bovespa Que explodiu Teve Foi uma série De IPOs Aquele ano Um atrás do outro Todo mundo Ficou feliz Da vida Aí veio o IPO Da BMF Se o da Bolsa Subiu 100% A BMF Vai subir 200 Eu não fui de Eu nem lembro Na época Se foi a unha Eu não tinha Merreca também Enfim Botei uma grana Lá Quebrei a cara Fiquei 2 anos Preso no papel Passei no 0x0 Então Sim Eu sei bem O que é isso Eu sei bem O que é isso E realmente Quando passar E é cíclico Já teve a euforia Dos fundos imobiliários 1 e 2 A DUM Eu surfei bem Porque eu entrei cedo A segunda onda Eu já não entrei Teve a dos BDR Daqui a pouco Vem a IPO de novo Daqui a pouco Vem outra onda Fala Marcelo O IPO É oferta pública Quando uma empresa Lança seus papéis Na bolsa VWOP Está no 403 Está junto Com a média de 9 Ali Um pouquinho acima E tube E tube Para day trade A gente tem aqui Uma sinalização Parecida com 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 de Bradesco Menos agressiva Porque não teve o gap Mas a tendência Também é de baixa Vamos ver se o tube Vem buscar a região Do 2748 Para permitir Uma venda boa Vender para baixo Agora Tube até que não está Com tanta vol Então dá para vender Para baixo Dá para vender Aqui o 2733 Com stop Um pouquinho mais Fogado no 2756 Talvez para um swing Não gostei Eu não gostei Da movimentação De hétero ontem Não Mínima Aqui no 150 Ou 150 Ficou a 30 pontos Do nosso Do nosso Da nossa parcial Eu não botei Total não Não botei não Eu vou dar uma Eu vou dar uma Esticada nesse alvo No alvo final Por quê? Daqui a pouco Abre Nova York Daqui a pouco mesmo Cinco minutos Se o S&P Lá der uma Caída aqui Dá uma derrubada Mais forte Então Eu vou tentar pegar Uma pernada maior Nesse índice E Se não ficar Ficar travado Aqui A gente já bota Um lucrinho no bolso Aqui no 120 E isso fica sossegado Então Sim Patrick Eu concordo com você Acho que isso é muito Reflexo do excesso De liquidez global Cara Essa euforia De IPO E aqui no Brasil Especificamente Uma Uma carência Por investimento De renda fixa Está levando a galera Para o Mercado mesmo E IPO Virou febre Cara Meu Instagram Então até curso Para trader IPO Aparece Nada contra Até porque Eu mesmo Já ganhei dinheiro Flipando Flipar Para quem não conhece Também É É você Entrar no IPO Na reserva do IPO E vender a posição No mesmo dia Que começa a negociação Já ganhei Mas definitivamente Não ficava Tradando IPO Era alguma coisa Pontual Pode ser uma boa Não é Patrick Sim Guilherme Sim Você Fazer um IPO Não é barato Mas eu imagino Que no longo prazo Seja mais barato Do que você Pegar o dinheiro No sistema bancário Ou emitir De dívida Ai dólar 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 corrigiu pouco Ele cravou Aqui o set E devia estar repicando Vamos lá Pri JBS Para a gente Ensear os day trades Eu paro ali Para tomar uma água E na volta A gente volta Para o swing trades Tá Prio Prio Muita volatilidade Na abertura Tá indefinido Totalmente indefinido Tá Apesar de estar Abaixo da média De nove Fiz aqui uma Uma estrela Da manhã Tem que confirmar Mas a sinalização De prima Para um repique Porém contido Aqui pelo 82 E aí com isso Marcando a zona De congestão Então nada Para fazer Por enquanto E JBS Bem lateralizada Também Mas segurando Acima da média De nove Também favorece Um cenário Mais autista JBS Bobeava Para pintar Uma compra Eita Tim Maia Voltou O problema De JBS De novo É ter que fazer Projeção Eu não tenho Parâmetros De suporte Resistência Para me balizarem Fala André Cara Não sei O André Fiz uma pergunta Boa Qual é a punição Para quem está Em período De lock up Eu não sei Se pode ser Alguma restrição Lógica Da corretora Que não permita Nem você vender Tipo bota Numa carteira Onde você não consegue Nem vender Não sei se é isso Tá E se você consegue vender Eu não sei Que punição que tem Não sei se você paga multas Se você sofre Algum tipo de Desagem no papel Sinceramente não sei Teria que ler No prospecto No aviso ao mercado Em algum lugar Desses deve ter O que acontece Com quem for O lock up Vem parcial Vem parcial Do índice Falta pouco Cai Cai Lazarento Consegue vender Então não é Então não é Bloqueio não Então deve ter Algum tipo de multa Que paga alguma coisa Se você consegue Se não tem um bloqueio geral Se fosse Seria para todas as corretoras Seria igual para todo mundo Se você consegue vender Então é porque tem Então deve ter Algum tipo de De multa Alguma coisa Ou você deve ficar impedido De entrar em outros IPOs No IPO da BMF Quando eles queriam Tentar bloquear Da Visa Net Bloquear o pessoal Evitar o flipagem Era isso A bolsa durante o tempo Fez isso Quem 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 flipasse Ficava proibido De entrar nos próximos Dois ou três IPOs Ó Pegou a parcial Finalmente Viva Viva Que animação Ó Stop aqui Ó Máxima Tá no 250 Pode botar no 260 Tá E vamos pra baixo Vamos ver se esse índice Consegue fechar Abaixo aqui Do 0,50 Porque aí É um bom pivô De baixa É Por outro lado Dólar É Dólar pode vir Mais um pouquinho Pra baixo Em dólar Abertura de Nova York Ajudando a gente A faturar no índice Então tá JBS Tô de olho Nesse martelo Tá Eu não vou falar não Porque eu não posso falar Que vocês correm na minha frente Mas é bom que o JBS Tá caindo também Ninguém vai se animar Muito agora Uta Desce Boa Henrique É isso aí Só o fato de você reconhecer isso Já tá na frente De muita gente Cara Reconhecer a própria Inabilidade E com isso Correr atrás Pra ficar Pra ganhar Skills Pra estudar E ficar bom Com a experiência E ir crescendo aos poucos Fala Fala Nádia Pode pedir Faz o seguinte Aguenta a mão aí Que eu vou dar um Vou fazer um intervalo aqui Rápido Eu vou mandar o call De JBS Vou fazer um intervalo E na volta Eu anoto mais pedidos Pra completar Aquela lista E até seu papel Já não tá na lista Às vezes já tá lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Vamos lá Vai rolar JBS Vou mandar aqui Nóla tá brigando bem Nóla tá brigando bem Ainda vejo Sinal de compra Ainda Ainda sou Comprador de dólar Fala Marcel Tem IPO Que o papel afunda De cara sim Geralmente começa Os primeiros Do final De uma onda Dessas Começam assim Às vezes Abre pra cima E derrete Fecha o dia Bem negativo Regiane Mills Cara Eu gostei de Mills A gente pode dar uma olhadinha Daqui a pouco Eu dei trade Antônio Dei trade JBS Agora Ele tem que virar Pra cima Se ele já virar Pra baixo Se ele fechar Aqui no 25 e 40 25 e 30 Perdeu 25 e 35 Esquece Aí o JBS Vira pra baixo Trade de congestão Eu vou te falar Observando bem O padrão Ele abre De manhã Em alta Devolve Tudo à tarde Abre de manhã Em alta Bom Eu vou deixar Engatilhado Aqui Se romper É sinal Que ele vira Pra cima Se não romper É porque Realmente Ele não tá Com pressão Pra avançar Vamos Vamos Índice Cai aí Meu filho Vem pro guin Total O dólar Que tá Travadão E aí E aí Mandei a compra no celular daqui a pouco vai estar chegando pra vocês eu vou mandar no Telegram depois eu boto na tela no Profit olha o que eu falei da BMC daqui a pouco é pouco não, é tarde, duas e pouco quando eu fechar a sala lá pras duas e dez, duas e meia e depois eu vou mandar eu falo Eduardo não cara, não acompanha IPO porque geralmente IPO a gente está restrito então eu não acompanho pode ser um primeiro sinal que a euforia está passando a euforia do IPO está passando então vamos lá compra no 25,50 não aí não maluco compra no 25,50 parcial aqui 25,60 de Fibo e 27,74 eu botei pelo topo aqui de ontem poderia botar por Fibo? poderia, mas o papel não está com essa pressão toda para buscar Fibo não tomara que vá tomara que vá que aí a gente dá um ganzaço aí com folga não está valendo dito isso dito isso tá, o stop do índice a gente já mexeu não mexe mais por enquanto dólar dólar está ficando bom para compra dólar está ficando bom para compra aquela compra no 403 eu estou achando que vai ser meio difícil porque ele já está testando a média de 9 aqui tem um padrão baixista? tem Estrela Cadente fez um um Rarami não mas um inside barra de queda mas também tem potencial de figura de alta pode se fazer um 3 descendentes testa a média de 9 é um bom ponto para repique índice está voltando todo calma segura a onda aí quem quiser um stop mais curto já até pulou fora aqui no 0,50 do jeito que o dólar está dando essa caída estou achando que vai dar o take profit aqui vai dar o stop de segurança e a gente espera mais um pouco aí porque vai fazer uma figura bem de alta esse índice deixa eu só fazer JBS vou fazer um intervalo rápido e aí a gente volta para matar essa lista aí tá em passar dessa lista a gente vê alguma coisa aí que vocês pedirem e eu falo rapidinho em long and short teve pedido de long and short a gente fala rápido JBS JBS então bota no bolso aí só para antes que eu me perca bota no bolso o índice aí eu não estou gostando do índice porque está com os gains curtos e os stops longos vou dar vontade de vender de novo esse troço aqui mas aí venderia mais para baixo ou no 150 ou aqui no 0,50 venderia aqui para baixo para pegar mais uma derretida o dólar está com muita cara de compra eu queria comprar o dólar mais embaixo mas eu não estou vendo muita alternativa não vou ter que comprar ele aqui no 406, 407 vou tentar comprar no 406 que é essa mínima daqui mas eu vou te falar até 409 eu topo uma compra daí para cima não porque aí começa a ficar caro demais stop no 90 então assim de novo os stops do dólar estão muito caros então se você não tem caixa para bancar um stop de 16 17 18 pontos não é dia de operador tá é isso mesmo é um 90 será que eu cadastrei errado eu vou ter que dar um double check aqui 25,50 25,00 25,00 7,4 não está tudo certinho que estranho Moisés Fala André vamos ver sim vamos ver a BRF está na lista estranho os valores estão certos eu até dou uma dupla conferida aqui no XP Pro que é o sistema que a gente manda a ordem a ordem que manda o push das ordens está certinho compra está certo estranho Moisés muito estranho tem que dar um toque no seu assessor ou lá no atendimento ver o que está rolando porque não é erro de cadastro de valor não poderia ser eu já errei mandando aqui não é isso mas não foi dessa vez eita meteram uma furadeira agora violenta então tá deixa eu fazer o JBS aqui rapidinho ah dólar é isso mesmo vai me deixar de fora de novo JBS 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 a tendência é de alta conseguiu romper a resistência dos 25-09 ontem fez um queno de indefinição mas ainda positivo e hoje está fazendo um novo queno de indefinição também fora da banda de Bollinger Superior está um pouco esticado mas ainda não dá sinal de correção para falar a verdade deu um sinal de correção na sexta-feira mas não confirmou então a tendência ainda é de alta para JBS eu preciso só fazer aqui um jogo rápido Bova aliás já é Bova mesmo agora então deixa eu fazer Bova logo Bova Bova eu estava de olho ontem para uma compra eu estava fez um monte de queno de indefinição mas eu estava pensando no rompimento do 116-60 para comprar e aí armar um pivô de alto só que hoje a gente já está vendo que a coisa está patinando preocupa-se e perdeu 114-38 até lá não tem muito o que fazer não é indefinição fala Vanessa bom dia fala Lima cara Banco do Brasil se entra em tendência sobre vendido sobre comprado esquece que não vai te dar informação útil se estiver de lado aí pode ser boa Moisés beijo se for lá só tirar a gente cedo né devia ter refeito acabei não refazendo tá ainda games então próxima parada 650 fala Guilherme é não venda para a Red é outra história tá eu concordo também principalmente se perdeu 114-50 beleza André só rapidinho boa Rafael é cuidado só com isso cuidado com isso porque essa falta de disciplina e dá certo um dia dá certo o outro quando dá errado quebra esse é o problema estopou hein estopou JTBS eu vou ver se vale a pena já volto lá para ver se vale a pena refazer ou não tá eu vou ver se vale Vamos lá, vamos ver JTBS, JTBS. Vale a pena refazer ou não. O problema de refazer, olha assim, JTBS não desconfigurou a queda ainda não, tá? Ele fez o violino, tirou da operação, mas cara, pode refazer, pode refazer, 2550. Vou te falar mais, se quiser entrar mais cedo, pode entrar no 2547. Eu vou deixar aqui, porque a gente já mandou no telefone, né? Qual é o problema? Deixou o stop um pouco mais caro aqui no 31, né? 2531. Isso aí deixa a relação de coisa tudo ruim. Cara, vou deixar a mesma operação, refazer a mesma, tá? Isso aí, alguém quis aproveitar a liquidez para zerar a posição. Essa batida foi muito pontual, tá? Pode refazer, né? JTBS voltar, eu vou deixar, obviamente eu vou anotar esse loss, tá? Você, pô, mas aí não vale loss? Vale, claro que vai, isso vai para o meu histórico, tá? E gestão de risco também, porque eu nunca tenho como saber o que vai reverter, o que vai azedar de vez, tá? Então, mas voltando no gatilho, é novo call, tá? Pode refazer. Vou até mandar lá no Telegram, para não ter dúvida. Então tá, olha, eu vou comprar para cima o dólar, não tem jeito, o dólar não voltou no 0,6. Se ele descer depois, eu faço os etapes da raiva, né? Então pode botar uma entrada aqui no... Não era isso que eu queria, não, peraí. Cancela, não era isso aqui, não. Eu quero botar a entrada pelo rompimento, quero entrar no 18. Ah, por que eu não entro no mercado? Porque aí foge da minha estratégia. Pode botar uma entrada no 18. Se quiser esperar mais um pouco, esperar quatro minutinhos para o Kindle chegar mais perto do final, ok. Meu stop está no 99. De novo, os stops estão longos, tá? Não vou cansar de repetir isso. Stop do dólar está bastante longo. Índice, dá para vender rompimento da mínima? Até dá, até dá para vender aqui no 900. Deixa o stop no 260. Pode ser, Pedro, pode ser. Fabris, cara, não sei. Eu não sei, não estou vendo o S&P, tá? Não estou vendo se o S&P está para baixo, puxando o índice. Mas entrar comprado no índice, para mim, não faz sentido, tá? Para mim, para comprar, é comprar dólar. Fala, Charles. Não, mosaico ainda estou restrito. Vai, já bateu o parcial? Já virou para cima e bateu o parcial? Não, está quase. Falta pouco. A parcial está no 25,61. Ela bateu 25,59. Ela não pegou por dois centavos. Então, é o seguinte, deixa eu fazer... Índice, só porque eu não entrei, né? Vou fazer o seguinte, vou deixar a JBS na tela, vou lá pegar uma água e já volto. Pegando a parcial, já pode subir o stop para o break-even, aqui no 25,50. Não adianta encurtar demais, não, porque já deu para ver que está muito volátil o JBS, tá? Gain total no índice, né? Quem não mexeu no stop, ganha total no índice agora. E deixa eu fazer o intervalo, se eu não consigo sair, vou ficar sem voz, vai ser pior. Já volto. Então, lembrando, pegou a parcial, stop no break-even, no 25,50. Já volto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então assim, a expectativa é que ele, rompendo o 26, ele vai andar bem o dólar, tá? Então a gente vai pegar uma parcial aqui no 26, porque se ele não romper a gente pula fora e vai stop móvel daí pra frente. E aí é pra buscar aqui ou recurre. já considera aí parcial batida, saímos no break even refaz JBS? pode refazer se pintar de novo, pode refazer vamos lá eu acho que esse dólar é quando ele engrenar Rubem, ele vai andar agora ele tem que superar realmente esse 26 aí, enquanto ele não romper o 26 vai dar trabalho índice agora tem que esperar o pullback, não tem jeito mas o índice corrige bem uma batida no 890, 900 eu sou vendedor de índice boa Guilherme, parabéns e o dólar vai ficar um pouquinho chato chegou aqui, cadê? bateu 25, por causa de um ponto quem botou no 25 acabou já saindo aí é, já saiu porque ele já botou no break even já saiu eu estou no dólar ainda vamos lá e deixa corrigir deixa corrigir esse índice aqui a gente vende lá de cima lembrando aí mais uma vez primeiro agradecer os likes aí da galera sempre importante vocês mandarem os likes para a gente continuar firme aí nos algoritmos do YouTube podendo levar é podendo levar aí o conhecimento para a galera que está chegando no mercado e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre candles é só ir lá no meu Insta dólar para quem está de fora é o mesmo gatilho o game o gatilho ainda é o mesmo lá no 18 dá para entrar mais embaixo? como a média subiu o limite aqui ainda é o 08, 09 ainda dá para entrar aqui eu não vou fazer o médio não tá? mas para quem está de fora pode entrar um pouquinho mais barato sim então agora sim vamos para os swings vamos ver o que eu separei de ontem que ainda está prestando para hoje pode Pedro o Petri está pedindo uma venda mesmo valeu Igor tamo junto então tá é eita eita dólar eita dólar eita dólar se os tops continuam no 99 pô aí fica bonito né aí fica bonito ficou com os tops de 10 pontinhos só então tá o JBS já está indo o zoom fala Pathy é só apertar no Gzinho que ele tira aqui só apertar no X que ele cancela a ordem tá? e aí apaga tudo o Ziminas o Ziminas estava de olho pensando numa queda tá? de o Zim o Zim bateu na média de 21 recuou deixou aqui que andou mais para baixista hoje fez um pullback é tá segurando tá segurando bem preocupa mais se perder aqui a faixa do 13,78 fica pra cá 13,75 então essa é a faixa que o Zim vai disparar vai disparar um cenário mais vendedor vou te falar eu acho que eu vou ficar de olho tem potencial bom pra queda o stop aqui no 14,38 14,40 eu faria uma parcial aqui no 13,10 13,11 e daí pra baixo daí pra vir buscar 11,77 tudo bem essa região aqui do 13,11 segurou muito bem em dezembro mas se perder tá livre pra queda fala Marli não a JBS pegou parcial no que fez a parcial você sobe o stop pro break even aí eu pare de acompanhar pode fazer mais uma pode fazer mais uma mas aí eu não tô mais acompanhando vou te dar um olhar aqui per aí per aí enfim sim Vamos ver. O Zin tem um potencial bom, mas a relação de corretor não está ruim. Está 2 para 1. A 2 para 1 eu não vou chamar, não. Quem quiser fazer, eu acho boa. Venda no R$13,74, parcial no R$13,11, final aqui no R$11,78. O stop aqui no R$14,38. Agora, isso aqui dá um 2 para 1, incluindo, você vai fazer um preço médio entre as saídas. Então, quem for direto para o alvo, beleza. Aí tem mais do 3 para 1, mas aí se enquadra naquela conversa de você acabar forçando uma entrada, forçar um alvo muito longo só para poder deixar você permitir uma entrada. falando em entrada, eu acho que vou tentar uma entrada nos 5 minutos aqui nesse índice. Vamos entrar aqui uma venda no R$613, R$615,00, aliás. Vamos ver se ainda pega. Vou operar pelo R$5,00. Depois eu jogo para o R$15,00. Então, venda no R$615,00, stop no R$880,00. A parcial vai ser aqui na mínima do dia, no R$370,00. Mas deixa eu pegar primeiro a venda, antes de eu boletar. Boa, Games. Está valendo, está valendo. De novo, eu não quis fazer o médio que a gente fez mais cedo, mas está valendo. Essa entrada no R$0,08 é boa. E acompanha o resto. Parcial no R$26,00. Eu vou fazer stop móvel a princípio. A hora ainda é boa, até meio de meio, uma hora ainda dá uma porrada para cima ou para baixo. Depois é que lateraliza. pivô de baixa. Pivô de baixa, se perder o R$99,00, é pivô de baixa sim. Porque a gente teve uma queda, correção e queda. Aí é para virar vendedor de dólar, Fábio. Concordo com você. Boa, André. Valeu. Vamos rumo aos mil likes na arena. No meu canal, já estamos com 213 likes, quase 215. Ó, índice é para baixo, tá? Índice, para quem pegou essa entrada aqui no R$600,00, R$615,00, já pode anotar parcial. Parcial ali no R$340,00. Já pode abaixar o stop break-even, também não adianta botar muito justo agora na largada. E o final pode ser no R$990,00 ou stop móvel. Stop móvel no índice, a gente já sabe. Apesar que agora ele está engrenando bem, né? Pode botar stop móvel ou bota a saída no R$990,00. Então, voltando aqui ao Zin. Então, o Zin, para mim, a venda é válida. Só não vou chamar porque está com risco de retorno de 2 para 1. Não vale a pena. Boa, Eliana. Show de bola. Já faturou uma pratinha, hein? Vamos botar aqui, ó. Detenção dólar. Dólar é parcial no R$26,00 e daí para frente é stop móvel. Quem ainda... Ah, quero ficar preso na congestão, não. Aí, bota... Zera o dólar no R$26,00 e aí espera bater de novo aqui na região do R$10,00. Aí eu já não acho que vai descer tanto. Acho que a região do R$10,00 é o ponto de retorno do dólar, tá? Dólar, pode botar no break-even que é deixar mais folgado. Depende. Se você prefere... Eu vou botar no break-even, tá? E se for o caso, eu refaço uma compra mais embaixo aqui na região do R$10,00, R$410,00, R$411,00. Ah, não quero ficar dando um monte de compra, um monte de saída toda hora. Então, deixa o stop folgado e faz o stop móvel real, tá? Então, já saiu aí no R$410,00. Botamos no bolso. Deixa eu anotar. Bom, deixa eu falar do Magalu aqui, a planilha travou, enquanto eu estava anotando. Eu vou tentar pegar agora mais embaixo. Em vez de pegar aqui em cima no R$18,00, como eu peguei a primeira, eu vou tentar pegar só no R$10,00. Eu vou tentar pegar aqui 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 no R$10,00. então deixa ele fazer o pullback aqui na faixa do 10, 8 se vier no 8 está bom também eu acho que ele não volta tanto acho que o 10 vai ser a pedida bom Antônio, valeu, até amanhã boa Rubem parabéns vou até, já que está todo mundo animado meu telefone não está muito bom, ele está meio sem foco mas eu vou fazer aqueles que eu acho maneiro como é que é aquela história quem bateu meta peraí, deixa eu preparar aqui os stories peraí não está focando legal, mas vamos lá quem bateu meta aí bota aí, meta batida pode mandar no chat aí quem já bateu meta fala galera quem já bateu meta hoje fala galera quem já bateu meta aí hoje o índice no dólar galera da arena vamos que vamos é isso aí com tranquilidade sem afobação aqui galera que está vindo pelo meu canal do YouTube agora tem até meta do mês que beleza José boa é isso aí galera vamos pela arena vamos pelo meu canal tamo junto aí de nove a uma e meia todo dia abraço e aí Obrigado. 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 E acompanha aí pelo meu canal. Fala, Antônio, 30 pontos no dólar? Tá bom. Bom pra caramba. Fala, Jorge, é assim mesmo. Mas a gente vai, a gente vai chegar lá. Fala, Hélio, vou te falar, entre meio de uma não é ruim, não. O mercado tem ficado muito parado de uma pra frente. De uma hora até três, três e meio, o mercado fica bem fraco. Aí depois melhora de novo. No final do dia também fica bom. Mas aí fica mais volátil, bem mais volátil. Menos direção e mais volátil. Então tá. Agora que a gente já fez aqui as anotações devidas. Não fiz, não, peraí, faltou uma. Tô, tá. Índice, volatilidade, achei que ele fosse corrigir mais um pouco. Vamos ver, tá desacelerando. Dólar ainda travado aqui na congestão. Precisa romper o 26 pra andar, voltar a andar. Então compras no dólar aí na faixa do 410, 411. Dólar ainda quando... Então... . . . Essa pernada para baixo do índice foi muito boa, pena que não consegui pegar. Espero que não, Evaldo, espero que não. Fala, Winston, vamos lá, vamos ajudar no dólar sim. O dólar está bem direcionado, agora ele deu uma travada, mas ele estava bem direcional, é bem capaz de dar mais uma pernada para cima agora. Agora, eventual rompimento do 26 vai ser compra no dólar, dá para atuar com um stop um pouco mais curto no 07, mas ainda assim a gente está falando de 19 pontos no dólar, é muita coisa, então vamos ver bem se cabe no seu bolso. É, Eliana, também na hora que deu a descida eu estava olhando papel, enfim, não dá para fazer tudo, galera, não dá, e a gente tem que estar bem confortável com isso. Ou você se especializa em uma coisa, só vou operar dólar, só vou operar índice, só vou operar Petri, só vou operar Magalu, e aí você vai ser o especialista daquilo, vai ficar de focado, ou você tem que ficar tranquilo em perder algumas das entradas. Acontece, acontece. Mas é bom, serve de treinamento também. É isso, Eliana, é isso aí, estamos no game, estamos felizes. Depois, quem quiser dar uma olhada, quem mandou lá a menina da batida, vou postar lá o stories. Depois, quem quiser dar uma olhada. Tamo junto, Eliana. Tamo junto, Eliana. É isso aí, Denise, é isso aí. Eu prefiro ser generalista, mas eu também fico tranquilo de perder, de perder oportunidade. Ah, perdi porque não estava olhando, perdi porque estava focado em outra coisa, perdi porque eu pensei, fui lá duas vezes, esqueci de voltar no papel ou no trade. Falou daí, cara, vou te falar, eu entrei no mercado em 2007, aí logo depois veio a bolha de 2008. De lá pra cá, não tem uma semana que eu não leia pelo menos um comentarista, ou jornalista, ou economista, ou trailer, falando que existe uma bolha, sem brincadeira. Tem mais de 10 anos que eu opero no mercado, não passa uma semana que não tem alguém falando em bolha. Juro por Deus. Então, assim, vai ser mais um. É mais um falando de bolha. Uma hora o cara acerta. Se é o Doutor Apocalipse, o mestre do terror, o cara vai ficar cantando o terror durante 20 anos. Um dia ele acerta. E é isso. Por exemplo, o mercado já vinha esticado bastante em 2019. Tinha cara de topo, tinha, mas você imaginou que por algum motivo, por algum acaso, que o motivo da crise seria um vírus? Ninguém imaginou. Todo mundo imaginava tudo. O que é quebradeira de banco, o que é quebradeira de fundo, qualquer coisa menos um vírus. Aí você vai falar, ah, pô, mas o cara que tá cantando esse terror já acertou. Acertou nada. Uma hora acerta porque é cíclico. Só você ver, mais ou menos, alguém outro dia até falou, eu falo assim, numa janela de mais ou menos 10 anos você tem uma grande crise, e a cada 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, você tem umas crises de médio porte. Alguém aí depois já falou, não, se você botar no Google, já fizeram a conta. O ciclo é de 8 anos e meio para cada grande crise. É isso. Agora, se você ficar de fora... Se você for ficar de fora, a cada cara que vem cornetar o apocalipse, aí você não compra a casa, você não compra... Você não viaja, você não investe, porque tá sempre esperando uma bolha, né? Exatamente, Álvaro. Marcelo, cara, eu gostava muito de uma estratégia... Eu nunca operei, tá? Essa estratégia, eu vou comentar com vocês, mas é a do que o Giba faz do bilhetinho. O pozinho, o bilhetinho imprimiado. Eu, durante... Quando... Antes de vir para a XP, eu acompanhava todo mês, eu fazia uma planilha, que eu fazia tudo só para acompanhar, porque eu já estava como analista, não podia operar a opção, mas eu passava esse call para os meus clientes. Cara, essa estratégia do... Aqui eles chamam de straddle, né? Ou do pozinho. Ela... Você vai errar de um ano. Você vai errar dez meses, e em dois meses ela vai dar certo. Quando dá, é porrada. Fala, João, não conheço. Não conhecia esse termo, não. É, exatamente, Flávio, exatamente. É igual a Mãe de Ná. Ninguém nunca tinha ouído falar em Mãe de Ná. E aí, quando... Quando ela acertou lá, que os mamonas morreram lá no acidente, ela ficou conhecida. Nunca tinha acertado nada antes, nunca acertou nada depois. acertou um. Mas foi aquele no ângulo, ou no ângulo, né? Aí fica famoso, não precisa de mais. Aí está feito. Na nossa sociedade, atualmente, o que a gente precisa mais é fama do que qualquer coisa, né? Você não precisa ser bom, você não precisa nem ser rico. Se você for famoso, está tranquilo, tem tudo. Com comentarista do clima, com comentarista econômico, com o Itfú, aí vai, né? Verdade, Leandro. É só dançar até chover que a dança da chuva funciona. Fala, Trader. Como é que é toda a crise vir em final 8? É, essa nossa crise não furou, né? Essa nossa crise veio no final 0-0. Foi no início de 2020, né? Foi no 20, então, no caso. 0, enfim. Vamos lá. Fala, Yuri. Não posso falar de IPO, cara. Então, essa SSN mineração, não posso falar. Fala, Ricardo. É isso aí. Uma vez, um cara vende. Eu vi uma vez o cara que comprou o livro que ensina a ganhar mega-sena. páginas e páginas de estudos estatísticos dos números que saem mais e que saem menos. Eu fico imaginando o cara que escreveu o livro quantas vezes ele ganhou na mega-sena para escrever esse livro ou se ele ganhou mais dinheiro vendendo o livro. Então, tá. O papo está bom, mas vamos lá. Já são meio-dia, eu nem toquei na lista, né? Bom, só para... Antes de começar a lista mesmo, o índice, por enquanto, nada para fazer. Dando um repiquezinho muito na minha boca. O dólar bateu na média, a média já subiu para o 12. Então... Para tentar pegar o pullback agora é 12, 13. Já não é nem mais o 10, 11. Rompimento do 26 ainda é bom. Ainda é bom, meio-dia, ainda dá para comprar rompimento. Então, rompimento do 26 dá para comprar. Dá para deixar um stop aqui no 0,8. Um stop curto no 10. Dá para tentar pegar um tiro curto aqui no 45, 47. Rapaz, mas assim, a minha sugestão até quando a gente refiz essa canal da Arena, a minha não, né? Do time. Foi a gente fazer uma resenha no final do dia. Nós quatro aqui. A gente ainda não conseguiu fazer. Mas a gente vai sair, vai ser um papo legal. Meia horinha aí de bate-papo. Vou falar para vocês. Hoje foi um dos dias que eu mais operei, cara. Assim, mais dei call com vocês aqui. Estou vendo o tamanho da minha planilha. Estou vendo pelo tamanho da minha planilha. Triângulo de alta está mais para um pré-pivô, vamos dizer assim. O triângulo estaria muito mal formado. Talvez no 5 minutos esteja mais bonitinho, mas no 15 não está bom, não. Então vamos. Vamos de papel. Magalu. Magalu, a gente tem aqui teste do 26,35. As mínimas estão cada vez mais altas, ou seja, o mercado está começando a puxar a Magalu para cima. Tem que fechar acima do 26,35 para finalmente avançar. Vou tirar essa projeção do fundo duplo que micou. Então a gente já pode pensar aqui em tendência de alta. Já é? Na minha opinião, não. Essa demora para ele romper e andar o 25 desconfigurou. Mas a volta rompendo para cima aqui do 26 e pouco, 26,30, 26,40, aí sim dá para falar para buscar a região do 28 e 28. Fala, Ed, eu vi para a E3 e não gostei não, cara, que meu comentário foi às 10,58. Ambev. Magalu já subiu, mas pode subir mais, cara, mas é a talenta. Não espere movimentos como a gente viu no ano passado e em 2019, não. Dota, quase rompendo. Eu vou mandar essa compra que depois eu vou ficar tudo arrependido se eu não comprar. Qual é o meu medo? Fazer que nem ela fez aqui, 10,15. Ele boletou para cima e virou para baixo. Então, eu vou deixar uma compra no 26,5. Pode ser no 27? Pode, pode ser no 27. Mas eu vou botar no 26,5. O meu stop, a princípio, vai ser um stop mais longo aqui no 99, depois eu encurto ele para o 11. Parcial na máxima do dia, vale a pena? Não. É rompimento, é rompimento. Vamos buscar lá o 46, 45. Então, eu vou botar minha parcial no 46. E, afinal, eu ainda pretendo fazer stop móvel mais um tempo, mas eu vou botar uma baliza aqui no 69. Dá tempo, até uma e meia, duas horas, dá tempo de andar isso aqui. Dólar está bem acumulado, então, na hora que ele romper, dá aquela estilingada. Eu só vou deixar o stop na largada mais folgado para evitar um violino, só isso. E, dá para vender? Eu não vejo nenhum gatilho efetivo nessa região, não. Para mim, a venda mais, a melhor venda, por enquanto, ainda é o 330, com stop no 670. Mas o índice, vamos pegar a tendência, né? Então, eu não sei se eu vou fazer essa venda, não. Eu queria vender mais caro, eu queria vender ele mais perto da média de 9. Vender para baixo o índice pode dar certo, pode, mas não estou confortável ou não, não vou fazer. O dólar, eu estou mais à vontade para operar. Pivô de baixo no mini índice, sim. Ainda mais se perder o 340, no 5 minutos deve ter um pivôzão lindo aí. Valeu, Jogs. Esses joutes, eu nunca tinha ouvido falar desses joutes, eu acho que mexe mercado não, o dólar está parado, né? Boa, Larissa. Galera da Arena, faltam 51 likes para mil likes, me ajuda aí. vamos passar essa bola mais tarde para a Martinha já com mil likes na pedra. Tchau. Tchau. Ah, não. Lá fora sim, Diego. Eu não opero lá fora. Eu opero aqui dentro. Vamos lá. Comprados no dólar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um stop não tão folgado assim. Vamos botar aqui no 7,5, tá? O 99 vai ficar gigante. Vamos deixar aí no 7,5. Bom, vai ser meu último trade do dólar, tá, galera? Gain ou loss, eu vou parar o dólar por aqui. A gente abolitou muito dólar hoje. Já faturamos bastante. Mas vou te falar. É indício como isso que a gente faz aquela meta dobrada e ganha uma gordura para levar o mês. Então, para quem... Daqui a pouco não. Daqui a pouco uma hora e meia eu também estou parando na sala. a minha parte da sala e vinha com a Marta. Vocês podem continuar faturando ela com... Ela vai estar com um olhar mais novo sobre o mercado. Vai botar assim o peso aí da manhã. Então, ela pode ter com um olhar mais refrescado aí. Trazer novas oportunidades. Essa, para mim, é a última no dólar. Gain ou loss, eu vou parar, tá? Só para evitar entrar numa sequência de loss e devolver. Cansaço também. O mercado começa a entrar numa hora ruim para operar tendência, que é o que está dando dinheiro para a gente hoje no dólar, aliás. Então, o meu medo de continuar operando o dólar depois de meio-dia, depois de meio-dia e meia, é porque fica difícil virar a chave, né? Às vezes o mercado vai lateralizar, a gente ainda está pensando em rompimento, ainda está pensando em tendência, ainda está pensando em pullback. Aí começa a top stop, toma stop, toma stop quando vê entregou o lucro da manhã. Falando aí, vamos lá. Torce para bater no 46, que a gente vai fazendo um stop móvel aqui online para você ver. Mas é simples a beça, tá? Mexeu aqui também, Juggs? Não reparei, cara. É, mas... Tem os indicadores da moda, né? Antigamente era o livro bege. Payroll tem perdido importância. Empregos ADP tem ganhado importância. Fala Martial. Não, cara, ainda não. Boa, galera. Obrigado pelos likes aí. 1.057 likes. Show de bola. Então tá, Ambev. Ambev é sinal muito baixista, né? Ontem a gente teve a perda do suporte do 1512. Hoje, abriu testando a mínima de ontem, deu um repiquezinho. Volume fraco, apontando abaixo da média. Não chega a ser o ombro, cabeça a ombro. Eu falei disso aqui ontem já para vocês, né? Não chega a ser o ombro, cabeça a ombro ou não. Até seria muito mal feito considerando o ombro aqui. Mas aí é força barra demais. Eu prefiro operar o pivô em si. Seria um pivô na perda aqui do 1510, 1507, com stop no 1590. Eu buscaria essa região do 1419, 1390 como alvo. Definitivamente, isso aí, de olho, vou te dizer, deve estar dando 1.5 para 1. Dificilmente está batendo 2 para 1, tá? Fala, Máximo. Mas a primeira deu ganha, a gente refez, deu parcial, saímos 0 a 0. A terceira eu não acompanhei. Aí eu não sei se deu ganha ou se deu loss, tá? Eu não vi. Então pare de acompanhar. BRDT. Mas o Tabessa está muito louco também, né? LocalWeb estava linda, né? Como eu falei, o índice eu vou ficar de fora mesmo, tá? Mesmo que ele derreta agora, não vou ficar arrependido, não. Dessa hora. A hora ainda é boa para rompimento, mas eu queria vender o índice mais caro. Vender para baixo não está bom para mim, não. Ao contrário do dólar, que o rompimento é bom. Daytrade, semig 3, cara. Se for fazer Daytrade, faz na 4, que é mais líquida. BR Distribuidora. Ficamos meses sem poder analisar o papel. E agora ele vai voltando. Perdeu a média de 21. Perdeu aqui o 22 e 40. Deixa eu fazer um negócio aqui. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, perdeu o 23 e 39. 22 e 39, aliás. Perdeu a média de 21. E está vindo para fechar o gap. Tem gap para fechar aqui no 20 e 97. Por enquanto, não tem muito o que fazer. Tem que esperar ele corrigir para sinalizar se vai armar efetivamente uma tendência de queda. Se ele fecha o gap e continua caindo. Ou se ele nem fecha o gap também, né? Ele tem alguns suportes aqui no meio do caminho. Tem um suporte aqui no 21 e 81. Pode até marcar aqui. E tem um suporte aqui no 21 e 43 que pode segurar. Se segurar por aqui, a lateralização predomina. Eu estava de olho em BRDT por um repique. Estava de olho em compras para BRDT. Mas essa perda do 23 e 49 desfez o cenário que era mais comprador. Agora, para quem gosta de tiro curto, tentar uma venda no gap. Eu não sou muito fã de trade de gap não, tá? Mas quem gosta, pode tentar uma venda para pegar o gap aqui. Bota um stop curto no 23. Pode botar um stop no 23. Não vai dar o 2 para 1 também não, tá? E nem sei como é que está o aluguel de BRDT. Porque não é day trade. Isso aí vai ser para um swing trade curto. Eita, Doleta. Doleta fez o que eu não queria, né? Ainda comentei aqui da possibilidade de fazer um furo para cima e virada para baixo. Então, por enquanto, segue o jogo, tá? Vale a pena fazer o setup da raiva aqui? Ou fazer média no 13, no 12? Se a sua gestão de risco permitir, até dá, tá? Eu não vou fazer. Boa, Eliana. Parabéns. Show de bola, hein? Fico muito feliz. A gestação está vendida no dólar? Eu acho cedo para operar congestão. Mas eu vou te falar, de 1,5 para frente, eu apostaria no trade de congestão no dólar. Aí seria a venda no 25 com zerada no 0,7. No 0,7, 0,8. É, aí tem... É, para fazer topo duplo é só perdendo 400 mesmo, Elton. Concordo com você. Se perder a média de 9, ele já começa a zedar. Se estopar, aí realmente já... Aí ainda é o piso da congestão. E se perder o 400, você tem a tendência de baixa. Gol. Gol era um papel que estava fazendo ali, fez o rompimento do 25 e 13. Hoje eu esperava um pullback. Vamos ver se ele vai ter força para virar para cima. Se fechar como está agora, a zeda vai favorecer Gol recuar na média de 21 e ficar nessa zona de indefinição. Não chega a ser bem uma congestão, mas fica sem tendência definida. Se conseguir pegar a força para virar para cima de volta para o 25 e 13, aí favorece a retomada da alta. E daí para buscar a região do 28 e 31. Então, Gol fica de olho. Quem sabe pinta uma compra em Gol nos próximos dias. Hoje, difícil. Só se realmente a tarde tiver uma virada muito positiva. BRF. BRF vai rompendo o 22,72. Tendência de alta. Está um pouco mais fraco, mas está com bom volume. Boa tendência. Próximo rompimento, 23,50. Está bonito o BRF. Está bonito. Avançou, acumulou, rompeu. Avançou, acumulou, rompeu. Avançou, acumulou, rompeu. Então, vamos ficar de olho nessa próxima acumulação. A princípio, o nível de rompimento é o 23,50. Dá para comprar um pullback no 22,72? Até dá. Não é a melhor compra do mundo. Por quê? Você fica exposto a uma possível recuada na média de 21. Mas, para cima, é o seu comprador. Se recuar, aí tem que esperar mais um pouco. Eita, Pedro. Tudo no pé trocado aí. Eita, Pedro. Obrigado. O LocalWeb, eu vejo sim, parece que teve um leilão aí, a galera tá falando, né? Deve ter sido a oscilação máxima permitida, tá? Ontem o LocalWeb andou bem, né? GGBR GGBR fez uma figura de fundo, veio buscar a média de 21, fez um quenobachista ontem, outro quenobachista hoje. Essa região do 23,59 com 23,79 são bons pontos de, aliás, são bons pontos de suporte. Por enquanto, segura, tá? Apesar do que andou baixista de ontem. Dá pra sair comprando hoje? Depende do seu estilo. Eu prefiro a volta pra cima pra comprar. Eu faria uma pequena entrada, vai, dividir metade da entrada no 79, pra pegar uma entrada um pouquinho mais embaixo, e depois eu montaria o resto da posição aqui no 43, ou, não precisa ser tão caixias, não precisa ser na máxima de ontem, mas eu montaria o restante da posição no 24,49, porque isso aí já é uma formação de fundo. Mal e mal, isso aqui é uma xícara e alça, né? O cup and handle. Então, faz aqui a xícara, né? O fundo arredondado, a correção que é a alça, o rompimento pra cima é compra. Então, eu aproveitaria, faria uma entrada, parte aqui no 23,79, parte no 23,43, 49, pra dar aí uma virada positiva de tendência. Eu gosto de GGBR, vale a pena ficar de olho. Não é pra hoje, a menos que quem vai fazer esse esquema de duas entradas pode fazer uma hoje e a outra quando romper o 49. Quando? Não sei. Mas é até essa semana. Se chegar sexta-feira e não rompeu, aí você tem que tomar a decisão. Se vai desmontar a operação ou se vai esperar outra formação, uma formação de um outro padrão autista pra levar a operação adiante. Fala, Pedro. É, o mercado tá tomando coragem pra retomar alta. É isso que eu tô percebendo. Tem os perma bears aí, né? Falando da bolha, do apocalipse e de tudo mais. Os IPOs não param de bombar. Uma hora vai parar, né? Uma hora vai parar, uma hora essa roda para. Mas o que eu vejo é isso. Mercado sem coragem de comprar pra cima. Tá todo mundo doido pra entrar, mas ninguém quer pagar mais caro. Então a gente já começa a ver esses movimentos. Quando cai um pouquinho, ninguém já vem tomando tudo e puxa de novo. Vamos ver até onde vai ter liquidez pra segurar isso aí, né? Fala, Gustavo. É compra. A gente tá comprado já no 26, 26,5, pra falar a verdade. Pegar esse rompimento. Eu vou sustentar essa compra aí até o 1,5 ou sai, né? De qualquer forma, o 1,5 ou zero, eu encerro o call. Ou não, né? Se estiver pertinho ali, se já tiver batido parcial e tal, até vale a pena carregar. Mas se tiver nesse reme, reme aí, sem direção, bater o e-mail e encerro, até porque é uma hora onde o mercado tende a lateralizar, né? Fala, Hugo. Nunca tinha ouvido falar, não. Pra quem não conhece, então eu sei que tem, enfim, tem um termo em inglês. Primeiro que bull é mercado de alta, porque é a questão do touro, e o bear é mercado de baixa. E aí lá fora o pessoal chama a galera que são os pessimistas, os doutor apocalipse da vida, de perma bears, né? Seria os ursos permanentes. Aí o cara tá sempre pessimista, né? Então já sabe. Se leu aí em algum lugar, ouviu falar em perma bear, é o cara que tá sempre achando que o mercado vai derreter. Goal. Goal, mesma leitura de GGBR, tá? Mesma, mesma. Aqui a diferença é que o patamar é diferente, né? A gente tá falando, em vez de buscar operar a casa dos 20 e poucos reais, a gente tá na casa dos 10 reais. Então aqui, voltando pra cima do 10, 8, 7, sou comprador, remonto o restante da posição no 11, 11, e boa viagem, tá? Mas é exatamente a mesma leitura. Cup and handle, e é daí pra frente. Nunca ouviu falar em cup and handle. Tem um vídeo no meu canal do YouTube explicando exatamente o que é, como é que trabalha, como é que funciona, como opera. Tem no Instagram também. Não, Hugo, não. Eu vi que você entendeu, mas muita gente não deve ter entendido. Tô explicando pro... Às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar e tal. Eu tô explicando pra galera que é mais tímida aí, que não se expressou. E com certeza... Com certeza não, mas eu acredito que seja a maioria, ou bem próximo da maioria. Marcelo, o topo duplo no dólar só vai ser efetivado na perda do 400. Que aí sim, a gente vai ver dois topos aqui e a perda. Fazer a figura do M, né? Mas sim, dá pra... Assim, dá pra configurar ainda. Não configurou, mas dá pra configurar sim. Fala, Hugo. Cara, bota stop móvel. Faz aqui, ó. Último candle. Último candle. Ó, Odair, presta atenção. Último candle do dólar, mínima no 5,416,5. Bota o stop um ponto abaixo. 5,415,5. Você bota o stop aqui. A hora que o dólar virar pra baixo, ele vai te tirar. Pronto. E se não virar? Se não virar, você vai continuar lucrando. Aí vai buscar lá o 46, o 69, e aí vai. Ocoi no dólar? Não, não. Mesmo nos 5 minutos. Ocoi é a figura de reversão. Baixista, né? Aliás, altista. Você tem que vir de uma tendência de baixa e virar pra cima. O dólar tá vindo de cima. Seria uma continuação de alta. Tem alguns analistas que consideram, tá? Eu não gosto. Mas, enfim, dá pra você fazer uma leitura de Ocoi pra cima sim. Local Web ficou em leão esse tempo todo e agora tá derretendo. Joe de Napoli em 2 minutos. Cara, é complicado. Pode ser, mas eu não sei. Em 2 minutos, eu não gosto nem de olhar, cara. Fala assim, oi? Eu não te olho de oi, não tem problema, não. Não tem nada... Quer dizer, eu não gosto de oi, mas eu olho. Não tem problema. Não me oponho a olhar. Cielo. Cielo tá vindo ter esta média de 21. Dá pra comprar? Hoje, não. Só se virar pra cima aqui, deixar um martelão aí, sim, aí dá pra comprar aqui no 4 reais. Mas, no 4 reais, no 4,5. mas amanhã, dependendo de como for essa batida na média de 21, pode ser uma boa entrada, sim, tá? Então, vale a pena ficar de olho em Cielo. Agora, Cielo tem os problemas de ser Cielo. Tem torcida organizada, qualquer notícia meia boca faz o papel oscilar muito. Então, é pra quem gosta de adrenalina, pra quem não se importa em ter muita volatilidade na carteira, tá? CCR. CCR é a tendência nitidamente de baixa. A gente já teve aqui um pivô, de dois pivôs de baixa, né? Esse primeiro aqui, o segundo aqui, tá vindo pro terceiro. Então, CCR, a perda do 12 reais é venda, tá? Então, isso aqui pra muito nítido, não tem discussão. Dá pra esperar o pullback? O problema do pullback é que desconfigura. A gente pode ter uma formação de fundo duplo e uma virada por acima. o ideal realmente é vender pra baixo. Dá pra antecipar a venda? Não, não gosto. Prefiro vender realmente o rompimento do 12. Qual é o problema? Talvez não tenha uma boa relação risco-retorno. Mas pra quem atua no 2 pra 1, 1,5 pra 1, talvez dê. Aí tem que fazer conta. Fala, Rafael. É, o dólar tá briguento, mas a hora ainda é boa. A hora ainda é boa. Ele dá uma desacelerada mesmo, meio-dia, daqui a pouco ele dá mais uma puxada. Por que eu tô falando isso? Porque durante muito tempo eu ficava na sala mais da tarde, né? De 1,5. Então, na hora que eu tava entrando, às vezes eu tava pegando a última perna de um rali, do dólar, ou mesmo do índice. E aí, quando eu olhava o gráfico, eu via que de 11,5 até meio-dia e meia eu ficava nesse reme-reme. Mas às vezes, né? Mas que às vezes 1,15, 1,5, até 1,15, uma hora, às vezes entrava uma pressão, dava uma tendência e parava de novo ali 1,5 e aí ficava um marasmo ali até 3, 3,5. Então, eu vou esperar. Eu não vou esperar esse dólar aí. Tô pensando em subir um pouco o stop, mas por enquanto eu não vou mexer. Por enquanto, não. Mills. Obrigado pelos likes, galera. Vamos ver, Valdinei, vamos ver esse local web. Eu gosto de local web. É um papel que eu fiquei catando entrada ali há um tempão. Eu acho que eu cheguei a dar call de local web, eu não me lembro. Eu teria que ver no meu histórico aqui. Fala, Júlio, me eu posso falar, mas me eu tá feia, tá? Eu olhei ela ontem, não gostei não. Mills. Mills bandeirinha de alta. Eu até comentei quando alguém pediu Mills, eu falei, Mills tá bonita. Agora, tem que esperar o rompimento, né? Tem que esperar Mills efetivamente romper a congestão, armar a bandeira de alta pra buscar a região dos 6,56. Por enquanto, não tem muito o que fazer, mas o volume da queda de hoje me preocupa um pouco. O ideal que a gente tiver ou que ele vire pra cima faça um martelinho que nem o de ontem ou que hoje tivesse um volume mais fraco. Essa queda é com volume mais fraco, tá? Então, Mills, pra mim, é pra compra. Compra por bandeira de alta. A projeção de olho, não sei se vai bater o 3 pra 1, não, mas vai ficar bem próximo. De olho, onde pode fazer aqui? Cadê? uma entrada mais agressiva com certeza dá. Numa entrada mais conservadora? Também dá. E Mills vai rolar então, hein? Vou mandar, não vai ser hoje, tá? Não adianta pagar pra baixo, esquece isso. Ah, no meu setup beleza, no seu setup você faz isso. Se tá dando certo, continua, não, não, não entra na minha onda, mas pela minha experiência pagar pra baixo geralmente aumenta o buraco. Você vai pagar pra baixo, aí você vai, ah, vou pagar mais um pouquinho pra baixo, vou mais um pouquinho pra baixo, quando não vê, você tá com um preço, tá com uma posição gigante, um preço médio e aí fica rezando pra voltar pro 0x0. Tá? Fala, Pedro, é, todo fundo tem contato com a CFO, com, com, CEO, e por aí vai. não, mas tem, mas é, mas o trabalho da gestora é isso, é ir na empresa conversar com os caras. Aí fica aquela, aquela dupla coisa, né? Ao ponto que o, 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 o diretor, o cara da empresa, não deveria falar coisas que, poderia impactar o papel da ação, o que óbvio que ele vai fazer, e o gestor também deveria não atuar sobre isso. até porque ele pode quebrar a cara, tá? Porque o gestor pode, o diretor da empresa, ou se for, ou se é o que seja, pode fazer aqueles planos de minabolante, vender o cara ali, dar uma, uma enganada. Se o gestor entra de cabeça, quem se ferra é ele depois, quando a empresa se der mal, né? Mas, é da natureza do trabalho de asset, ir, ir nas empresas, ter relacionamento com, com o diretor, ir no chão de fábrica mesmo, detectar essas coisas. Aliás, o diferencial das grandes assets é isso, né? É essa busca pela informação que o mercado só vai ver depois, ou que só vai refletir no balanço trimestres depois, né? Então, isso aí entra numaquela questão, até que ponto isso é um insider? Até que ponto você chegar no negócio do cara ver alguma coisa que ninguém viu e se aproveitar desse insight é um, é um insider, né? Assim, pé da letra não é, Pedro. Insider é quando, por exemplo, tem uma reunião de diretoria e decide que vai fazer uma ampliação na fábrica tal, XYZ. E aí você, eu não sei, tá? Eu não sei que tipo de, eu não sou fundamentalista, mas vai. Vai ter uma ampliação numa fábrica que isso aí vai melhorar o valor do papel. Aí você, antes de divulgar isso em ata, antes de divulgar isso para o mercado, você chega para o cara e fala assim, ó, ou então você, como diretor, ou seu primo, ou seu laranja, fala assim, ó, vai lá e compra porque a gente vai soltar um fato amanhã que vai puxar. Dá uma de Lauro Jardim no Temer, por exemplo. Quando ele soltou que tinha uma gravação, antes da gravação sair a público. Isso é um insider característico, tá? Agora, um diretor chegar e plantar uma informação no ouvido do gestor. Aí fica a questão, ele não deveria fazer, o gestor não deveria usar aquela ação, mas fica numa zona cinzenta ali entre o cara que vai na empresa e enxerga alguma coisa além ou realmente montar um cenário e induzir o cara a ver aquela informação para o cara operar. É complicado. Tem coisa que é muito óbvia, mas tem situações que não são tão óbvias assim. E o problema é esse, é tudo, no final das contas, questão de prova. Vai ter que provar que o cara fez, captou aquela informação indevida e usou de forma indevida. provar isso é difícil pra caramba, né? Fala, Fabiano. Mas então, Fabiano, você organizar uma galera para fazer o mercado, isso é manipulação clara. Entendeu? Isso não pode nem para o pequeno nem para o grande. Ah, mas os grandes fazem e ninguém pega. É porque é muito mais difícil, né? O que acontece? Para você juntar uma massa de pessoa física para mexer o mercado, você precisa de milhares de pessoas, centenas de milhares. bancos, você junta dois, três bancos, os caras sentam para almoçar e falam vamos socar aquela papel, vamos. Dois caras no almoço organizam e vão ir para o mercado. O que você acha que é mais fácil de pegar? Um volume de cem mil pessoas conversando ou duas pessoas conversando? Os dois são errados, os dois são um crime igual. Só que um é muito mais fácil de pegar, o outro é muito mais difícil. É assim, um erro não justifica o outro, né? Sim, um fundo grande. Isso também não pode. Aí é a questão do spoofing. Um cara também consegue gerar o mercado para um lado para mandar para o outro, mas é difícil de pegar para caramba. O índice deve dar uma batida para cima. Já está batendo para cima aqui na média, deve voltar. Vamos ver onde ele vai travar a congestão. O dólar já reduziu para caramba. Vamos encurtar o stop do dólar? Eu vou encurtar o dólar aqui para o 15,5, pelo menos ele fica mais palatável. Eu vou encurtar a parcial. Vamos encurtar esse trade do dólar. Vamos trazer a parcial aqui para o 33. Vamos trazer o stop final. O gain final pode deixar lá em cima, depois a gente faz por stop móvel, tá? Mas vamos encurtar a parcial e o stop. Fala, Poliano. É, fica assim, tem que, o instrumental da CVM, tanto o jurídico quanto o prático, o logístico, tem que mudar, né, cara? Tem que ter gente olhando a rede social, tem que ter gente procurando algoritmo de operação, a própria legislação tem que se atualizar quanto a isso. Agora, isso depende de lei, depende de ter comissão em congresso para fazer. Cara, não tiveram a capacidade de corrigir a isenção de operação de renda variável até hoje, já vão atualizar alguma coisa na CVM. Difícil, né? Só que vamos rolar um escândalo gigante. parcial no dólar. A parcial encurtada, tá, pessoal? Quem não encurtou ainda tá no no RMM. Mas eu vou fazer um negócio, eu não vou botar no break-even, não, tá? Porque se não, pra botar no break-even é melhor sair logo. Já zera logo, já zera de mão cheia aí. Eu vou deixar o stop aqui, vou fazer o móvel, vou fazer o móvel. 21,5 foi a mínima, então 20,5 o nosso novo stop. Pô, Thiago, mas 20,5 você vai devolver tudo. vou ficar com meio ponto vou ficar com meio ponto de lucro se estopar. Mas é porque a hora ainda me deixa um fio de esperança que vai engrenar a tendência. Se não fosse isso, eu já zeraria, botava tudo no bolso e iria pra casa. Fala, pô, Liano, é desesperador, cara. Tem um colega meu também que tem negócio, tem loja. Pô, é assim, conversar com o cara é gente boa, o cara pra frente, pra cima, mas vai conversar de imposto, de fiscalização, o seu cara até desanima. O cara murcha, você vê o cara murchando assim na hora. Imagina, imagina, o que eu falo, cara, quem é empresário no Brasil é herói. Ainda tem gente que ainda tem coragem de vilanizar. Aí tem, ah, não, vocês sabem que eu sou formado em história, né? Aí os colegas da faculdade falam, ah, mas o que o empresário foi só, não confunda o grande empresário, o cara que é dono de montadora, isso aqui, que é outra história. Tô falando empresário gente como a gente, ou seu vizinho, ou seu tio, ou seu irmão, é o cara que tem uma loja, que tem uma uma banca de jornal, tem um mercadinho. E, cara, esse que, esse cara pequeno que morre o Brasil. Vamos falar, ah, a Ford foi embora. Cara, a Ford já não dá lucro há quantos anos, a Ford tá capengando aqui, lá fora, em um monte de lugar, deixa a Ford embora. é ruim, perde um monte de emprego, mas, cara, a gente tem que acreditar na capacidade das pessoas também se virarem, né, se virarem, buscarem seu novo, criar o seu novo emprego, né. Mas, enfim, chega de divagação aqui, vamos, vamos buscar papel. Olha o dólar, hein, foi só encurtar a parcial que o dólar destravou. Tá bom, tamo no lucro, tamo no móvel, segue o jogo e... depois eu mudo o stop pra cima, mas eu não vou encurtar demais, não. Vamos que vamos. Índice virou pra compra? Não. Eu tô fora do índice. Se o índice fechar, eu falei dólar? É o índice, tá? Se o índice fechar acima do 900, ele vira pra compra sim. Mas eu não quero dizer que eu vá comprar, tá? Eu continuo fora do índice. Vai lá, Zé, que é sempre assim, né? Quando a gente perde a paciência, o mercado anda. E agora? Volto ou não volto? Deixo voltar ou não deixo voltar? A hora ainda é boa. Ainda acredito que ainda dá umas pernadinhas pra cima. Mas eu não vou deixar voltar tudo, não. Zero ou não zero? Zero ou não zero? Vou fazer o seguinte, eu não quero zerar, não. Eu não quero deixar voltar tanto, não. Stop no 35, no 34,5. Se voltar, a gente pula fora, bota no bolso, game over. Se for pra frente, a gente segue o jogo. E se violinar? Se violinar, violinou. Aí daqui a pouco vocês operam mais com a Marta. Não, Gustavo, entradinha no dólar já foi. A gente já tá uma hora nesse reme-reme. Não dá pra pagar mais caro ainda pra pegar agora. Eu não faria. Tá. É, você tem que ter calma nessa hora, né? Fala, Sidney. Rapaz, tá todo mundo preocupado com essa quarta de cinzas, né? O que vai ter de TBT no Instagram de galera de trás na lista de trader falando do circuit breaker, das quedas, do início do coronavírus, blá, 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 já tô até vendo. Eu já tô até, na verdade, eu ia fazer até antes falar daquele post que eu fiz do petróleo negativo. Aquilo ali, fato histórico, né? Não pode passar batido. Mas vamos lá. Santander. Santander armou aqui um cenário bem baixista, né? Estrela carente na média de 21, engolfo de baixa, abrigo e epado pra baixo, deu uma recuperada, volume abaixo da média, pra mim, o sinal de venda ainda permanece, tá? Vou te falar mais. 4,109, eu sou vendedor de Santander. O problema aqui de Santander é o seguinte, é uma queda travada. Pra operar vendido, é o que eu já falei, tem que ser aquela rasgada pra baixo. Operar papel que cai devagarzinho, vendido, é complicado, tá? Uma coisa é subir devagar. Cair devagar, você tá pagando o BTC, você fica naquele suando frio, esperando uma pancada pra cima que vai te atropelar. Então, no Santander, a gente fica de olho, mas nada de vender. Por exemplo, Sabesp. Sabesp ilustra exatamente o que eu tava comentando agora de Santander. Pra quem fez uma venda aqui, veio de lado, plá, 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 pivô, perdeu média 21, engolfo de baixa, vendeu na perda aqui. Aí caiu um pouquinho, recupera. Caiu um pouquinho, recupera. Devagarzinho. Aí você tá aqui, agarrado na venda de Sabesp. Já tá aí, ó, um mês, mais de um mês no papel. Aí quando você começa a respirar, fala assim, opa, agora a minha venda tá andando, tá andando só 7%. Aí eu já abri com guia passo de alta, eu zerou. Entendeu? Por isso, assim, apesar de eu chamar venda, cara, eu só chamo venda naquilo que eu acredito que vai derreter, tipo o Brape. Eu achava que o Brape ia dar uma sacudida pra baixo. Se começa a ficar assim, não vale a pena, porque sai uma notícia doida, o negócio explode pra cima, o lucro de um mês, que já não era nada demais, 7%, até é um bom lucro, 7%, se levou mais de um mês pra estar comendo 7%, dormiu ontem, foi dormir ontem com 7% no bolso. Acordou hoje já, acordou hoje já com metade do lucro virou pó, já tava com 3,5%. Ah, vou segurar pra ver se volta a cair. Zerou. Já tá virando prejuízo essa venda. Então, assim, a operação vendida tem que ser tiro curto, tiro rápido. Ficar arrastando venda na esperança é igual GameStop. O cara ficou, o tal do fundo de investimento lá tava vendido meses num papel que uma empresa falida, semi-falida, mas vendida num papel barato de vinte e poucos reais. Deram uma puxada e o cara quebrou. Entendeu? Não é o caso, assim, só tô ilustrando porque se a queda se arrasta muito, de repente uma notícia maluca dessas te tira de um treino de meses que virou pó, seu tempo virou pó. Fala, Alexandre, tem um, tem um, tem um, vamos dizer assim, não é um gap, tá faltando uma lacuna na lei que permite pagamento de PLR mesmo sem ter o lucro efetivado, tá? Fala, Evandro, vou, já postaram lá, eu até esqueci de fazer o repost lá, deixa eu até ver. Agora, duas e pouca que vai ser, depois que eu fechar a sala. Cadê? Eu nem tô vendo aqui, cadê o negócio do BMC? Não fizeram stories, não. A gente fez só post. Vai ser no BMC, vai ser no Instagram. Vai ter no YouTube também, no YouTube da BMC. Mas é só me seguir no meu Insta que vocês não conseguem ver por lá. Fala, Simone, Peter, eu vim pra day trade, pra swing ainda não. é... O dólar agarrado, hein? Olha lá, olha onde o dólar bateu. 46,5. Ah, eu troquei aqui, já apaguei na minha planilha. A gente tinha colocado a primeira parcial no 46, não foi? Então, quem segura a parcial no 46, bota a parcial no bolso, pode subir o topo do 34,5 também. Fica junto com a gente. Taurus. Taurus tá fazendo aqui uma congestão de topo, tá embolado com a média de 21, que andou de indefinição, banda de bola estreitando, volume bom hoje, é... mas indefinido, indefinido. Precisa romper o 18,60, precisa romper o 19,30 pra retomar a tenencia de alta. Preocupa-se se perdeu o 16,72. Até lá, nada pra fazer. SLC. SLC, papel bonito, né? Muito volátil, tem que ter estômago pra operar, mas, bom rompimento, acumulou, rompeu. Minha expectativa era de um pullback na região do 37,95. Como o papel é muito volátil, hoje, até que tá bem... até que tá comportado, mais uma batida no 37,89. Eu sou comprador de SLC, tá? Então, de olho aí pra comprar SLC, um eventual pullback no 37,89. Honey? Honey, a tendência é de alta, o papel vai corrigindo, provavelmente vai buscar a região do 5,92 em breve. Por enquanto, não tem muito o que fazer. Esperar. Tem que esperar. Dá pra comprar o 6,23? Acho que não vale a pena. Acho que o papel pode corrigir um pouco mais e dar uma entrada mais interessante. E o problema de entrar pra cima é o stop até que tá controlado. que tá lingui, que tá pegando. E aí o modelo que tá parecendo. temos que 이거 deixarない por quê? Fala aí, Igor. É, não, mas o horário é complicado. Esse é o que eu falei. Ficou de lado aqui um tempão. Então, dá essa pernada agora que a pouco para de novo. Galera, olha só. Novidade, hein? Novidade agora. A gente está montando um Telegram da Arena. Deixa eu mandar o link para vocês aqui. Então, tem agora um Telegram exclusivo da Arena. Vão ter os calls que a gente manda. Vão mandar os links relevantes. Então, mais um grupinho para vocês. Mais um canal para vocês se plugarem no Telegram. Aliás, acho que o WhatsApp não dura mais muito, não, hein? Quantos anos até a derrocada do WhatsApp? Ou meses? Eu acho o Telegram muito superior ao WhatsApp. Não dá nem para comparar. Fala, Januário. Já foi. O leilão do dólar é 11,5 do Bacen, aquele leilão no regular deles. Então, pode aderir aí. Depois eu vou até botar na descrição do vídeo para vocês acessarem depois. Muito melhor, muito melhor, Rubem. Eu depois comecei a usar o Telegram. Eu só uso o WhatsApp ainda por causa de grupos de família, as tias, não sei o quê. Se não fosse, nem eu abria mais o WhatsApp. Então, tá. Então, o Rani já foi. Acabou que não botei o horário. Fala bem. Não, cara. Estou de olho em venda de Uzin. Depois dá uma olhadinha ali. 11,35. Assiste lá o comentário. É para a venda, cara. É para a venda. É para a venda. É para a venda. Isso aí. Vamos bombar esse Telegram da Arena aí. Que é bom que vão ter os links aí das salas, das entradas e tudo mais. Não, nem se comparam. Eu uso o Telegram desktop. É muito melhor. Você pode programar mensagem, engenhar mensagem. Você pode fazer enquete. Você pode copiar, colar. Você encaminha a foto com a legenda. No WhatsApp, até hoje, não tem isso. Não tem limite de gente em grupo. Não tem limite de arquivo. Você pode mandar arquivo grande. Pô, nem vou começar aqui a falar que a gente não para hoje. O IS. É, o IS também desandou. Eu estava dando uma expectativa de sustentar a semana do 8,18. Não está sustentando. Se fechar hoje abaixo, favorece uma volta para uma zona de congestão. Congestão, podendo buscar aqui a média de 21. Congestão. Não tem muito o que fazer. Não tem muito para onde correr, não. É congestão e o IS aqui. Provavelmente, ele vai voltar para essa região mais abaixo. Mas eu vou até remarcar isso aqui. Fala, Sérgio. Cara, agora não. Para falar a verdade, eu estou quase encerrando esse call. E vou encerrar as operações de dólar e índice por hoje. Vou continuar analisando. Se eu ver alguma coisa, até chama atenção. Mas aí uma e meia vai entrar a Martinha. E aí ela vai fazer mais um giro no dólar com vocês. É, L&M. É verdade. Às vezes eu tenho que encaminhar alguma coisa, alguma foto, passar para o WhatsApp. Eu tenho que mandar ele baixar no celular, senão ele não baixa. Boa, José. Eu dei um gap de alta aí no WhatsApp, no WhatsApp, não, no Telegram da Arena. Boa. Vou até botar aí de novo o link para quem perdeu a primeira postagem. Hélboa. Hélboa também, mercado azedou, né? O mercado está azedando. Estava de olho em vários pullbacks aí. Hélboa era um deles. Bandeira de alta. Não é bem uma bandeira, mas um pivô de alta. E o teste da média de 21. Tem que virar para cima. Virar aqui para o 10,65, 10,86 para poder retomar a tendência de alta. Continuo de olho em Hélboa, mas realmente só cai tudo. Só não cai brape, né? Aí depois dizem que não estão marcando a nossa posição. Bom, game over no dólar. Como eu falei, eu não volto mais para o dólar hoje. Também, né? O que eu falei, eu achei o dia que eu mais abri boleta foi hoje. Só no dólar foram 50 pontos, 51 pontos. O índice a gente topou forte ali na primeira, né? Então o índice, nosso resultado não está tão bom. O índice, na verdade, vai ficar... É, no índice foi 130 pontos, incluindo o loss da primeira, né? A gente depois até mandou bem e tal. Eu perdi essa pernada para baixo aqui. Quem pegou, então, faturou. E o JBS, que foi um loss, um gain, um gain parcial, né? Mas tá bom. Saldo positivíssimo no dólar. Olha, tem que ficar de olho agora. Pela hora, os trades agora ficam mais laterais. Então evita operar rompimento e procura operar mais a congestão. Quer dizer que não é? É, não. Já pegamos tendências boas à tarde, mas não é o comum, tá? Definitivamente não é o comum. Boa, Sérgio. Valeu. Então, Helbor é isso. Vamos ficar de olho aí num repique. Fala, Daniel. RRP, tem que ver. Eu olhei 3R ontem e não me marcou, tá? Então, não sei. Tem que ver. Domo. Domo era outro que eu tava de olho no rompimento ali da faixa de 1,3, 1,5. Hoje já abriu para baixo, perdendo as mínimas recentes. E vai começando a tomar uma cara mais baixista. Quem sabe buscar na faixa do 87, 86. Então, Domo, por enquanto, dá para vender Domo? O problema é, bom, deve ter BTC, não sei quanto custa, se é caro ou se não é. Ele dá umas pernadinhas para baixo boa, né? Às vezes ele vai pegar aqui o 0,86 e se perder o 0,86 é pivô de baixa. E o stop não tá tão longo assim. Eu tava de olho na compra, mas a venda não é de todo ruim, não. Fala, Rafael. É, não, eu tenho que ver um monte que o pessoal já pediu. Eu vou tentar ver aí algumas. NeoGrid, vou rever Brap. Mercado caindo e só Brap subindo, cara. Tecniza. Tecniza. Tava de olho no rompimento aqui do 9,30. Hoje não tá rolando. Pelo contrário, tá voltando para baixo da média de 21. E arma um cenário mais baixista. Não vale a pena, na minha opinião, a venda. Relações com retorno fraca. Até acho que talvez para um day trade amanhã, se ele reforçar aqui a perda do 0,886, pode ser um tiro curto aqui no 0,873, 0,860, pode ser uma boa. Arezzo. Arezzo tava bonita pra compra. Continua. Arezzo teve essa puxada aqui de janeiro a fevereiro, andou bem. Vai fazendo uns pullbacks na região do 73 e 24, que andou de indefinição. Deixou um candle baixista na sexta, mas até aí tudo bem, não confirmou. Então, essa região aí, pra mim, é uma região de 70 e poucos, 73 e 20 e poucos. É região de compra. Não vejo a compra hoje. Ah, e se não fizer o pullback? Aí, no final, se não fizer o pullback, tem que pagar pra cima. Aí, no 75 ou no 76,15. São dois gatilhos que eu vejo. Amazon. Amazon, a gente tem aqui um canal de alta, tá bem definido. Média de 21 pra cima. Tá segurando bem. Papel que vinha meio complicado. Tá segurando bem. Precisa romper o 116,20 aqui, que é esse primeiro patamar. E depois o topo do pivô. No 118,15. Então, esses são os sinais aí pra Amazon. É de entrada, tá? Dá pra entrar antes? Até dá. Mas eu vejo uma primeira entrada boa pra mim aqui, no 16,18. Fala, Thiago. Cara, o China 11 tem baixíssima liquidez e poucos que andam. Mas eu posso botar na tela. Vamos ver. Não, André. Vamos botar a Petrobras lá no swing. Vamos botar. Tem meia horinha aí antes da Marta chegar. Deixa eu fechar minha lista aqui e a gente olha os pedidos. BMG. BMG segurou bem, hein? Fez a batida no 5,42. Recuperou o martelinho. Se conseguir firmar esse martelo aí amanhã, é compra de BMG. Agora, não é uma tendência super limpa, pode ser que arme uma congestão, mas o cenário ainda é positivo. Fala, Zânia. Não, eu tô zerado no índice, zerado no dólar. Hoje eu operei índice só de cedo, antes das 10. Depois eu não operei mais. Dólar a gente operou a última agora. A gente zerou a nossa última compra no dólar agora. Então tá. Deixa eu botar mais uma meia dúzia aqui. Eu tô devendo Petro pra swing. RRRP. LocalWeb. Teve aquela uma sacudida. China, Itaúsa. Não vai dar pra ver muitos papéis não, putal. Eu vou fazendo assim. Eu anoto 4, 5 e analiso. Depois anoto mais 4. Ah, deixa eu ver Brape antes. Eu não tô conseguindo acreditar nessa alta de Brape aí. Bom, Brape chegou a beliscar o gatilho de novo. Repicou. Tá, num momento, arrumando o quenodinho em definição. É, vamos ver. Não chega a ser um cenário autista, mas tá longe de ser um cenário baixista. Tá muito mais pra ser lateralização. A gente precisa, pro cenário mais baixista, a perda aqui do meia, 2, 6, 4, fechar abaixo do meia, 2, 6, 4, de preferência, abaixo aqui do 68, 33. Vai lá, Fábio. O call de JBS, deixa eu ver, cara. Depois da segunda, da parcial ali, eu não olhei de novo. Não, não, não. Não tem mais call aqui, não. Ele fez aquela... Nossa, ele chegou na... Quase na... É, não. Ele fez a parcial. Tá certo. Foi a hora que ele pegou a parcial e derreteu. Aí zerou. Não, esquece. Desconfigurou. Desconfigurou a compra. Ele até fez aqui uma figura de fundo, até tá rompendo a média de 9. Mas não. Pra fazer compra em JBS agora, não é aquele call. Vou te falar. Até dá pra comprar. Mas o call é outro. O call seria por esse martelo na média de 9. Aí seria a compra no 25, 43, parcial no 25, 50, e a final no 61, que é o topo do dia. E o stop é longo. O problema aqui é em relação ao risco de retorno. Porque o stop vai ficar aqui no 25, 29, pelo menos. Não dá pra deixar acima disso. Ah, dá pra operar com o stop no 25, 38. Cara, a chance de você tomar um violino... Aqui que um stop mais longo a gente já tomou, no mais curto a chance é maior ainda. JBS tá muito indefinido. Ele dá as pernas pra cima, a perna pra baixo e anda. Resumindo, dá pra fazer a compra de JBS? Eu não faria pela relação de retorno fraca. E o call original? Tá valendo? Não. Já foi. Já fez parcial, já botamos no bolso. Primeiro stop, depois parcial, botamos no bolso. Agora, esquece. Fala, João, Sabesp eu já vi. Sabesp tá aqui, no meio de 41. Só voltar o seu vídeo. Petri pra swing. Petri pra swing ficou feia, né? Eu tava de olho nessa venda de Petri já tinha um tempinho, acabou que... Acabou que eu não acompanhei, né? Acabou que eu não acompanhei. Ontem deu aquela sacudida, hoje tá renovando o mínimo, mas segue abaixo da média de 21. Próxima parada de Petri, 26,67. 3R. Tá virando pra cima, superou a média de 21, gap de alta, tá acima do 36,46. Banda de Bollinger atrapalha. Manter, com certeza, conseguiu estancar a tendência de queda. Então isso também favorece o papel pra uma virada autista. Então dá pra manter mais um pouco aí. Não vejo novas entradas por enquanto, não. Falera 16, dá pra fazer... Assim, eu vou ficar de fora, tá? Uma hora. Eu não opero meia hora antes de encerrar a minha sala ou enfiar o pregão. Mas sim. Agora, só tenha em mente, essa hora é ruim pra rompimento, tá? Então, o pessoal chama de single bar, gift, bar ignorada. Tem um monte de nome isso aqui. Sandwich. Também pode chamar de stick sandwich. Enfim. O gatilho seria o 44, 44,5. Mas eu não... Eu não entraria pelo rompimento. Pelo pullback, eu até arriscaria, tá? Uma compra aqui na faixa do 28, 29. Até vai. Por quê? Porque você tá comprando ruim de tudo, você comprou perda média, comprou fundo de congestão. Ah, e se virar pra baixo? Virar estopou, ué. Fazer o quê? Não tem bola de cristal. Tem setup. Fala, Eduardo, dá? Vamos fazer. Ah, Neo Grid também. Tô devendo. Neo Grid e Johnson. Deixa eu botar aqui logo pra não esquecer. Neo Grid. LocalWeb. Gafisa? Veja Gafisa também. LocalWeb. Ficou em leilão de manhã um tempão. Provavelmente foi... Pelo tamanho do candle, não foi a oscilação, não. Tá com cara de ser sido fato relevante mesmo. Ou algum player grande passando por essa posição. De qualquer maneira, a gente tem aí um candle de indefinição. Você pode virar uma estrela cadente, pode ficar um, dois de sombras longas. De qualquer forma, é um sinal de fraqueza na tendência. É um sinal de possível correção. não vejo muito o que fazer. Por enquanto, o teste do suporte do 2945 pode ser uma boa. Volumaço hoje, né? Já tá batendo essa hora, uma hora da tarde, já tá batendo o volume médio. sinal que a indefinição é grande mesmo. Então, resumindo, sem entradas pro local web. China. Rapaz, eu falei que tava de lado, eu tava pensando em outro fundo, então. devia estar com outra ETF na cabeça. De qualquer forma, devia ser gold. Gold é que tava bem parado. China tá avançando bem, nítida a tendência de alta, já tava até marcado de antes. Corrigiu um pouco aqui na sexta e ontem, mas hoje já vai animando de novo. Não chega a renovar topo histórico ainda, não renovou topo histórico ainda, mas quem tem mantém, não tem nenhuma dúvida. Quem tem mantém. e é isso. Dá pra comprar? Eu tento, assim, o papel corrige bem. Então, por que não esperar uma correção, né? Obrigado pelos likes, galera. Lembrando que hoje, mais tarde, eu vou publicar um lá no meu Instagram sobre os candles, tá? Então, fiquem ligados. Quem tem dúvidas sobre candles, quem quer aprender mais sobre candles, segue lá. Itaúsa. Itaúsa. Itaúsa, a gente tem aí uma lateralização. Hoje, não chegou a testar efetivamente o suporte? o 10,55, um ponto bom de suporte. Esse sim, testado. O 44 não foi. De qualquer forma, vai repicando e pode dar uma boa lateralizada. Se perder, vai armar tendência de baixa, vai retomar a tendência de baixa. precificação da emissão. Ah, tá, entendi. Teve nova emissão, então pode ser isso, que aí o comunicador do mercado fez o chamulilão. Pode ser isso. Fala, Pedro, essa hora já começa a ficar ruim de operar, né? Que aí começa a ficar... Não é que seja ruim, você tem que mudar o seu mindset. Você tem que mudar o seu mindset, não tem que mudar o seu setup, sua visão de mercado. Elete. Elete, a gente tem aí o teste da 21, não superou, vai virando para baixo, volume mais ou menos. não tem muito o que fazer aí, não. Estou pensando mais em vendas em Elete, porque esse movimento de alta foi muito agudo, esperaria um pullback aqui na faixa do 28, uma correção na faixa do 28. Fala, Zero, de vocês, pô, parece marcação, né, cara? O mercado inteiro caindo, só a Brape vai subindo, só prazer dar meu trade. Como diz o Buffett, né, fala, never bets against America, never bets against Vale. Vamos aprender a não vender mais Vale nem Brape. Bom, Johnson. Johnson fez a batida na média de 21 ontem e sexta, na verdade, semana passada quase que toda, né, segurou bem. Hoje vai fazendo um belo repique, fechando acima dos 59,50, mantém a tendência de alta. Próxima parada, 61,99. Nelgrid. Nelgrid, Nelgrid afundou, Nelgrid complicou, fez um pivô de baixa quando eu perdi a 8,21, que foi o stop da nossa operação. Hoje dá uma respirada, mais a sinalização de queda. Já dá para chamar de tendência de baixa, tá? O papel realmente pesou. Próxima parada, 7,12 e depois os 6,64. Fora que o gap já é fechado. Então, o Nelgrid, por enquanto, é cedo para comprar, para vender. Não sei se é tanta vantagem, não me parece. Eu esperaria de fora. Fala, Daniel. Cara, já eles eu não posso falar ainda. Estou restrito. Bom, eu não vou anotar mais, não. Vou fazendo aqui vocês vão pedir. Obviamente, eu não vou conseguir ver todos. Eu vou vendo dos que eu consegui enxergar e lembrar. Gafisa. Gafisa, tendência de alta. Hoje vai dando uma corrigida, mas segura no suporte do 5,65. Muito acelerado. Não vejo compras. É só manter. Vai subindo stop e mantém. Actual. É outro que segue muito acelerado. Porém, a perda aqui do 109,55 favorece uma queda, uma correção na média de 21. Tem espaço para cair para caramba. Fala, Felipe. Vendedor no índice? Tem que esperar para ver onde o índice vai estabilizar. Eu não operaria nem compra nem venda, tá? Tchau, tchau. Só o segundo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, Diogos. Adiar a comissão no orçamento por causa desse motivo aí não tem tanto problema. Se não tivesse motivo aparente, né? Isso se causa ruído. Fala, Dolfo. Para Day Trade, se vale a pena a venda de descoberto, vale. Às vezes a gente dá umas boas vendas aqui de Day Trade. É bom que você não precisa gastar dinheiro com o BTC. Ou se você tiver operando o índice dólar, não tem nem BTC, né? É só você... Já não teria BTC mesmo para você ficar vendido mesmo para a sua Ind Trade. Agora, antes de saber se vale a pena ou não, tem que estudar, tem que testar, tem que praticar. Prio. Prio testa o 82 e 74, ou deixou uma estrela cadente hoje, vai perdendo a mínima de ontem e favorece um retorno na faixa da média central. A média aqui de 21. Topo duplo em Prio, só quando eu perder o 6802. Até lá, pode ser uma congestão de fundo, pode ser só uma correção antes de voltar a subir. É indeterminado aí, por enquanto. BRPR. BRPR... Eita, tá feia, hein? Ela veio de uma congestão de fundo, rompeu para baixo, avançou, fez o Dead Cat Bounce e agora vai rompendo outra congestão para queda. Próxima parada de BRPR, 8,49. Fala, André, cara, se tu não estop... Tem que estopar, cara. Assim, a perspectiva de repique aqui está bem baixa. Por enquanto, zero sinal de recuperação. Na verdade, o pouco sinal de recuperação que deu, hoje vai azedando. Então, perspectivas ruins. Bem ruins. Dólar acumulou aqui, pode dar uma última rasgada para cima aí antes de 1,5. Dá para comprar? Eu não gosto de operar rompimento essa hora, então eu não compraria. índice... Índice está fazendo três descendentes, pode romper para cima também, mas de novo, não compro rompimento agora. Eita, aí é tenso, André. Então, acho que é o seguinte, eu não sei qual o tamanho do prejuízo, você pode carregar aí eterno e aí esquece isso, parte para outra, ou zera e pega o dinheiro que sobrou e vai operar outra coisa para ganhar dinheiro em outro lugar. Porque aqui, nem para vender, eu não vejo uma venda interessante. Eu acho mais provável que ele rompa isso aqui para baixo, venha na região do 849 e fique de lado aqui. Ou seja, você ainda vai perder mais um pouco e ficar de travada. Fala, Pedro. Rapaz, pode ser, cara. O mercado, uma... Eu estava lendo um livro, eu até parei no meio porque o livro é um livro muito denso. Na verdade, você tem que estudar o livro, praticamente. é uma abordagem científica sobre análise técnica. O nome do livro, se não me engano, é Evidence-Based Technical Analysis. Aí o cara, primeiro, metade do livro, praticamente, ele explicando o método que ele usou para estudar análise técnica, para chegar às conclusões que ele chega no final do livro, que eu não sei quais são ainda porque eu não li o livro todo, parei no meio. Mas o que ele fala é o seguinte, uma coisa que ele fala na largada, que as tendências são um fato e que já são mais do que comprovados e que isso ninguém mais discute hoje nem na academia nem como um fato da vida. E que para a abordagem científica dele de padrões, de gráfico, ele fala mais de padrão de gráfico, não fala nem de Kendall, ele vai anular o efeito das tendências. Então ele vai querer anular, ele quer estudar o efeito só dos padrões sem considerar a tendência, o que para mim já perde um pouco o sentido. Mas como é o método do bem científico, ele explica isso bem no livro. Então, ou seja, se o cara que fez uma abordagem científica da coisa, e eu já li em outro paper também, mais acadêmico, falando sobre tendência, mas aí ele pega o dado da bolsa americana de commodities desde 1860, 1890, alguma coisa assim. Então, ou seja, ele pega dois séculos de informação e fala que, tipo assim, as tendências existem. E em bolsa, principalmente, como índice geral, global, as bolsas tendem a subir. Tem raras exceções, tipo a bolsa japonesa, tá? Mas no geral, é a tendência de alta de décadas. Então, é isso. Onde a bolsa vai estar daqui a cinco anos, eu acredito que lá em cima. se hoje a gente está batendo na casa dos 120, daqui a cinco anos não é difícil imaginar que vai estar no 240, 250 mil. Até porque ainda vai ser antes do ciclo da próxima grande crise, né? Então, se tu bobear a próxima grande crise, daqui a oito, dez anos, a gente vai estar batendo na casa dos 400 mil pontos. Ou mais, né? Fala, Larissa. Cara, me perguntaram exatamente a mesma coisa de mais cedo. Eu acho que tem que ficar pelo menos aí com três mil reais por contrato. e aí Obrigado. Bife, Bife está bem lateralizada, brigando com a média de 21. A gente tem aí a banda de Bollinger paralelas, não ajudam. É, acabou que é impactual, a gente estava de olho naquele day trade impactual, mas eu não vou chamar agora não, estou saindo, não vou acompanhar, então fico de fora. Volume ok, está de lado, Bife está de lado, não consegue romper, mas também não cai. Dólar testou 47, falhou, está voltando para a queda. Pelo visto, ela vai ficar encaixotada aqui entre o 44 e o 31. Então eu tentaria operar aqui o 41 com o 31, pegar esses 10 pontinhos aqui. O índice ainda não está muito claro para onde vai. Fala, Marcos, por que 3 mil? Porque se você quiser fazer uma operação de swing trade, a margem mais ou menos fica nessa casa aí. 2 mil e alto, 3 mil reais por contrato. Ah, mas eu vou fazer só day trade na minha vida inteira. Não sei, será? Às vezes você vai deixar, eu podia aproveitar uma oportunidade boa porque você não tem garantia. Boa, Jorge. Eu nunca li, nunca li Tony Robbins não. Eu já vi aquele que tem no Netflix dele. Puxa, ok. Mais ou menos, Fabiano, mais ou menos. Porque no final das contas quem puxa a bolsa é Banco, Petri, Vale e Ambev, e Magalu. Então, passado o balanço delas aí, a bolsa anda. Assim, o Ibov anda, né? A bolsa em si não necessariamente. Fala, Cláudio, Cogna? Não, todo dia eu olho o Cogna, que Cogna está de lado. Todo dia eu olho. O HGTX, a Elis, a Elis estava azedando, né? Estava bonita até a semana passada. Ah, é, Pedro. Mas notícia boa não vende, só vende notícia ruim, né? HGTX perdeu. Perdeu o canal. Veio o testamento de 21, por enquanto segura. Volume, mais ou menos. Banda de bola ingressa treitando. Não tem muito o que fazer por enquanto, não. Feia, né? A HGTX é muito feia. A Eris. A Eris, como eu falei, né? Ela veio bem forte em dezembro e janeiro. No final de janeiro já lateralizou e agora está querendo armar queda. Não está tão feia aqui no Nielgrid, mas a perda do suporte do 11,52 vai armar pivô de baixa. Então, cuidado. Fala, Edivan, eu não vi. Eu vi que disparou o alerta do Banco do Bradesco. Belo repique. Vamos ver se vai ter força para fechar acima do 25,48 e virar para cima. Falando aí, boa tarde. YouTube virou para cima. Beleza, hein? Um golfo de alta. Deixa eu ver o Banco do Brasil. Tenho tempo no mesmo Banco do Brasil. Banco do Brasil está patinando, né? Ameaçou fazer o dead cat bounce, mas com essa virada para cima de hoje aí, anula. Anula esse efeito e pode fazer uma lateralização. Quem sabe mais para frente, uma reversão autista. Cogna. Cogna vai aí perdendo o suporte do 4,49. Pior ainda quando perdeu 4,23. Aí arma a tênis de queda. Por enquanto, é só o viés de baixa. Caso volte para cima do 4,49, mantenha a lateralização. Fala, Newton, comprar índice. Cara, esse horário, eu não gosto de comprar rompimento, não. Mas quem for operar rompimento, ele tentaria um tiro no ajuste. Chegar aqui do 350 até o 740. Stop no 900. Fala, o Kibid subiu também, né? Tem muita gordura para queimar aí. Fala, Adriano. Gafisa, já fiz. Foi a primeira que eu fiz sem horário. Se quiser voltar ali, volta 10 minutinhos, 15 minutinhos, você vai ver. É, melhora a margem, né, Pedro? Fala, Larissa. Eu não... Cara, boa pergunta. Não sei. Eu nunca pensei assim. Quando... Em termos de meta, eu nunca tive uma meta diária, tá? Eu sempre trabalhei mais com meta mensal. Porque o meu foco sempre foi mais no swing trade. E eu não... Quando eu comecei a operar, eu não pensava em meta. Eu fui operando, mas sempre... Desde cedo, eu tive um diário de trade, ia anotando tudo. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a... Quando eu comecei a operar mais, o que aconteceu? Eu já tinha um histórico. E a partir desse histórico, eu conseguia olhar pra trás pra ver o quanto que os meus setups me davam na média. Então, eu fiz set up pra frente. Eu não criei uma meta pra atingir. Eu já sabia o quanto eu atingia e a minha meta era dali pra frente. Entendeu? Então, na média, os meus três de swing trade davam 6%. Então, os meus alvos eram de 6% pra frente. Pra tentar ir melhorando essas médias ao longo do tempo. Então, assim, eu nunca fiz de trás pra... Quer dizer, eu fiz de trás pra frente, vamos dizer assim. Fala, Preti, não. Eu já não tava comprado, eu já nem tava operando mais índice essa hora. E aí? Amém. 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 Fala Andressa. Todo dia no mesmo horário. De nove a uma e meia. Eu tô fazendo pelo meu canal. Vamos ver Jefferson. Eu já falei com o cara da TI. Peguei na minha máquina hoje. O Ringo tinha um monte de coisa pra entregar. E vai ficar com a minha máquina parada nisso aqui. Amém. Tchau. fala aí, Merson, não hoje é Martinha, Giba só semana que vem só depois do carnaval ah, peraí agora eu sou o host peraí beleza, Martinha já deve estar chegando já já liberei a entrada dela Martinha, assim que você testar o seu áudio, o seu vídeo, você me dá ok a sala é sua cheguei bom, Martinha ainda house boa tarde pessoal, boa tarde Martinha boa tarde pra galera que vai ficar excelentes trades faturem muito aí com a Marta e amanhã, às nove da manhã estaremos juntos mais uma vez até uma e meia da tarde, beleza? um abração galera e tá contigo Marta valeu, Thiago passa o host pra mim, por favor pra você poder sair, tranquilo passo, pode deixar valeu obrigada boa tarde boa tarde boa tarde galera muito boa tarde a todos hoje é terça dia nove de fevereiro de 2021 estamos começando aqui mais um meio de transmissão, né? que começou a transmissão foi Thiago Avarenga mas eu fico com vocês hoje até cinco e meia espero que estejam todos bem fala Doug Humberto Humberto César André é nóis galera vamos tentar arrancar alguma coisa desse mercado aí eu vi que o dólar deu uma puxada aqui bem legal hoje bem legalzinha boa tarde Alexandre Rodrigo Gisele Gisele Marta magnífica quem vai ficar com ciúmes disso, hein? obrigada Gisele Vangó Bernardo Henrique Pedro Silvandir Vitor isso aí galera vamos juntos que o nosso dia está apenas começando como hoje eu vou direto não vou direto eu vou até cinco e meia com vocês vou fazer um intervalinho aí no meio do caminho tá? deixa eu dar uma olhadinha nesse dólar que beleza de movimento tem um, dois, três, quatro, cinco mas está faltando uma correção 15 minutos aqui eu vou colocar assim tela inteira para a gente dar uma olhadinha uma estudadinha básica aqui antes de começar as operações olhando apenas preço o que eu tenho aqui eu tenho um dólar que fez um, dois, três, quatro três ondas aqui impulsivas, né? está está meio que chamando uma correção intensa não muito, né? está bonita essa tendência aqui está bem definidinha passou essa resistência está vindo buscar essa ó aqui já eu marquei essa máxima aqui mas tem uma outra resistência aqui nessa linha do 458 460 então são 11 pontos ali para cima o que a gente percebe observando aqui no 15 minutos é que as pernas de impulso estão perdendo um pouquinho de força essa terceira perna aqui já é bem menorzinha do que as outras primeiras aqui normal, né? está tudo certo agora vamos pegar aqui um gráfico um pouquinho menor para a gente quebrar esse movimento e entender o que pode acontecer aqui no 10 minutos vou tirar essa linha a gente tem um padrãozinho aqui é não dá para dizer que é um harami porque esse corpo vermelho aqui está muito longo mas olha abaixo desse 36 ele pode vir pegar ali a mínima da barra anterior que está em 36, né? abaixo do 36 pode vir aqui para o 30 6 pontos já dá um trade legal aqui para a gente, hein? não é ruim não até porque 5 pontos é a minha parcial lá daquela daquele esquema de scalp, certo? então eu tenho uma LTA a primária dele aqui compradora então eu vou ajustando esses pontos pontos de suporte resistência vamos ver se a gente vê vocês estão vendo que eu estou cada vez diminuindo, né? o tempo gráfico aqui a gente tem uma cunha aqui a gente tem uma cunha perdendo esta cunha projeta não sei se ele vai não, viu? que o dólar não sei se ele é muito da turma da cunha não não custa a gente marcar, né? está projetando ali no 400 praticamente tá? vou colocar só ajustar essa linha aqui ó 402 eu vou considerar acionado se perder a mínima aqui desta barrinha vermelha que fechou abaixo dessa linha que está segurando a cunha do 35 o 34 pode rolar um gatilhozinho de venda nesse dólar aqui e vamos ver no meu 30 segundos se rola uma entradinha de repente a gente acha um clusterzinho, né? é, aqui não está rolando não aqui no 30 segundos não está rolando não mas no 2 minutos eu posso deixar o meu gatilho ali pela cunha mesmo o stop vai ter que ficar ali acima dessa barrinha branca vai ficar no 41 é ok, né? para pegar aqui um 29 vou deixar uma venda aqui no 34 tá, galera? estou vendendo uma cunha com o stop aqui no 41 fazer uma parcial aqui no 29,5 sete pontos de stop vou colocar sete pontos de 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 parcial tá? o que que acontece aqui? se ele pegar esse 29,5 que é o suporte anterior vocês estão vendo aqui se pegar o 29,5 que é o suporte anterior eu vou descer o meu stop mas eu não vou mexer aqui no meu retorno beleza? a gente tem um um outro fundinho aqui no 32,5 vou dar mais relevância para esse 29,5 aqui então eu tenho um gatilho de venda de dólar aqui no 34 com o stop no 41 selecionar a minha venda e pegar 29,5 eu vou descer o meu stop e é isso aí se ele pegar o 41 antes de pegar o meu 34 eu cancelo a ordem beleza? entendido? é isso aí E aí E o nosso índice, olha o índice querendo subir ali, galera. Vou até colocar o índice aqui em cima, vou fazer uma análise mais longa, está forte nos 60 minutos, olha ali rompendo a máxima da barra anterior, está querendo pegar um 19,900, hein? Vamos ver se a gente acha uma compra com stop curto aqui nesse índice. Bom, se ele romper aqui o 565, tá? Vou pegar aqui uma compra no 570 e vou estopar aqui abaixo desse fundo aqui no 410, vou fazer a parcial com 125 pontos e o meu objetivo final vai ficar lá no 900, tá? Vai ficar no 820, não. Vou pegar ali o 900 e o topo anterior, 865, pegou a minha compra de índice já. 890, 900, 895. 900, pronto. Fala, Marcel, tudo bem? Já deixou o like, tá no gain hoje? Sensacional, muito bem. Parabéns. O dólar está parado assim mesmo, gente, é isso? Só o índice que está mexendo? O dólar está groselhão, hein? Vou ter que cancelar a ordem desse jeito. O dólar está groselhão, hein? Boa tarde, Jota, já está a ser tudo bem? Olha lá, faltam 60 pontos ali para o índice pegar a nossa parcial, hein? Será que vai ter que tiro foi esse hoje, logo aqui no começo da nossa apresentação? Vai ser legal, hein? Acelera, minha nossa senhora. Acelera para o lado certo, né, de preferência. O que foi, filhinho? Acelera, minha nossa senhora. Obrigado. O que foi, filha? Opa, pegou a venda ali no 34, mas olha, meu gráfico está parado no dólar, hein? Só o índice aqui. Galera, olha, o índice está ficando mais ou menos ali. Está fazendo formação de topo aqui no 1 minuto. Meu stop está ali no 410, tá? Minha parcial vai ficar ali com 125 pontos. O meu objetivo final vai ficar lá no 19,900 com 330 pontos para frente. Vamos ver se Petro dá uma respiradinha aí, né? Não precisa ser muita coisa, não. Só um pouquinho. Dólar esperando voltar do almoço. Gente, é de verdade que está travado aqui. Está travado ou está assim mesmo? Está estranho porque aqui está dando um resultado positivo no trade do dólar, mas o gráfico não está mexendo, caramba. Assim não dá. Está assim no 2 minutos. Será que eu tenho que mudar o tempo gráfico? Ah, diminuiu o tempo gráfico aqui. Pronto. Olha, ele chegou pertinho do 30, chegou no 30,5. Olha, o índice chegando ali pertinho da minha parcial. Ele chegou no 6,95 e não me tirou, hein? Olha ali, ó. 6,95. Eu estou bem ali. Vamos, filho. Acelera. Ó, galera, bateu ali, eu não vou mais tomar stop de 160, tá? Ah, beleza. Pegou minha parcial. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu stop e vou colocar no zero. Tá? No zero. Se chegar no meu ponto de entrada, eu saio com o restante e tudo bem. Se ele chegar em 750, tá? Se ele pegar 750, o meu stop que está no zero, ele vai para mais 50. Daí, se ele voltar, eu saio com 50 pontos com o restante do trade. Beleza? E vamos ver se esse dólar vai buscar ali a região do fundo anterior, que está justamente no 30, não é 30,5. Ele tem que pegar o 30, de preferência o 29,5. 29,9, eu vou considerar 30 aqui, tá? Se ele bater 30 aqui, eu pego o meu stop e reduzo aqui a operação. Ó, bateu 750 ali no índice, o meu stop que está ali no zero, ele vai agora para mais 50. Então, não tem mais perda nessa operação, ok? Comprei um rompimentozinho do índice, região dos 119, 900, é 120 mil ali a resistência. Estou acreditando que vai. Comprador é 730, agora ali no índice padrão. Elie Fabrício, obrigada ali pela dica, realmente, foi mudar o tempo, deu tudo certo. Dólar na casa 34, 33, desculpa, imagina. Obrigada, Jorge. Obrigada. O ideal é ele ficar ali abaixo do 31,5, viu? Rolou absorção ali, eu quero que alguém insista nesse ponto. Eu quero que alguém insista nesse ponto. Obrigada. 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 E aí Marta, depois dá uma olhada no seu chat da plataforma Beleza, eu acabei de ver aqui Depois eu vejo, tá? Não posso abrir arquivo agora Mas obrigada Agora sim, vou reduzir meu risco, galera Meu stop estava ali de 7 pontos Ele bateu aqui, eu vou baixar o meu stop aqui Para 5,5 pontos, tá? O ideal agora é que a gente veja o mercado Batendo no dólar E pressionando essa linha do 29 Quero ver se é negócio a 27 26 27 vai ser ótimo, né? Que eu tenha ali a minha primeira parcial Vamos ver se ele está com o apetite de buscar os lotes ali no 25 Tem comprador ali no 25 O índice está indo bonitinho ali por enquanto Ó É... Eu vou aumentar isso aqui Como a gente não está olhando ali Agora Vamos acompanhar essas operações aqui assim Deixa o índice andar Deu uma deslocada no preço aqui Eu vou pegar meu stop Vou subir, hein? Vou subir para 6,7,0, tá? 6,7,0 Se ele voltar, ele me tira com 100 pontos Beleza? Minha saída total ali no índice São 330 pontos Já não tenho mais risco de perder na operação Eu fiz uma parcial com 125 pontos Obvimentei meu stop Agora ou eu tiro 100 pontos com o restante dos lotes Ou eu saio com o meu Objetivo 100% aqui no 330 No 119,900 O dólar está enroscando um pouquinho Está chatinho o dólar, hein? Está enroscadinho, filho Vamos lá Entrega essa paçoca aí Que eu sei que você pode Tem que entrar alguém vendendo aí a 28 Para acionar um gatilho, né? Fundo anterior Ó, as médias estão começando a virar para cima Terminando essa barrinha de um minuto aqui Eu vou colocar o meu stop bem pertinho do zero, tá? Estou começando a não acreditar muito aí nessa operação E aí E aí E aí Olha o índice ali chegando. Falta só um pouquinho o índice. Acelera, filho. Foi a Petro que ajudou a gente. Estava com 1,9 de queda a hora que a gente abriu a operação. Ela está com 1,34 de queda agora. Olha, o índice se aproximando do nosso objetivo aqui, hein, gente? Faltam 30 pontos. Quê? Chegou a 15 pontos? Eu vou pegar o meu stop que está com 100 pontos aqui. Agora ele vai virar financeiro, tá? Eu vou subir aqui para 50 pontos, né? Então agora vai ser 150 pontos. Ou eu embolso meus 330 ali no final. Ou eu saio com 150 com o restante dos lotes. Que é mais do que eu peguei na minha parcial ali, que era 125. Beleza? O dólar ali no 31, alguém tem que enfiar ali 28, 27 pelo menos ali para pegar a minha parcial. O índice encostando no 900. Está chegando pertinho ali. Está sentindo o cheirinho ali do 900 ali, ó. Bovespa, 890. Chegou a 8,95 o padrão. Eu sei que você pode mais, senhor índice. Vou pegar esses 150 pontos de stop. Chegou a 10 pontos do meu objetivo, né, gente? Não vou entregar. Meu stop vai ficar aqui com 200 pontos agora. E gain total no índice. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá o arraso? Valeu. Ótimo. O índice já... Colocou uma graninha ali. Já está até passando os 19,900, né? A gente tem a questão do número redondo ali, que é um psicológico importante. Ó, o meu stop agora que estava de 5,5 pontos. Quando ele... Se ele pegar, né? Se ele pegar aqui o meu 27, eu vou colocar com meio ponto para frente. Beleza? O dólar está muito mais enroscado aqui. Neste momento eu vou pegar o meu stop e vou passar para 2 pontos apenas. Se eu tiver muito errado, ele vai levar 200 reais aqui com esses 10 contratos. Ele vai levar 2 pontos apenas se eu estiver errada. Se ele pegar o 27, eu que vendi no 34,5, vou colocar o stop no 34. Beleza? Não vai ter perda mais. Agora eu preciso que alguém enfie na cara do 27. XP tem 100 lotes comprando ali no 27. Vamos ver se tem vendedor... Apetitoso ali para enfiar na cara do 27. Parcial feita no dólar. E agora eu vendi no 34,5. O meu stop de segurança agora está aqui no 34, beleza? Agora eu vou ajustar aqui esse gain no dólar. Ele pode testar aqui essa média no 26,5 e dar uma enroscada, tá? Então eu fiz 7 pontos ali de parcel, saí com 60% dos meus watts e vou colocar a minha saída final aqui, no 21, que é a região do fundo anterior, tá? Não precisa ir muito longe do que está agora, não. Vou colocar aqui no 21,5. São 13 pontos de objetivo final. Por que eu mexi ali? Porque ele estava com a configuração de trade no índice, tá? Por isso que ele estava querendo pegar 25 pontos. Mas a ideia agora nem é essa, né? Eu já peguei aqui minha parcial com 7 pontos. E agora eu não tenho mais risco na operação. Beleza? Você viu como é bom fazer uma analisezinha antes, né? A gente traça ali o negocinho e vai. Agora, se tudo der errado, o mercado paga o custo e está tudo certo. Valeu, Diego. Estava com loss no índice? Que bom que deu tudo certo aí, hein? Fala, Rodolfo. 100% de aproveitamento, é isso aí. Paulo Costa, obrigada a você. Agora a gente vai fazendo a administração de stop, gente. Se o dólar chegar no gráfico aqui do 1 minuto, né? A gente estava baseado no 2, mas aí ele travou. Então, vamos basear aqui no 1 minuto. Se ele tocar a região do fundo anterior, que está no 425, a gente vai pegar o stop e vai baixar um pouquinho. Beleza? Agora eu vou reduzir aqui esse... Esse gráfico do índice. E eu vou dar uma olhada no gráfico do... Do milho. Porque eu quero ver como é que está andando a minha... Eu quero ver como é que está andando a minha operação de spread. Olha o dólar que está fanfarrão ali, hein? Está fanfarronando ali perto do meu ponto de entrada. É isso aí. Eu quero ver como é que está aqui. Estou tranquila aqui porque a gente já protegeu a operação, certo? Olha aqui, esse aqui agora. Está ali no 33, meu stop de segurança está no 34, hein? Vocês estão vendo que eu estou com uma dificuldade aqui, né? Pronto, o U e o K, agora foi. Agora é o seguinte, se ele passar para baixo da linha do 29 aqui, do 30, se ele ticar 29, vou pegar meu stop de 34, vou colocar em 33,5. Estou aqui acompanhando a minha operaçãozinha aqui do spread. Está dando entrada, hein? Está dando entrada na operação de spread aqui do CCM. Chegou a negociação aqui no 29, então meu stop agora é 33,5. Pode estar fazendo um pivô aqui, se ele pegar, pode ser que ele vai romper direto isso aqui, vai pegar 36, 38, 40. E aí, se ele fizer isso, pelo menos ele deixa meu ponto aqui na minha conta, né? Ou na conta de quem está operando aqui junto comigo. Beleza? Legal, Pedro. Chegou o stop de segurança no dólar. O dólar não desenvolveu o trade, mas ainda bem que o trade do índice andou bem. E é isso. Vamos chamar o carro forte hoje. Hoje, o setup do caixa eletrônico. Então, deixa eu passar aqui um pouco. Eu não coloquei o que tiro foi esse, porque ele não pegou o nosso objetivo ali, né? Foi um tradezinho um pouquinho mais lento. E o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no gráfico um pouquinho mais longo. É, não está deixando muita sombra. 27. Eu estou ainda acreditando na venda do dólar, viu, gente? Essa formação de topo aí. Bom, está segurando aqui nessa média mais longa aqui, que é de 20 períodos. Então, eu vou... 21. Eu vou esperar mais um pouquinho. Vamos ver se a gente acha um gatilho mais legal aí no dólar. Beleza? Eu preciso pegar um link aqui, galera. Vocês me dêem um minutinho só. E aí É, ele bateu ali e voltou. No 10 minutos, né? Ele tocou na média. Está voltando ali de novo. Vamos ver se ele faz um pivôzinho. Vamos ver se ele sobe um pouquinho. Vai pegar ali o 40, alguma coisinha ali. Vira para baixo de novo. Aí a gente vai ter um pivô armado. É aí que a gente vai. Tchau. Tchau. Bom, está lá o índice de novo na casa dos 19,900, 120. Enquanto isso, o dólar segue brigando ali nessa região aí. Nessa casa dos 30, né? 30 alto, 30 baixo. 30 alto, 30 baixo. 30 alto, 30 baixo. Tem. Caraca, tem uma senhora divergência aqui. Mas pela... Se você olhar só o preço, ele não está com cara de que... Gente, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu ver o negócio. Nossa senhora, dá até uma vontade, é verdade, dá até uma vontadezinha de vender, né? O stop ficaria ali no 120,020. Que é atrás desse monte de lote aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Vou aumentar. Ó. Seria uma venda escorada, né? Tipo, acreditando que isso aqui é uma muralha de apoio. Isso aqui é ordem de venda, tá? Tá aqui no 120. Daria pra fazer uma venda com o stop aqui no 0,20. Tá testando região de topo anterior. Só que quando eu olho o tamanho dos movimentos aqui das altas... Das pernas de alta, né? Ele não parece tão cansado. Parece que se romper ele vai andar uma bela pernada ainda. Mas sim, temos uma divergência. O que a gente precisa entender é se vai rolar um sinal no indicador de preço. No candle. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas sim, temos a divergência. Ele não está nem reticente nos rompimentos. Ele rompe com barra de força. Então, aí, eu não estou muito confiante pra vender índice agora, não. Deixa eu ajustar isso. Rompeu uma LTB. Pivô. Está vindo buscar... Justamente está testando agora o 120, que é a resistência anterior. Depois tem 120, 250. E depois do 120, 630. Olha lá, está indo. E o dólar está enroscadinho ainda. Eu vou colocar no minuto, que no dois ele estava travando, né? Então, está bom. Fala, Cíntia. Tudo bem? Ítalo. Obrigada. Ítalo, eu não olho ações. Quem olha é o Tiago. Ele ficou aqui de manhã até agora a pouco aqui falando com vocês sobre o mercado de ações. Eu não... Não é a minha praia. Desculpe. Eu faço cobertura aqui de índice, dólar e commodities. É isso aí, Jane. Está forte demais. Ele não está com cara de que vai cair, não. A gente está atento aqui, né? Vamos ver se rola alguma coisa. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O ombro e o ombro e o ombro e o ombro invertido no índice? Vamos ver. Eu achei ele meio... Nossa, dólar. Calma. Olha, gente. Perdi. Perdi. Perdi o gatilho da venda. Olha isso, gente. Já veio pegar o 3,5 aqui. Que tiro foi esse, galera? Leilão, tá? Leilão no dólar. No dólar padrão. Ai, gente. Eu adoro essas coisas. Pena que a gente não estava aqui dentro. É, não dá para pegar. Eu estava esperando ele fechar uma barrinha baixa aqui do 26. Para pegar o rompimento da barrinha. Mas aí, como é que vende agora no 390 com stop no 435? Não dá, né? Não dá. Beleza, galera. 38 segundos aí. 35 segundos. O dólar padrão volta aí. O mini dólar ainda está negociando. Tá? Tchau. 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 Fala Ricardo seus comentários são excelentes, obrigado eu que agradeço milho pós-usa gente, olha o dólar galera, vamos ver se a gente pega um troço aqui eu olho o milho sim, vou olhar sim calm down olha a pancada no milho aqui pegou 87,90 desceu 86,11 agora está quase fazendo um pullback está quase vindo testar aqui a linha de tendência de baixa rompida Bank of America corta a PIB do primeiro TRI após captar desaceleração desaceleração da atividade é galera, vou procurar venda de dólar eu estou muito chateada de não ter conseguido pegar esse gatilho aí no 25 mas não tinha como saber não tinha como saber então a gente fica em paz com as coisas que a gente não tinha como saber certo Obrigado. Estou achando que vem 73 aí, já, já, hein? A volatilidade está ficando alta. Deixa eu ver como é que está essa frequência aqui no 1 minuto. Está dando 8 pontos. Está suave ainda, hein? Depois dessa barca em 30 segundos, gente, ele desceu 28 pontos e meio. Depois de uma descida dessa, a gente ia ir pegar um tradezinho com um stop de 8, acho que é razoável. Reduzir a mãozinha aqui, né? A gente reduz a mãozinha. Nossa, Flávia, você colocou a ordem no 25? Eu estava querendo também vender no 25. Até acreditei ali no 403,5, mas eu achei que fosse levar o restante do dia para isso. Obrigado. 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 dólar agora, tá? Assim, ele engatilhou ali, enfiou 28 pontos e meio em 30 segundos e não voltou nada, ele continua caindo. Eu não vou procurar compra em dólar, a não ser que realmente esteja me dando uma configuração muito clara, técnica, com stop muito barato e com a mão muito reduzida. Ok? O dólar, ele tem... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, eu vou fazer assim, eu vou compartilhar outra tela, porque se não eu fico arrastando a janela, depois eu perco a janela e... Tá, vou fazer assim, ó. Vocês estão vendo aí? Essa tela? É um outro gráfico que eu fico acompanhando aqui. Então, o que a gente está vendo aqui, né? Ele tinha um suporte no 87, tem outro aqui no 80, e depois tem esse outro que está marcado no outro gráfico, que é no 73, que nós estudamos juntos aqui agora a pouca hora que eu entrei. Tá? Então, agora faz todo sentido eu voltar para a tela que estava antes, porque ele está caminhando ali em direção a outro suporte. Então, ele tem um suporte no 80 e depois no 73. Ele acabou de perder ali o suporte no 87. Até poderia rolar ali uma venda no 87 com stop no 93 para tentar pegar esse... Esse primeiro 80 e depois o 73. Mas agora eu vejo o quê? Olha, o tamanho das compras que estão vindo defender aqui essa região aqui de baixo, né? Vamos ver se ele dá uma respirada aí. E aí 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 Vendido no dólar, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, Mônica, pelo like. Calil, parabéns pelo trabalho, primeiro dia acompanhando você. Obrigada a você, Calil. Não consegui pegar essa venda de dólar, né? Eu abri uma venda de dólar no 34. Eu só queria pegar o 21. Acabou me tirando ali praticamente no preço, mas tudo bem. A gente está com um saldo bem positivo no índice. E o dólar está ali, ó. Já vem o 73 ali, já, já. Tem um suportezinho aí nessa linha do 80, mas aquele também não está dando muita bola. E aí a gente tem o ajuste de ontem lá no 69. Eu não vi hoje direito como é que estava a questão do ajuste, mas... Seja lá qual for, né, deve estar bem longe. Oi, Patrícia, tudo bem? Ok. Ajuste no 371. Entendi, está chegando lá, então. 4, 3, 4. Estava aqui. Caramba, hein? 56 pontos nesse dólar. 4, 3, 4. 5, 4. 5, 4. 5, 4. Essa pancada no dólar não mexeu em nada. É, é, mas... É que vocês ficam com a mente muito amarrada de acontecer uma coisa em uma coisa, tem que acontecer outra coisa em outra coisa. Isso aí, Jairo. É... 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 Para chegar onde chegou o sacrifício, caiu tudo que subiu hoje em minutos. Banco Central tem bala na agulha, né? É... Gatilho de venda no 27,5. E pulou uma carinha com a lágrima. É... 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 É isso aí, Skipper. Pô, eu tava com uma venda aberta ali no 34, né? Fiquei com medo de tomar stop ali, fui só baixando o stop e saí com um ponto pra frente. Depois de pegar sete de parcial, tá tudo bem, tá tudo certo, tô reclamando não. Obrigada, Jefferson, que feedback importante esse, hein? Isso é importante, cadê meu chefe pra ver isso aqui? Nós estamos bem pra frente hoje, olha, o milho, milhozinho tá apanhando, hein? Milhozinho tá apanhando, deixa eu ver aqui numa... Num site aqui que saiu de notícia. Milhozinho tá apanhando, hein? Milhozinho tá apanhando, hein? É Scalp. Eu quero três pontos e vou estopar também com três pontos. Beleza? Eu quero só o Scalp ali. O que vai acontecer? Ah, Marta, mas você tá com parcial. Sim, se ele pegar os três pontos que eu quero, eu vou baixar o meu stop, ele vai pro zero. E aí, depois a gente vê o que a gente vai fazer com esse... Com esse outro... Outra ordem de saída daqui. Beleza? Então, se sair negócio a 76,5, eu vou fazer uma vendinha de dólar. Depois eu abro aqui esse negócio da USDA, vou ter que abrir depois, galera, senão eu não consigo focar. De toda forma aí, quem quiser aproveitar a oportunidade de abrir o spread no Milho, aproveitem. Tá caro pra vender. É bom, né? Vender caro é bom. É, gente, relaxa. Se a gente não pega uma venda com o Banco Central, a gente pega outras operações, não tem problema. Já foi. Nem adianta mais ficar coisa. É isso aí, Otávio. Só não pode inventar a operação. Qual o prazo nesse prédio? É o Milho Maio com o Milho Setembro. Tá? É venda do Milho Maio e compra do Milho Setembro. Tá? É isso aqui, ó. Olha, pegou minha venda lá do dólar, hein? Pegou 76,5. Tem que continuar caindo, meu filho. Vamos pra baixo, pra baixo. Já pegou meu estoque. Achei que eu ia pegar um fluxo ali. Beleza, não peguei o fluxo ali na venda. Ele pegou 6,5 e subiu, galera. Eu simplesmente vendi a mínima do dia, por enquanto. Tudo bem. Estamos com saldo positivo ainda, né? Que a gente não é besta. A gente estava aqui fazendo gestão de risco, né? O que eu ganhei com 10 contratos, eu não vou perder com 5. E o que eu estava vendo aqui? Tá, o spread do Milho. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Rapidinho, tá? É uma oportunidade estatística. Eu postei isso daí no dia 4 de fevereiro, tá? É uma oportunidade que eu já vim acompanhando há algum tempo. Eu vi que o spread do Milho Maio com o Milho Setembro abriu demais. Ele costuma ser uma diferença entre esses dois vencimentos. A diferença costuma ficar entre 2 e pouquinho, 2,50, 2,36. Então, a diferença entre esses dois vencimentos costuma ser bem curtinho, ó. Tá vendo? Ele vem de um histórico aqui. E quando ele abre um pouquinho, ele acaba fechando depois. Oi, meu amor. Minha sobrinha aqui. Olha só, tá vendo? Ele abre um pouquinho e depois estreita. Aí ele começou a abrir demais. Ele começou a passar muito tempo aberto. Isso aqui começou a gerar a oportunidade de você vender o mais caro. De você vender o mais caro e comprar o mais barato, acreditando que essa diferença vai diminuir. Como aqui, por exemplo, diminuiu. Então, é uma oportunidade estatística de vender um contrato e comprar outro. São duas curvas de vencimento do mesmo produto. É uma operação que dura um pouco mais de tempo. Às vezes dura algumas semanas. Às vezes dura alguns meses. Mas é uma oportunidade bem interessante, tá? Então, isso é o que a gente chama de spread. Spread no milho. O PDF está disponível no site da XPXper. Eu vou pegar o link e postar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o link. Aqui, gente. Está tudo explicadinho. Venda de maio, compra de setembro. Eu comento de operação spread o que é, que não é direcional. Eu falo o motivo estatístico. Eu mostro a curva ali que eu estava observando. Entrada. Você vai vender o spread entre R$10,00 e R$8,50. Agora, eu estava fazendo a conta que estava em R$9,00 e alguma coisa. Então, está bom ainda para vender esse spread. A realização parcial, quando a diferença fechar em R$4,80. Quando e se ela fechar? O objetivo final, quando a diferença estiver em R$3,50. Isso aqui pode mudar, tá, gente? Conforme o trade for andando e se aproximando do vencimento de uma das pernas. No caso, o maio. Se chegar perto do vencimento do maio e não alcançar o objetivo, a gente sai do jeito que está. A gente tem que desmontar a perna, senão a gente fica com uma ponta solta, beleza? O stop loss é a diferença abrir e passar desses R$11,00 e R$7,00 e R$1,00 aqui. Tá bom? Aqui eu explico melhor sobre a operação. Então, eu comento aqui. Eu repito várias informações. O intervalo ideal de entrada está aqui. Eu falo que a diferença entre os vencimentos deve ser observada através da compra de um vencimento e venda de outro, não no último negócio, tá? Porque isso vai dar bastante diferença. O objetivo que a gente está querendo pegar aqui é R$3,50, né? Possibilidade de retorno entre R$5,00 e R$6,50. Transforma isso aqui em financeiro bruto, para vocês entenderem. E transforma a diferença ali, a entrada, a partir do ponto de entrada, para o ponto de saída com loss, para onde que pode ir o seu prejuízo bruto também. Eu falo em pontuação do contrato e eu transformo isso em reais também. Percebam que quando eu comento do stop loss, eu comento um ponto a partir de tal ponto, que é a saída com prejuízo, e aí eu comento que a partir de tal valor pode ser o valor do prejuízo se a operação não der certo, beleza? O cenário ideal eu comento aqui. O cenário não ideal eu comento aqui também. Capital mínimo sugerido por par R$5.500. Na verdade, você vai precisar de um valor muito menor que esse, mas é para você operar com segurança. Tipo, se você sair com loss e precisar de um spread ali para sair, de repente vai sair pior e não sei o quê, você não vai quebrar, não vai acabar com o seu dinheiro, não vai sair devendo na corretora, nada disso. Então, eu sugiro que você tenha pelo menos R$5.500 para operar um par desta operação, beleza? Mais importante que tudo isso que eu acabei de falar é você se certificar de que você é um investidor que tem perfil para operar esse tipo de operação, de entrar nesse tipo de oportunidade, tá bom? É renda variável, é contrato alavancado, você está operando com margem, não se esqueçam que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Belezinha? Olha, o dólar foi um fanfarrão, mas tudo bem, ele está consolidando agora aí nessa região de suporte aí na linha do R$380, ele não veio buscar o R$73, pelo menos por enquanto. Eu estou de olho, continuo de olho aqui, e vamos ver o que que dá. Mamãe, mamãe, mamãe. Ela já vem, tá bom? É, Emerson, você pode considerar 6 quilos para o par. A corretagem não é a mesma. Galera, essa questão de custo aí, eu não vou conversar sobre isso com vocês, eu vou pedir por gentileza, porque eu não sei, tá? Por gentileza, entre em contato com seus assessores de investimento, com o escritório aí de vocês. Eu sei que vocês podem negociar essas coisas, então, nisso daí, eu não vou me intrometer, tá bom? Corretagem de contratos futuros não é a mesma corretagem para mercado à vista. Bom, agora está tudo mais calmo, tanto o índice quanto o dólar. Pegamos um trade lindo no índice, hein? Meu Deus! Gente, me dá só um minutinho, eu preciso ajudar ela aqui, só um minuto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Voltei, gente, desculpa. Minha sobrinha estava precisando trocar a fralda, ela estava incomodada, tadinha. Desculpa. Desculpa. Agora, acho que até dá para pensar numa comprinha, né? Vamos ver aí uma recuperação? Vamos traçar um Fibo? Será que pega um 9,8? A gente pode comprar no toque da média, hein? Ou será que não vai tocar a média? Um minuto. Não. Paulo Costa, a única operação que eu fiz no índice foi de compra. Não. Olha Eu vou deixar uma ordem de compra aqui no 94, com o stop na mínima da própria barra, tá? Vai dar sete pontos. Eu vou diminuir a mão no dólar, né? Que eu já tomei um stop ali. Então, vamos ver. Se ele vier para cá, eu tomo ele no 4. Eu stop na mínima dessa barra aqui. Ele não vai voltar. Filha da mãe. Já ia largar ali a... Parcial no 3. 4. 3,5. Já rompeu o topo anterior ali. Deixa para lá. Já foi. Já foi. De nada, Paulo. Olha lá. Chegando perto ali do 3,5. Vamos ver se vira a curvinha aí. O ideal é que ele dê uma batida ali, pelo menos até o teste da mediazinha rosa ali, né? Sim, no índice foi ganho total. Aliás, foi uma belíssima operação, hein? Foi uma belíssima operação. E aí? E aí Martinha, posso tentar adivinhar o nome da sua filha? Olha lá, o 23,6 ali do Fibonacci em cima da linha rosa ali, da média rosa no 389. Eu vou tirar o Fibonacci daqui, tá, gente? O 61 tá no 412. Chegou pertinho ali da resistência no 3,5, fez a curva, voltou. Pertinho não, bateu no 3,5, né? É que ali tá no 59, não, tá no 3, bateu no 3. Tchau. 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 Não vem um 85, não? Mas o que é isso? Eu quero comprar 85. Tchau. 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 E aí A operação do milho do parzinho, ele vira swing a ideia é desmontar quando intervarde Exatamente, não é que ele vira swing a ideia é pegar uma operação mais longa mesmo, até descrevi no relatório ele pode durar algumas semanas e alguns meses então pode ser que a gente vá desmontar isso aí só lá em maio, quando virar o abril para maio a ideia é pegar essa distorção estatística e acreditando na volta da normal da normalidade Entendeu? E olha, eu coloquei um stop super curto aí nessa operação, viu gente? Super curtinho Chegou 85 milho, queria pagar 85 aqui Tem gente, o milho tem ajuste diário Ó, o índice agora deu uma consolidada Tchau 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 E aí Tchau Ah, o que aconteceu aqui, senhor? Porcaria. 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 de manhã, essa semana a partir de hoje eu só vou fazer transmissão na parte da tarde olha gente no 15 minutos olha gente se a gente estiver mesmo numa corretiva aí do dólar se ele perder essa mínima de hoje eu não duvido nada dele vir para o 350 350 é o fundo da onda 2 no 15 351 ali o som está ok, beleza e aí E aí Pessoal, a hora que eu estiver enxergando mesmo a oportunidade, eu aviso vocês, tá? Eu explico, eu comento os pontos aqui, por enquanto, eu não tô vendo nada de muito interessante, não. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Pronto E aí E aí E aí Alguém perguntou se a senhora compra ali no 85 Eu queria comprar no 85, mas quando as médias Estavam melhores ali, né, cruzadas Para cima e tal, aqui agora A média está cruzando para baixo, o dólar está Começando a ficar mais consolidado As barras estão bem menores Está deixando bastante pavio, corpo pequeno Então A gente tem que esperar, tá Olha lá É um tal de Bate, depois Vai, toma, tudo Aí, gente, 350, hein Leilão A contagem era o seguinte A Day que pediu, né, a Dayane pediu O que não entra hoje, galera Acho que essa semana ele não entra É isso aí, Marcel O que acontece? Vai ficar com o leilão aí Até a hora que abrir o leilão Enquanto está em leilão, ninguém negocia Ninguém entra, ninguém sai É exatamente isso Ó Deixa eu contar a onda aqui Para vocês O que eu estava O que eu estava vendo aqui, né Na contagem de onda, na real Eu estava vendo isso aqui, ó Esta possibilidade aqui 3, 4, 5 E aí a gente tem um A B A onda C, ela é a mais profunda Vocês já devem ter me ouvido falar isso algumas vezes E Ela Ela pode chegar até o fundo da onda 2 Se a gente tem onda 2 aqui, ó Ela está justamente No 350 Por isso que eu falei, ó Se a gente estiver na corretiva mesmo Isso aqui foi a 5 Isso aqui foi um A Isso aqui um B Isso aqui um C Então a gente poderia esperar o dólar aqui no 5,350 Só que daí eu comentei, ó O gatilho seria a perda desse fundo aqui Justamente desse fundo aqui Que foi onde Eu tentei vender Só que não rolou, né Entenderam? Pronto, voltou para o 62 já Leilão no dólar, galera Entrou um fluxo vendedor desesperado ali E olha lá Saindo já 69, 64,5, 67 A volatilidade está pegando no dólar, hein Não rola mais stop tão Aliás, se for stop curto Tem que ter objetivo curto também É scalp Scalp O mini ainda está travadinho E aí 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 Aqui, ó Minha telinha de De fluxo aqui Quem ficou preso no dólar no sentido contrário Ah, quem nunca, né Quer dizer, eu já Olha o índice batendo Galera, vamos pegar um trade de índice Vai Olha, 535 já Está abaixo do nosso ponto de compra A gente pagou 570 Saímos lá no 900 Vamos ver se a gente acha Algum gatilho legal aqui Deixa eu trocar Colocar no gráfico de novo O dólar ainda em O mini dólar ainda em leilão Vamos ver se a gente acha Alguma coisa interessante Nesse índice futuro aqui Tá? Tá? Obrigado. Obrigado. Está bem tenso ali o negócio. Eu realmente estava afim de procurar venda desde antes do leilão, mas... A volatilidade está ficando bem forte. E assim, acontece o leilão, daí a volatilidade cai abruptamente, aí aumenta a volatilidade, ele vai para a direção oposta, e aí vem o Banco Central de novo, quer dizer... Melhor ficar observando, né? A gente está se retraindo bem aí. Já pegou 38 de retração. Está trabalhando agora aqui num pedacinho rejeitado aqui do dia. E aí? E aí 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 Vai, carrega. Tá carregando ali. Foi, foi o Banco Central também, Fernando? Ele vendeu 5.700 contratos de swap. Vendeu ou não, né? Ele anunciou o leilão ali e vai vender entre 3,10 e 3,20. Daqui a pouco. Começa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lá. Obrigado. Obrigado. O índice futuro com 0,07 também de variação negativa, 119.580 pontos, tanto o índice à vista quanto o índice futuro. Obrigado. Cláudio, ações não é minha praia, não. Apesar de ter anunciado um determinado horário, o Banco Central pode antecipar ou retardar a entrada ou deixar de entrar? Não, se ele anuncia o que vai fazer, ele vai fazer. O impacto que a gente vê aqui no mercado futuro, né, é do anúncio do leilão, né? Oi, Piscinho. É, eu tô querendo vender esse índice, sim. Vou contar pra vocês o porquê. Porque a minha gatinha tá meando ali pra mim, bonitinha. Conta comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, A. Um, dois, três, B. Ó, um, dois, três, B. E parece que estamos numa perna C corretiva, né? Agora, observando aqui, a venda ideal seria perdendo essa faixa aqui, ó. Essa linha que eu acabei de traçar. Esse pedacinho aqui, né? O stop teria que ficar lá no 800. E aí, aqui, onde ele tá agora, seria parcial, com stop pro ponto de entrada, pra ver se ele ia buscar regiões de fundos anteriores, tipo aqui, 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 né? Dezenove e trezentos, que eu falei pra você, que também está passando pela média de duzentos. Essa região dos dezenove e trezentos. Jiba vem a semana que vem, galera. O Jiba e o Kim vem a semana que vem. Essa semana, eu e o Thiago. E aí, eu e o Thiago. Tô achando que ele vai voltar lá pros setecentos e trinta e cinco, hein? Mas daí, ali, eu queria que ali desse a venda. Ana, esse gráfico de trinta segundos só tem o Profit Pro... Só que eu saiba. E aí, eu e o Thiago. Meia, 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 zero, esse aqui. Dani! Tá fazendo aqui pra deixar um abraço, obrigada! Dani, a gente tem a nossa musiquinha pra gravar, né? Eu tô te devendo mandar a letrinha. Esqueci, não. Temos, é, Dani. A gente tem que combinar o encontro no Zoom também com as meninas. Você vai ver como é divertido. Obrigada, Diogo, pelo like. Dani, não esquece de deixar o like aqui também pra sua professora. Que atrevida, né? Já quer? Então, tá bom. Vamos agitar com as meninas lá pra gente combinar. A gente não pode se encontrar pessoalmente, mas pelo Zoom... A gente pode... Ah, JJC, eu tenho um talento pra escrever paródia que você nem imagina, viu? O dia que a Dani Moraes cantar, você vai ver. Você vai ver o talento. Eu não vou cantar nunca, né? Martinha, me responde. Agora eu tô aqui procurando. O que foi que ele postou que eu não respondi. Você trocou de foto no meio do chat aqui, é isso? Cara, eu não sei. Gente, eu sou grafista, tá? Eu até tenho um negócio de notícia aqui, mas não saiu nada na hora que o movimento tava acontecendo. O que eu sei é que o Banco Central entrou fazendo leilão de swap. Eu sei que isso faz o dólar cair. Mas não sei se tem discurso, se tem alguém falando, se tem alguém morrendo. Eu não sei. Não sei mesmo. Boa, Dani. Obrigada. A Bibusca. Boa tarde, Bibusca. A Dani tem em YouTube, gente. Vocês querem escutar música boa? Essa mulher cantando? Tá lá. E a Scala da Arena será assim, revendo por semana? Não. Excepcionalmente esta semana vai ficar eu e o Tiago. Mas a ideia, né? Tudo correndo bem. A semana que vem, volta todo mundo. Eu, o Giba, o Tiago, o Kim. Todo mundo. Vamos só que o dólar caro voltei com ele na lã. Ô, Bibusca, acredita que eu abri uma venda no 434? Fiz parcial com sete pontos. Estopei no... Estopei de segurança com um ponto para frente, né? Ele pegou minha parcial ali. Eu coloquei a compra no 33, né? Com a venda aberta a 34. Ele pegou meu estope, passou alguns minutos, entrou o leilão, enfiou ele lá. Aí, ó. Onde você está vendo aí. O dólar está mortinho agora. O dólar está mortinho agora. Aposto que o banco ligou para a Bianca antes, né? Né, Bibusca? E aí, ó. E aí E aí Dólar, esperança depois do ajuste, isso chega na sua venda. Pois é. Só um momentinho. Vamos ver aqui esse miolo aqui, ó. Vamos tentar ficar aqui. E aí Médio de 260 minutos, 5367,5. E aí 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 Bibusca, o que você está vendo aí agora para o índice dólar? Eu estou achando que o índice dá uma corrigida. Estou acreditando, né? Deixa eu apagar esse monte de... E aí E aí E aí Comprou no 67, Bibusca? Boa! Boa, garota! Eu queria comprar no 350, mas pelo jeito ele não vai, né? Está bem fraquinho agora. E aí E aí Levar o 75? Ah, esse topinho aqui, né? É verdade. Se você está falando de Bibus 62, está curtinho, hein? Está legalzinho assim. Olha aí O 75 vindo. Está com medo? Ah, mas dá medo mesmo, caramba. Depois o cara cisma de fazer mais um swap, aí leilão de swap. E como é que a gente fica, né? Não, não, não. Gente, eu estou... Eu estou querendo pegar uma venda de índice aqui para sair no 19... 250, por ali. Só que aí a mediezinha está cruzando. Eu vou deixar um gatilho aqui. Sabe tudo essa... Ah, a Bibusca. Eu lhe conheço, né? A gente operava junto. A gente operava igual, inclusive. Sem saber, né? Sem saber que a outra estava operando. A gente operava junto. Quer dizer, a gente operava junto, sabia. Mas não sabia que estava entrando no mesmo ponto, né? Olha, eu vou deixar um gatilho de venda no índice, mas eu vou deixar... Eu vou entrar bem pequenininho, tá? Porque ele está me deixando num resultado tão legal aqui que eu não vou arriscar perder 400 pila nesse troço aqui, não. Eu vou largar uma venda no 570, exatamente no ponto onde eu comprei antes. Tá? O meu stop vai ficar ali de... Eu vou ter que aumentar esse stop aqui. Ah, não. O stop está no topo anterior. São 125 pontos para 125 de parcial. Se pegar a minha parcial, o que eu vou fazer? Pegar o stop e baixar para o zero. Certo? Baixar para o zero. Desde que ele se afaste um pouquinho mais ali, né? Ele tem que pegar e descer e vir para cá. E aí, beleza. Coloco no zero. E o meu objetivo final vai ficar aqui no 320, não. Eu acredito que ele possa vir buscar a linha... Os 240... Vou deixar no 250. Beleza? Tem uma vendinha aí de... De índice. Dólar vai lá para 86, hein, Bibusca. Perdi o gatilho aqui. O stop está longo. Já não vou mais. Ah, Bianca da Cova no 88. Beleza. Eu estou vendo ali o 96, 98 por ali. Esse miolo aqui, ó. Traders telepatas, não é, Bibus? Quase isso. Pegou minha venda de índice. Ah, minha nossa. Agora começa o festival do sobe e desce. Entrei pequenininho. Vamos ver. Eu tenho fundo anterior aqui no 490. Minha parcial está no 445. Teretapia. Teretapia. Bibusca, você sabe que você escreveu. Ai, gente. E aí, gente. Não, Alexander, a XP tinha Xdex, mas a Xdex fechou. Olha lá, o dólar. O dólar não, o índice. Estamos vendidos ali no 570, já está negociando ali no 560, 10 pontinhos ali a nosso favor. Vamos ver se o Bovespa desce mais um pouquinho. O Petro voltou a bater. O Petro, 3 ali com 2,2 de queda. O Bovespa cedendo 0,11. O Bovespashaped. O Bovespa. O Bibusca, quando que você vai passar para o Profit, Bibusca? Aqui a gente tem um chat, a gente consegue conversar aqui pela plataforma. Vem a dólar. Será que vai dar um que tiro foi esse de novo aqui? Está ficando bom para o nosso lado. Vamos tocar uma música em homenagem à nossa operação do índice? Ah, está acostumado. Ah, beleza, Bianca. Tudo bem. A gente conversa pelo WhatsApp mesmo. Pelo WhatsApp, pelo Telegram. Pelo WhatsApp, pelo Telegram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É para baixo o índice, é para baixo. O índice não joga areia, não, índice. Se não virar aí, eu vou ter que tirar esse trade aí no stop mais curto, hein? Olha ali o histograma, os dois virando para cima já, se não é legal. E aí, galera, eu não sei se eu podia falar isso, Bibis, mas a Bianca é a pessoa mais low profile da vida, o perfil dela é bem fechado e eu tive que conhecer ela durante um tempo ali, hein, para chamá-la no Insta. Passa o seu contango, Bibisca, também. O índice chegou perto aqui da nossa parcela e veio pegar aqui o fundo anterior, está vendo? Direitinho, ó, no 485. Exatamente aqui, ó. Lembrou desse ponto aqui e fez a curva ali para cima. Tem que vir mais para baixo, querido. E aí Galera, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Para a Bianca, eu vou falar, eu vou exigir de Bianca amanhã a presença. Amanhã o Thiago Alvarenga vai... Eu vou baixar o stop, tá, galera? Está dançando muito aqui no ponto de entrada, veio testar um topo aqui e se ele romper ali é pivô. Então, meu stop agora é de 80 pontos, tá? Se ele bater nesse 570, segurar, virar para cima e eu romper 65, 0 é pivô. E aí eu prefiro perder 80 do que perder 125. Beleza? Amanhã o Thiago abre a sala com vocês. Ele fica até umas 10 e, sei lá, 10 horas. Vai ficar das 9 às 10. Ele vai fazer abertura aqui com vocês. E eu vou ficar o dia inteiro. O dia todinho. Teremos intervalos? Teremos intervalos, lógico, né? Sim, vamos fazer uma live hoje. 7 horas no meu canal no YouTube. Eu não coloquei o aviso lá no... Não, coloquei sim. Sim. É, a gente vai ter que falar dessas questões aí de abalo psicológico. Da galera que opera com um contrato e está ficando abalada, pelo amor de Deus. E não é nem a questão... E não importa se opera com 50, com 100 contratos, com um contrato. É só para deixar uma orientação para vocês, ou uma ajuda mesmo nessa questão de lidar com as emoções, né? No trade. Overdose. Eduardo, você sempre vai identificar isso, só que você nunca vai saber quando que é topo, quando que é fundo de histograma. Eu não sei quais foram os parâmetros do seu backtest, eu não posso te responder. Estou vendo o dólar batendo tudo ali. Deve testar ali o 70,5, 71 e virar para cima de novo. Olha, tem um pedaço aqui para enroscar, ó. Aqui, está vendo? Aqui, ó. Ô, meu Jesus. Ele enroscou aqui, passou, lembrou daqui, ó. Uh! Seguimos com o tradezinho do índice ali. Tem que perder esse fundo no 4,85 aqui, no 480, e pegar minha parcial no 4,45. Lembrando que a minha relação risco-retorno melhorou, né? Porque eu puxei o meu stop ali de 125 para 80 pontos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá ficando chato esse índice, hein? Tá ficando chatinho. Olha só, dessa vez, aqui no 30 segundos, a gente percebe, né? Que o fundo ficou um pouquinho mais alto que o anterior, pouca coisa, né? Ele fez aqui marcação no 500, e no fundo anterior ele fez marcação no 490. A gente tá percebendo que ele tá dando uma consolidada por aqui. Eu vendi um miolo de congestão, acreditando num rompimento para baixo, mas agora ele tá sinalizando para mim que tá querendo buscar as partes mais altas da consolidação. Se ele chegar no 650, eu vou estopar aí com 80 pontos. E vamos ficar de olho numa próxima oportunidade aí. Vai ficar essa espinha de peixe aí, pavio para cima, pavio para baixo, aí fica muito ruim demais. E busca, conta demo, conta real. É bem isso mesmo, ó, deu stop loss no índice ali. E busca, conta demo, conta real. Não temos operação no dólar, galera. O índice tá mega consolidado, tá com cara de buscar lá o 680, que é bem onde tá passando agora no gráfico de 2 minutos, a média de 50. A média que B busca, adora. Olha ali, ó, 680, ali tem a média de 50 no índice. Olha ali, não dá para vocês olharem, né? Porque não coloquei a média aqui, eu tô olhando no gráfico do lado. Então, ele tá trabalhando entre a média que eu amo, que é a de 99, que tá lá no 500. E a média de 50, que tá em 675. Não sei, Álvaro, não sei dizer. Hoje, então, vai colocar a entrada no mini dólar, a tendência contra a operação. Não seria a sua operação contra a tendência, Jorge? Galera, ó, 15h44, como eu vou com vocês hoje até 5h30, eu vou fazer um intervalinho aqui, tá bom? 15 minutinhos? Eu volto 4 horas e aí a gente vai direto até 5h30. Tá bom? Não é, Jorge? Eu acho que é o contrário, né? Ai, gente, vocês são demais. Vamos, Bibújica, tomar um café? Cadê a Luciana, aquela coisinha lá? Panfarrona. Então tá, gente, vou escrever aqui o intervalinho e aí a gente volta daqui a pouco, tá? Que amanhã, amanhã vocês vão saber o que é passar um dia comigo. Amanhã vai ter música, vai ter vídeo ligado. Amanhã vai ter um monte de coisa aqui. A sala é só minha. Quero nem saber. Faz tempo que eu não desenho o meu cafezinho aqui, né? Uh! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto